Boa tarde, Breno, Érica, o meu nome é José Marcos, professor de Química do IFES Campus Vitória, sou coordenador dessa sala, tenho honra de estar com o professor Breno Rodrigues, que é meu colega lá de coordenadoria, colega de longa data lá do IFES. A gente pode começar, Érica, fique à vontade, você tem oito minutos, depois haverá cinco minutos para as perguntas, ok? Liga a sua câmera, por favor. Ok, boa tarde, acho que ela está iniciando. Boa tarde, a gente vai apresentar. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Eu acho que já está indo. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Eu acho também. Ok. Então, deixa. Então, tá bom, deixa. Tá ótimo. Boa tarde, gente. Eu me chamo Érica Maciel e eu vim apresentar o trabalho intitulado Quimicast, o uso do podcast no ensino de cinética química. Esse trabalho também foi desenvolvido pelas alunas Harrison Fontes e Tainara Regina. Teve como professora supervisora a professora Karina Garcia e como coordenador Claudinei Andrade. Então, como a maior parte dos trabalhos do PILID, a gente começou a realizar esse trabalho no cenário pandêmico, em que as aulas já tinham acontecido de forma remota e que ainda continuavam acontecendo de forma remota. E as ferramentas digitais, elas começaram a ser essenciais para o trabalho com os alunos. Então, pensando em novas oportunidades para o processo de ensino e aprendizagem, a gente buscou utilizar um método um pouco mais inovador para os alunos, porque eles ficaram utilizando o Google Sala de Aula. E lá no Google Sala de Aula era postado atividades, como textos e formulários. Então, a gente buscou algo que fosse além disso. Então, fizemos o podcast com uma forma mais dinâmica. Esse trabalho foi desenvolvido com os alunos do terceiro ano do ensino médio, na Escola Francelina Carneiro de Setubal. E a proposta, ela consistia na realização de um experimento caseiro, que os materiais, eles foram de fácil aquisição, para trabalhar a temática dos fatores que influenciam a velocidade da reação química. Os objetivos da intervenção, então, foram de criar um experimento caseiro de cinética química, difundir o ensino da química através das ferramentas digitais, utilizar o podcast como forma de ajudar os alunos na assimilação dos conteúdos e no desenvolvimento de sua autonomia, e analisar os materiais produzidos pelos discentes através da abordagem trabalhada de cinética química. Então, nosso referencial teórico, ele foi dividido em três partes, sendo a primeira dele dividida na parte em que a gente começou a trabalhar o aluno no centro do processo de aprendizagem, em que esse aluno se tornaria um aluno mais autônomo. Então, a gente abordou a metodologia do trabalho independente. Na segunda parte, então, a gente fez como tecnologias da informação e comunicação na educação, e na terceira parte foi a experimentação no ensino da química. O desenvolvimento do trabalho. O trabalho, ele foi desenvolvido em alguns meses com os alunos, e a gente desenvolveu um trabalho em algumas partes, porque esses alunos vieram já de um período de forma remota. Então, para trabalhar com cinética química, a gente fez uma revisão dos conteúdos que seriam necessários para que esse aluno entendesse o conteúdo de cinética química. A gente fez um exercício de nivelamento, e para esses exercícios de nivelamento, a gente fez umas videoaulas, né, respondendo esses exercícios. Fizemos também um mapa mental que continha os pontos principais sobre a temática de cinética, um formulário avaliativo com a temática da cinética e alguns conteúdos que a gente abordou no slide de revisão. E, por fim, a gente disponibilizou um roteiro com as instruções para ele realizar o podcast. Então, aqui são as imagens dos trabalhos que a gente fez, né, são bem curtinhos, assim, essas imagens. E o desenvolvimento do quimicast. Então, o quimicast, ele consistia na gravação do áudio, em que o aluno, ele ia falar as observações que ele teve na prática que ele fez. Então, a gente utilizou uma pergunta norteadora para que ele conseguisse focar, né, no que ele ia falar no seu áudio. E os experimentos, eles foram utilizados materiais, seis copos do mesmo tamanho, ou eles utilizaram dois copos do mesmo tamanho, lavando eles depois de cada teste, três pastilhas infervescentes, vinagre e água. A primeira parte do experimento foi para que ele visualizasse a temperatura em que a solução, em que a pastilha infervescente, ela ia entrar em contato. Então, a primeira temperatura no copo foi de água quente, outra de água fria, em que a pastilha, ela foi colocada nos dois copos ao mesmo tempo, e ele ia visualizar qual pastilha ia dissolver mais rápido em determinada temperatura. A segunda parte foi a superfície de contato, em que o distante, ele pegou, a pastilha dividiu ela em duas, e uma dessas partes, ele pegou e triturou ela, e colocou nos copos. Então, ele ia visualizar como a pastilha que estava dividida de forma inteira ia se dissolver, desculpa, estou um pouco nervosa, ia se dissolver naquele meio, e a que estava triturada ia se dissolver. E a terceira parte do experimento foi as concentrações dos reagentes, em que em um copo estava um dedo de vinagre e água, e no segundo copo, três dedos de vinagre e água. Os resultados de discussões. Então, no formulário que a gente disponibilizou para eles, 44,15% das perguntas que fizemos obtiveram acertos. A gente até considerou essa porcentagem boa, porque 60 alunos dos 70 conseguiram responder este questionário. Ele ficou lá no Google Sala de Água para que eles respondessem. Em relação ao experimento caseiro do podcast, dos 70 alunos, só 37 conseguiram produzir o podcast, mas a gente considera um valor razoável, assim, até bom, porque alguns alunos não possuíam smartphone, computador, e não puderam gravar também esse áudio do experimento. Mas, segundo a professora supervisora, eles tiveram, assim, todo o acesso de todo o material que a gente postou na sala, e também tiveram acesso para fazer esse experimento com o roteiro. Nas perguntas que a gente fez, norteadoras, no final dele, tinha o que ele achou de fazer e realizar esse procedimento. E a gente separou alguns relatos, mas eu não vou falar todos, porque o tempo é meio curto. Mas o relato do aluno 1, né, que a gente colocou aqui, ele falou, achei de grande aprendizado ver na prática como as reações realmente funcionam, foi muito interessante, e até me diverti, de certa forma. E o aluno 3, que ele fala, o experimento foi divertido e inovador, formas práticas de aprendizado ajudam a fixar o conteúdo mais rápido e mais eficiente, hashtag química por amor. E o 4, que ele falou, que se sentiu na série se assar, então a gente achou importante, assim, colocar nos resultados das discussões dessa parte. Então, a conclusão. Ao longo do projeto, foram utilizados diversos recursos para incentivar a autonomia do aluno. Os resultados obtidos após a aplicação e finalização da atividade constataram que 37 alunos realizaram a confecção do podcast e relataram que a atividade foi dinâmica e significativa para o seu processo de ensino e aprendizagem na assimilação. E a experimentação trouxe para eles uma experiência mais interativa, contextualizando, assim, os ensinamentos de cinética química. Conclui-se que a proposta de utilização das tecnologias integradas a comunicação, que são as tecnologias digitais, juntamente com a experimentação caseira, possibilitou uma aprendizagem autônoma e significativa para os discentes. Então, os agradecimentos, né? Agradeço a Instituição Francelina Carneiro Setubal, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campus Vila Velha, né? Pelo ensinamento, pelas oportunidades, a coordenação da CAPES, ao coordenador, Claudinei Andrade Quilomeno, e a professora-supervisora, Carolina Garcia Alves Aco. Essas são as referências que usei na apresentação. Muito obrigado, Érica. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. A gente passa a palavra agora ao professor Breno Rodrigues, que é avaliador da sala. Cinco minutos para sua avaliação, Breno. Bom, primeiro, gostaria de parabenizar a Érica. O seu trabalho ficou bem interessante, bem legal. Sua apresentação foi ótima. Apesar de você estar nervosa, achei que sua apresentação foi ótima. Você podia ter respirado mais, achei que você ia desmaiar. Mas tudo bem. Eu entendo, eu entendo. É pouco tempo. E muita coisa. É muita coisa para falar. Eu achei interessante essa ideia do podcast como em forma mais dinâmica. Achei que vocês poderiam ter... Achei interessante. Você está em qual período, Érica? Desculpa a pergunta. Agora eu estou indo para o sexto. Começo o sexto agora. Ah, beleza. Só para ter uma ideia dentro do curso. Eu achei interessante a ideia de você trabalhar com a formação social da mente com o Vigotsky. Mas achei que vocês poderiam ter usado um pouco mais de metodologias ativas. Vocês falaram a base das metodologias ativas, mas você não se referenciou efetivamente a elas. Mas achei interessante. Eu acho que gostei do trabalho muito por conta disso, do aluno como protagonista. Entendo que o objetivo do trabalho era vocês verem a relação dos alunos com o conteúdo da cinética química. Acho que vocês não devem abandonar esse trabalho ainda, porque ainda tem, assim como um porco que a gente aproveita todas as partes, ainda tem coisas para trabalhar. Por exemplo, uma crítica, e não falar contra, mas pensar a respeito de como usaremos tecnologias se os alunos não têm essas tecnologias à disposição. Achei interessante e acho que é uma oportunidade de vocês problematizarem toda essa coisa da pandemia, toda essa coisa que a pandemia se colocou. Então, acho que vocês ainda têm coisa para discutir dentro desse trabalho. o slide com revisão de conteúdo que eu não achei interessante. Como vocês trabalharam no podcast, como vocês trabalharam com formação de podcast e tal, e depois entrevista com os meninos, ou relatos dos meninos, achei que vocês poderiam ter feito uma coisa mais dinâmica. porque, como você disse que vocês trabalharam com os meninos como centro, e aí vocês produziram slides com revisão de conteúdo. Acho que talvez fosse mais interessante se vocês partissem da formação de uma roda de conversa ou alguma coisa para os meninos dizer o que eles acham. Aí vocês teriam... Eu acho assim, o aluno é o centro da atenção, mas eu vou dizer o que ele tem que saber. Então, acho que ficou meio truncado o que você queria fazer com o método que você usou. Acho que ficou meio truncado nesse ponto. Outra coisa que me incomodou um pouco, mas eu entendo que é uma coisa muito da área das ciências exatas, quando a gente pesquisa, mas com a educação me incomoda muito, que é basear se deu certo e deu errado em números. Eu acho que, quando a gente mexe com a educação, se basear exclusivamente em números, a gente falseia muitos resultados. Eu acho que é... Você pode dizer que o trabalho foi bom, vocês gostaram e tal, mas acho que a 44% isso, não sei o quê, a gente trabalha numa dimensão muito exata de uma coisa que não é exata, que é a educação. Eu acho que a gente precisa, de repente, repensar esse meio de análise. A gente transforma uma coisa qualitativa numa coisa quantitativa, e o quantitativo se justifica, como se ele se auto-justificasse. Então, eu, particularmente, não estou dizendo que o seu trabalho está ruim por causa disso. Estou dizendo que estou... Problema... Eu só vim trazer questões. O seu trabalho... Eu comecei dizendo, o seu trabalho está ótimo. Eu vim trazer, eu vim provocar você a rever o seu trabalho. Eu acho assim, eu gostei muito, achei muito legal a ideia, e acho que você... Eu sei que acabou o trabalho, vamos partir para outra, mas eu acho que existem formas de você rever esse trabalho, trabalhar de outras... por outros vieses, e isso pode até virar, de repente, um TCC, o seu trabalho de final de curso, alguma coisa assim com outras... Outras... Outros vieses, outras maneiras. Achei interessantíssimo quando você falou assim, que o aluno, me diverti de certa forma, como se aprender não pudesse ser divertido, como se tivesse sido ligado a sofrimento. Olha o tamanho da capacidade que você tem de pensar isso, me diverti de certa forma. E eu quero saber assim, Érica, não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu queria saber assim, o que você achou de fazer o trabalho? Qual foi a experiência que você colocou? Você fez o relatório, o relato está perfeito, entendi, beleza. O que você se melhorou ou começou a pensar diferente enquanto professora? Enquanto futura professora de quem? Então, esse trabalho, ele foi um pouco desafiador, porque a gente trabalhou de forma remota. Foi por isso até que a gente fez o slide de revisão, porque esses alunos já tinham vindo de uma forma mais remota, e a gente não tinha tanto contato com eles, porque alguns não tinham aparelho, então eles iam na escola para buscar o material didático, e por isso que a gente acabou fazendo esse slide de revisão, porque eles estavam com uma defasagem muito grande. A gente fez esse slide e pensando, ah, ele vai aprender ali, vai conseguir ver e visualizar algumas coisas que ele precisa, só que os alunos, eles não terem essa forma de aparelho para acessar mesmo, me possibilitou visualizar assim, no ensino, o quanto a gente precisa da instituição escolar, atualmente, mas o quanto a gente está atrasado no desenvolvimento também, porque os alunos, eles acabaram não conseguindo, a maior parte deles não conseguiram fazer esse trabalho, mas me possibilitou mudar a minha forma de trabalhar também, porque antes eu só pensava em sala de aula, e agora eu consigo trabalhar na sala de aula com eles, e também consigo trabalhar de forma remota, tentando integrar tudo que eu sei ali do ensino presencial para o ensino mais remoto mesmo, como eu já tinha falado. Então, eu acho que esse período pandêmico, ele me tornou uma professora, vai me tornar uma professora, futuramente, que vou saber lidar nos dois períodos, tanto no presencial, tanto no formato online. Está ótimo, muito obrigado. Acho que era isso que eu tinha para contribuir, Zé. Obrigado, Breno. Obrigado mais uma vez, Érica, parabéns pelo seu trabalho. Dando prosseguimento, segundo a nossa planilha aqui, nós vamos convidar a Mariana. Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Eu posso me antecipar, a Mariana, ela mandou um e-mail, mandou um zap para mim, que ela estava com problema com os filhos dela, estava chegando em casa, ela ia se atrasar um pouquinho. Sem problema. E nós estamos com o projeto, pode ser? Pode ser, pode ser. Beleza. Passamos isso. Primeiro, boa tarde para todos, os colegas e professores, avaliadores. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, eu acho que é nessa opção. Conseguem ver aí? Conseguem, tá aceso. Beleza. Eu trabalho com o professor Juliano, ele é meu orientador, a gente trabalha no departamento chamado LASEMP, onde a gente trabalha voltado a desenvolvimento de pesquisas relacionadas à cerveja, lúpulo, tanto o processo fabril, quanto o processo químico da cerveja, e também relacionado a aspectos produtivos do próprio lúpulo. tá? Tá? Então, eu, como tenho uma facilidade para a área de eletrônica, sou técnico, e agora cursando química industrial, eu fiz uma proposta para desenvolver um equipamento para desidratar o lúpulo, secar o lúpulo. Tá? Hoje, o processo de cerveja no Brasil, deixa eu baixar o slide, peraí que eu não estou conseguindo baixar o slide, só um instantinho, obrigado. Pronto. Eita. Pronto. Cerveja hoje no Brasil tem uma produção muito grande, Brasil hoje é o décimo terceiro ou décimo nono, se não me engano, em consumo de cerveja no mundo. Fabricação, nem tanto. Mas o Estado do Espírito Santo, ele desenvolveu muito na produção do lúpulo. Quando o lúpulo veio para o Brasil, que não é um cultivar normal aqui no Estado, nem no Brasil, quando ele veio para o Brasil, ele veio para a Serra, porque achava-se que em uma região mais fria, ele iria se adaptar melhor, porque ele vem de países europeus e tudo mais. Acabou acontecendo que uma variedade dele se adaptou muito bem e em regiões frias e até em regiões não tão frias assim, em tempo de clima mais ameno, mais temperado. E o Espírito Santo provou ser uma região que tem um grande potencial produtivo para o lúpulo. Incluído, nós temos já alguns produtores, várias fazendas, cerca de 23 ou 30 fazendas que estão em processo produtivo e já desenvolveram bastante a produção. Eu tenho uma parceria, nós, do departamento, temos uma parceria com um rapaz que ele é advogado, mas ele tem um cultivar de lúpulo e nós fomos lá avaliar, incluindo, testar, coletamos o material deles para teste e tudo mais. Só que o grande problema não é na produção e nem somente na produção, o problema também é relacionado ao processamento do lúpulo. O lúpulo, na Europa, ele é processado de que forma? Ele é desidratado, embalado, prensado e vendido. Esse processo de desidratação lá é muito gigante para toneladas e toneladas de lúpulo. São aquecidos com turbinas a gás que promovem o aquecimento do ar e o arraste da umidade da água que está contida na flor do lúpulo, só naquele pônezinho que é o processo. A gente tem essas fotos aqui para poder fazer essa, para mostrar para vocês o pônezinho, caso alguém não conheça ainda. Se alguém quiser passar no oratório, nós temos a flor lá para vocês pegarem mesmo para ver como é que é, não tem problema. Então, esse processo é muito dinâmico e muito volumoso. E esses equipamentos são extremamente caros, extremamente caros. E importá-los para pequeno produtor, fora de questão. Então, nós começamos a estudar um jeito de fazer com que nós tenhamos uma desidratação com qualidade, com qualidade, onde você vai manter os alfa e beta ácidos que têm grande importância, mantendo eles na flor, sem causar uma degradação dele ou oxidação ou evaporação e também que seja um custo acessível para o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor não vai gerar 20 toneladas de lucro. Ele está ali, ele tem 30, 50, 100 pés que vai dar uma tonelada, uma tonelada e meia de mil quilos de lucro. Eu acho que nem isso não chega. Eu estou extrapolando para alguns produtores que eu conheço que têm uma condição de produzir mais. Então, nós pensamos, bolamos esse processo todo para poder criar esse equipamento. Deixa eu mudar o slide aqui que eu vou escrever para vocês. Opa, acho que acelerei de mais aqui. Aqui tem alguns dados que são nossos objetivos de desenvolvimento. E esse aqui seria uma versão de teste. O que consiste? No estudo que nós fizemos, os alfa-ácidos, as características aromáticas que o núcleo promove a cerveja, eles têm que ser mantidos para um processo de desidratação abaixo de 40 graus. Seria uma desidratação a frio, porque o volume também é pequeno. Então, a gente tem pontos específicos a ser explorados. Primeiro, que é a temperatura, os 40 graus que a gente precisa. Segundo, o volume de lúpulo que vai ser desidratado pelo produtor, que também não é tão grande. Então, nós bolamos uma estratégia. Nós criamos um sistema de aquecimento e resfriamento. Por que o resfriamento? Essa parte do resfriamento vai fazer com que a gente tenha uma condensação do vapor extraído, tornando o ar mais seco para que ele possa ser novamente aquecido e possa fazer uma extração mais concisa da umidade que estão nas folhas. Então, essa é a ideia básica. A gente vai aquecer o ar até uma temperatura de 40 graus, o mais próximo possível. Vamos, no processo, depois que ele passar pelas flores, ele vai carregar, arrastar aquela umidade, aquela água contida, e no processo ele vai retornar internamente na máquina, onde ele vai entrar em ponto de orvalho, com controle de temperatura também, e vai descarregar toda essa umidade, o ar vai ser separado da umidade, porque ela vai estar mais poesa ali, e vai espesar e acumular no fundo de um vasilhame, e vai retornar para o processo de aquecimento. Ele vai ser aquecido e vai repetir esse processo quantas vezes forem necessários para a remoção. Para a remoção da umidade nas folhas. Por que a ideia do aquecimento? Porque a gente precisa de um pouco de temperatura, não tem jeito, para a gente poder forçar ali o arrasto da umidade. E a condensação é importante porque se a gente usar ar externo, nós vamos estar vinculados à umidade ambiente. Então se o ambiente estiver úmido, a umidade relativa ali no ar que vai ser aquecido também não vai ser tão agradável assim. Então a ideia é manter uma circulação, uma cúpula circular de ar, e aonde esse ar vai ser retirado da umidade dele e depois aquecido e passando pelas folhas. Incluindo também uma unidade de tratamento do ar com ultravioleta, com UV, para evitar que haja disseminação de algum contaminante dentro do processo ali. Esse equipamento ele vai ter uma unidade, esse primeiro módulo aí tem uma unidade de controle totalmente automatizada, vamos usar inicialmente Arduino mesmo para fazer o protótipo, depois eu pretendo trabalhar com uma versão de um processador que tenha mais recursos. Ele vai ser automatizado porque o importante para a gente é ter um controle preciso disso aí inicialmente, analisar o processo como um todo e obter as especificações tanto de temperatura quanto de umidade que está passando ali, incluindo o próprio sistema vai se basear nisso aí para poder fazer a condensação. Conclua, Tarciso, por favor? Oi? Conclua, por favor? Ah, tá. Então, já estamos concluindo praticamente. Esse é o processo da máquina que vai fazer. Nós passamos pelos primeiros passos, nós fizemos os testes, aqui a gente tem uma unidade de resfriamento, eu estou usando uma placa Peutier, essa placa Peutier ela vai, ela aquece numa extremidade e na outra extremidade ela refrigera por efeito Peutier, nós vamos usar o próprio lado de aquecimento dela, resfriando esse lado com o ar frio para fazer o processo. Aqui a gente tem um resumo, todo o controle vai ser um controle eletrônico para poder fazer esse processo de controle de temperatura. Nós não pudemos concluir porque dependia de muitas coisinhas de verba também e equipamentos e processos eletrônicos e acabou que com essa pandemia a gente acabou ficando engatilhado. E foi bom, ruim por um lado, bom por outro que a gente acabou modificando o projeto, nós vamos fazer ele apenas maior e não o processo é o mesmo. Isso aí é um protótipo que a gente pretende colocar ele em teste agora em janeiro porque é a época de colheita do looping. Então a gente vai poder fazer os testes dele diretamente com o material esperado, ter um processo, um teste mais real. Ok? Esse é o projeto que nós estamos apresentando. agradeço ao professor Juliano pelo apoio e também a todos vocês que estão assistindo aí e espero que possam vir ver o nosso trabalho funcionando. Aqui nós temos algumas fotos da ideia básica, esse aqui era a unidade individual, a gente vai fazer um módulo maior. Aqui nós já temos os circuitos eletrônicos já estão prontos para fazer a parte de controle, tanto de ventilação quanto controle de temperatura através da placa Peutier e a placa de auxílio de controle. Temos as referências que foram usadas para a coleta das informações e é isso aí. Obrigado, Tarcísio, parabéns pelo trabalho. Professor Breno, cinco minutos para a sua avaliação, por favor. Bom, primeiro também gostaria de parabenizar o Tarcísio e o professor Juliano, muito interessante. Eu queria perguntar, Tarcísio, porque como o trabalho é mais técnico, aí a gente envolve mais perguntas. Como foi o processo final? Você conseguiu terminar? Eu não fiquei, não ficou claro por quanto até do tempo da apresentação. você conseguiu terminar o protótipo? Professor, nós fizemos testes em partes modulares dele para poder avaliar a possibilidade do uso dessas partes que eu falei, tanto da placa Peutier como controle de ventilação e todo o processo sensor. Fizemos testes com sensores de umidade, a remoção da própria umidade dentro do ambiente fechado. mas nós não podemos concluir o gabinete, a parte estrutural por si, devido à falta de verba e a pandemia quando entrou acabou criando um ambiente complicado. Mas através de cálculos matemáticos, ponto de orvalho e tudo mais, e a temperatura alcançada nos testes, a viabilidade é bem real. Ah, legal. Não, entendi. Entendi. Foi o que eu entendi mesmo, que vocês conseguiram ver a viabilidade, mas o protótipo em si vocês vão testar ainda a posteriori. E vocês têm ideia do... Porque vocês estão fazendo um protótipo, ele é pequeno e tal. Vocês têm ideia do tamanho e do custo do protótipo final? Do protótipo, não, perdão. Do aparelho final? Professor, a gente não quer passar de 13 mil reais. É um valor que permite o desenvolvimento dele em uma escala que permita a desidratação de um metro cúbico de material. Serão cinco gavetas de 20 centímetros cada uma que permitirão fazer a desidratação de um metro cúbico de lupo. esse valor a gente não quer passar. Esse valor estava na metade para o final, estava novembro do ano passado. Infelizmente, com todos esses aumentos do material, metade metal que a gente usa no projeto, eu, infelizmente, não atualizei a planilha. Mas, bem, como tudo está aumentando, então eu acredito que vai continuar nessa mesma proporção. a ideia é que mantenha proporcionalmente esse valor. Então, quer dizer, 13 mil pelo aumento que teve de material que foi cerca de 22%, eu acredito que deve chegar a uns 20 mil, 25 mil, que ainda está dentro de um orçamento de um pequeno agricultor fazer a compra desse material. Principalmente com flexibilidade que hoje tem de financiamento e tudo mais, eu acredito que ainda está dentro da flexibilização do produto. Vocês já registraram lá no IFES, lá no núcleo de incubação das patentes, essas coisas, como é que está isso? Ainda mais porque essa apresentação vai para o YouTube, não é? Ah, é? É. Que horror! Puxa vida, não tinha pensado nessa parte ainda. É porque, para poder fazer o registro e tudo mais, a gente já está com o protótipo mais ou menos em andamento dos testes. Aí você me complica. Segredo do céu, professor. Exatamente, pensei exatamente nisso. Mas, olha, achei legal... Eu achei interessante o seu projeto, vocês estão de parabéns. Acho muito interessante vocês pensarem no pequeno agricultor, porque a grande parte dos alimentos que a gente recebe são oriundos dos pequenos agricultores. E acho assim, apesar de eu ter minhas reservas éticas quanto ao empreendedorismo, acho que esse tipo de... esse tipo de... pesquisa, esse tipo de iniciativa é muito legal. Parabéns! Achei bem maneiro o seu trabalho. Obrigado, professor. Muito bem. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Mariana? Pronto, gente, eu só não sei... Podemos. Boa tarde. Eu só não sei onde que eu vou para apresentar a minha tela, porque eu não estou acostumada com o Zoom, só com o Meet. Eu estava tentando aqui descobrir sozinha, mas eu não vi o dia, não. Tem um botãozinho verde. Share screen. lá embaixo, no rodapé. Achei, arrasou. Acho que eu tive esse aqui, porque tem dois, gente. Eu vou apresentar o meu e vou apresentar... Não, não é esse. Vou apresentar o da Larissa que o Juliano pediu para eu apresentar porque ele está passando mal. Sim, né? Para eu só falar do trabalho. Calmei que ela abriu errado. Acho que não é esse. Não é esse. Bom, boa tarde. O título do meu projeto foi extração por arraste a vapor, determinação dos óleos essenciais de lúpulo por cromatografia gasosa e espectrometria de massas. O lúpulo, ele é um dos quatro principais componentes para a fabricação da cerveja. Ele é uma planta trepadeira, dióica e perene, pertencente à família da canabiácea. Sendo só as flores fêmeas não fecundadas que são de interesse comercial para a indústria da cerveja, porque dentro delas contém as glândulas de lupulina que são produtoras da lupulina, que é onde contém as substâncias de interesse para a gente na produção de cerveja. Eles são ricos em polifenóis, resinas, proteínas e aminoácidos e óleos essenciais. Os óleos essenciais eles conferem aroma, amargor, estabilidade à espuma da cerveja e possuem características antifúngicas, antibacterianas e antioxidantes. Aí no lado eu apresento uma tabela com a composição média desses principais constituintes das resinas, óleos essenciais, proteínas, polifenóis e afins. O objetivo do nosso trabalho foi extrair e analisar por formatografia gasosa popular de espectrometria de massas os óleos essenciais presentes inicialmente em 11 variedades de lupulos produzidas aqui no Espírito Santo. Porém, por causa da pandemia atrasou o início do projeto, algumas amostras degradaram, então a gente conseguiu extrair e analisar o óleo de só 3 amostras, só 3 variáveis. A extração desses óleos foi feita por a racha de vapor no clivenge dentro do laboratório de cerveja no IFES mesmo e aí antes de serem analisadas, quando elas foram colhidas lá, elas foram secas num aparato caseiro, por isso que o Tarsil está construindo um agora, até para ajudar eles, e elas foram secas a 11% de umidade, embaladas a vácuo e elas foram acondicionadas em baixas temperaturas até o dia da extração, mas mesmo assim houve perda de algumas amostras. Aí a extração foi feita por a racha de vapor no clivenge e depois de realizada, os óleos foram secos com sulfato anidro e estocados em freezer até o dia da análise. A análise por CGMS foi feita pela Quimiplan, a gente tem uma parceria com a Quimiplan, que é ali perto da instituição, e eles fizeram essa análise para a gente. Aí ela foi feita em um equipamento de MADS, modelo GC17, com uma coluna de sílica fundida RTX5 e acoplado a espectrômetros de massa também da Shimadson, modelo TQ8030. O gás transportador utilizado foi o hélio, sob um fluxo de 0,50 mililitros por minuto, o modo de injeção foi split, temperatura do injetor de 250 graus Celsius, a temperatura inicial da coluna de 120 e foi feito um aumento linear de 2 graus por minuto até chegar a 220 graus Celsius e a pressão da coluna de 100 kPa. Aí, nos resultados eu apresento só os principais compostos encontrados e foram encontrados só três em comum nas três amostras, que eles são usualmente conhecidos como farnesol de BIP e o éster metílico de ácido decanoico. Aí, o farnesol ele é um sesquiterpeno que confere aroma, isso a gente encontrou na literatura, né? O de BIP ele possui ação antifúngica e o éster metílico de ácido hexadecanoico ele possui ação antibacteriana. Aí, eu apresento as moléculas desses três compostos principais que nós encontramos, mas a gente, no resumo, eu coloco a tabela, foi encontrado muitos compostos, acho que tem mais de 100 compostos na tabela. E a conclusão que os resultados obtidos da análise cromatográfica realizada, nós observamos que os compostos encontrados na variedade de bulham, colobus e mantiqueira são coerentes com o estudado e previsto na literatura, uma vez que as principais substâncias encontradas conferem características de aroma e ação antibacteriana e antifúngica à planta. esse projeto ele continua, a gente submeteu um novo projeto que agora a gente vai analisar, a gente vai fazer essa extração a frio por CO2 supercrítico e vai comparar os resultados do que a gente encontrar na análise da composição dos olhos. Aí, eu agradeço ao Ives pela oportunidade, ao professor Juliano e a Kimi Planck que fez as análises para a gente e, se possível, vai fazer as próximas também. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu estava nervosa. Não, foi excelente apresentação, parabéns pelo trabalho. Professor Breno, cinco minutos para os seus comentários e avaliação. Bom, parabéns, Mariana, muito interessante o trabalho. Achei interessante essa análise que vocês fizeram do grupo exatamente para verificar como o trabalho em conjunto pode ter essa aplicação industrial. Não seria industrial, seria uma aplicação para o médio, pequeno produtor em conjunto com o trabalho que o Tarcísio está falando em termos de compostos. Sim, está interligado o nosso trabalho. Sim, sim, percebi que está bem ligado com as características químicas do processo. e como você avalia a potencialidade do trabalho de vocês nessa junção com o trabalho do Tarcísio em termos de componentes que vocês detectaram? Como assim? Não entendi direito essa pergunta. Como que ele pode ajudar o trabalho dele? Exatamente. Ah, eu acho que na secagem, por exemplo, como ela é de forma caseira, eu acredito que você tendo um aparato um pouco mais, não digo que ele vai ser muito sofisticado, porque vai ser simples, mas vai ser melhor do que a secagem caseira. talvez ele aumente também o tempo que você consegue armazenar essa amostra sem perder tanto, né? Porque, por exemplo, essas amostras, se eu não me engano, elas foram colhidas em dezembro ou em janeiro pelo próprio Tarcísio e o professor Juliano. Eles foram lá junto ao Ciro, que é parceiro nosso, colheu, secou, ficou armazenada a baixa temperatura, em congelador certinho, só que mesmo assim a gente perdeu. As do projeto da Larissa, que é o que eu vou falar, o professor Juliano conseguiu analisar, porque como ela saiu por causa da pandemia, ela abandonou, ele teve que concluir o trabalho, ele foi logo e fez a análise. O nosso projeto, como a gente esperou para iniciar, a gente começou mesmo nesse ano, a gente fez isso em dois meses, foi feito rápido, depois que voltou, mas a gente já tinha perdido quase tudo, só tinha mais três, de 11 amostras, a gente só tinha mais três, eu acredito que a secagem influencia diretamente nisso aí, nessa perda, a gente encontrou compostos provenientes da oxidação, mesmo nessas amostras que ainda estavam viáveis a serem analisadas, na tabela que eu mandei no meu relatório final, você tem vários compostos provenientes de oxidação, que já tinham, sim, sinal de que a amostra já começou a oxidar, porque a gente analisou a florzinha, eu não falei muito bem, porque como é pouco tempo, eu quis escorrer com medo do tempo, mas a gente analisou a flor certinho, a gente extraiu o óleo da própria flor. Eu achei interessante essa sua observação, Mariana, que eu achei, entendi, mas só uma dica, de quem já está na academia um tempinho, o imprevisto faz parte, faz parte do processo científico. Quantas vezes, como a gente está sendo transmitido, eu não posso falar como é que a gente normalmente fala isso, mas quando a gente respira fundo, bota a mão na cabeça e diz, vamos começar tudo de novo. Então, eu acho que, eu acho assim, como nós estamos sendo transmitidos de como a gente está dentro de uma instituição de ensino, eu acho importante trazer o relato, não é de falha, vocês não falharam, mas que outras coisas, isso eu estou falando, não é questão, a gente tem muito essa coisa do acerto e do erro, não é? Ah, deu certo, não deu. Não, de coisas que entram no processo científico, no processo de pesquisa, que estão alheios. e eu achei interessante o seu trabalho, porque com esse boom que a gente tem de cerveja artesanal, eu estava pensando agora, juntando essa coisa do Tarcísio, o trabalho do Tarcísio com essas pequenas cervejarias, esse boom de cerveja artesanal para você tornar até mais científico o processo de escolha, quais os tipos de características que você quer dar para a cerveja e como é que essas flores, porque as flores em pH diferente, tratamento diferente, vão formar com mais aquele composto ou menos aquele. Então, achei muito... E a demanda está crescendo, porque tem muito cervejeiro, tem gente querendo plantar, mas eles não têm conhecimento químico, não têm conhecimento técnico, científico, das áreas que englobam a produção, entendeu? De biologia. Então, é um mercado que está crescendo, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai ter uma fazenda experimental de Lúpulo em parceria com a prefeitura de Viana, eu estou falando porque já está todo mundo sabendo, já está publicado isso daí. Então, a gente tem muito projeto vindo nessa área pela frente, pena que eu estou formando. É uma área muito legal. Desculpa eu me intrometer no meio da conversa, mas esse é o assunto que a gente trabalha dentro do nosso departamento. Lá, é promover uma coesão de informações para quando necessário, igual a esse projeto da Diviana, vamos abrir mais o bico um pouquinho, de Vila Velha, a gente ter as informações e ter como ajudar a população, que esse é o aspecto fundamental de uma pessoa que se forma numa universidade, é servir melhor a população, poder melhorar o nosso estado, melhorar o produto gerado dentro do nosso estado. Então, esse aí é um diálogo que nós temos o tempo todo lá. O que a gente pode estar aprimorando, o que a gente pode estar oferecendo que vai ajudar, no caso do nosso departamento, principalmente a cerveja. Existem outros departamentos lá maravilhosos que estão também trabalhando em função disso. Então, por isso, essa coesão de pesquisas e de informações, essa é a ideia, né? Então, estamos aí para isso. mais alguma coisa? Não, não, parabéns. Ótima apresentação, Mariana. Só respira um pouquinho mais, tá? É, eu tenho que falar do da Larissa ainda, gente, eu estou nervosa de falar dela, que eu não fiz, o Juliano me ligou hoje de manhã, eu estou passando mal, você fala para mim? Eu falei, ai meu Deus. Você vai falar da Larissa na sequência, pode ser, Mariana? Pode, mas eu posso só pincelar, então, ou vocês querem que eu mostre a apresentação? Porque o da Larissa, vou mostrar, o dela, ele quantificou alfa e beta ácidos. Deixa eu só, deixa eu ver esse aqui o dela. Não, esse aqui é o meu ainda. Aqui. Aí a introdução é a mesma, né? O objetivo era extrair os alfa e beta ácidos, que são compostos, responsáveis por aroma e amargor a cerveja, a extrair e quantificar eles, né? Nessas 11 amostras plantadas aqui no nosso estado também, de produtores de São Mateus, Domingos Martins da região do Caparaó. Aí aqui são os 11, o lúpulos é estudados, fuga, montiqueira, São Mateus, não mexicanos, congos, gulham. Aí o método, é um método desenvolvido por Daniel Warren, que ele adaptou. Aí a extração foi realizada com uma mistura de 85% metanol grau HPLC, 15% de água melilique e acidificada com 0,025% de ácido fórmico. As análises foram feitas por cromatografia de ultraprecisão, o PLC. Ela é feita em fase reversa com uma coluna C18 e a fase móvel é um solvente polar. E o detector espectrofométrico UV visível. Aí os resultados. Primeiro foi preciso construir uma curva de calibração, foram feitas cinco soluções com amostras compradas, um padrão comprado de colmulona. Aí a adumulona e a umulona elas coeluem, por isso que elas aparecem juntas aqui na tabela. A colupulona e a adlupulona e a lupulona também coeluem. Por isso que elas aparecem juntas. Aí essa primeira tabela é da curva de calibração que ele construiu. Aí essa segunda tabela ele mostra a área integrada dos picos, aí ele fez aquela regressão linear por quadrados mínimos para encontrar a equação da reta. A gente obteve um arreo quadrado satisfatório para as quatro amostras. E aí depois ele pegou a área do pico e jogou na equação da reta. Aqui a área do pico nessa tabela das quatro amostras analisadas e achou a concentração em porcentagem por miligrama para cada uma das amostras. A gente pode ver que a colmulona só foi encontrado uma... Porque assim, ela é 85% de colmulona nas amostras de lúpulo porque ela é principal responsável pelo amargor da cerveja. Aí a gente pode ver que a gente só teve uma quantidade mais ou menos significativa no neomexicanos, no bullion, no magnum e no zeus. Mas mesmo assim, foi uma quantidade baixa porque a gente espera para conferir a amargor da cerveja. Aí ele colocou que os resultados indicam que a maioria dos lúpulos estudados ainda estão em processo de adaptação no solo brasileiro, uma vez se a comparação dos valores de seus alfa e beta ácidos comparados com mesmas espécies não produzidas no Brasil mostram uma elevada diferença. Ah, sim, eu só pincelei porque não fui eu que fiz, tá, gente? Foi tudo ele. Ele analisou tudo sozinho. Sente interessante. Parabéns no caso ao Juliano. A Larissa fez, obviamente, pai do trabalho, né? Ela precisou, ela começou super empolgada, mas a pandemia tá, e o problema que muita gente teve ela precisou, ela abandonou o curso, ela trancou, ela saiu. Só que mesmo assim ele tinha que entregar, ele tinha que concluir o trabalho, ele precisava enviar o relatório. Aí como já tinha as amostras, ele foi lá em Alegre, conseguiu fazer as análises e escreveu. Dá para perceber como os trabalhos são todos se encaixando aí, né? Todos interligados. os nossos trabalhos. Inclusive, a gente tem feito o trabalho com os professores, a gente está doando o resíduo de malte para a professora que mexe com a área de biotecnologia lá no campo, está todo mundo se interligando na paz da serviço. Parabéns, Mariana. E o grupo, né? Breno, uma palavra. Realmente, foi o que o José Marcos falou. Os trabalhos são bem rodas de bicicleta mesmo, estão muito coesos. Acho que a única coisa que eu falaria, sim, acho interessante, achei interessante, mas o trabalho todo, essa ideia de como você coloca os ácidos e as espécies que vão, as espécies químicas que vão fornecer o gosto da cerveja, achei muito interessante, mas achei que deveria mostrar, nesse trabalho, uma comparação, já que o objetivo do trabalho é, você está indicando que os lúpus estudados estão em processo de adaptação, talvez uma comparação com outras pesquisas que mostrassem quantidades em outros solos que se consideram pela lei que foram mais adaptados. Exatamente. Onde já se considera que o lúculo é adaptado. Porque, como isso está em o trabalho de vocês, foi escrito, toda a escritura do trabalho, pelo que eu vi, foi feita como uma comparação, só que vocês apresentaram os resultados e não compararam com nada. Acho que foi o único calcanhar de Aquiles do resultado, até mesmo pela conclusão. Mas, assim, parabéns, está ótimo. É só uma dica, uma impressão que eu tive. Sim, é porque acontece, o Brasil é novo em plantação de lúculo. Já tem muita pesquisa com lúculo, mas tudo fora. Então, a gente tem feito, inclusive os artigos que ele está escrevendo, é voltado para o Brasil, porque a gente é produtor novo de lúculo. É coisa de, sei lá, acho que quatro anos atrás começou. Então, é tudo muito novo, até mesmo por causa do nosso clima. Então, sempre quando tem, são lugares mais altos, climas mais amenos. Mas, sim, a comparação é essencial para você poder ter um referencial, poder mostrar o porquê que não é tão satisfatório. É só isso. Fora isso, meus parabéns a todo o grupo. Obrigada. Bem, mais uma vez, parabéns. Seguindo nossa planilhazinha aqui, você poderia fechar, por favor, Mariana, a apresentação? Mariana, você poderia fechar, por favor, a apresentação? Ah, eu estou tentando fechar, peraí. Ok, obrigado. Fechou. Então, Larissa, deixa eu ver, Mayra, seria você a próxima, Mayra? Boa tarde. Boa tarde, você me ouve bem? Estou te ouvindo direitinho. Eu posso pedir para a Mariana apresentar para mim, por favor, por favor, perguntando pelo celular. Ok, ela vai colocar os slides aí, os slides. Você me enviou, Mayra? Está no WhatsApp? Pode abrir o PPT, por favor? Tá. Beleza. Tem só um minuto, que eu estou abrindo o WhatsApp aqui na internet para poder abrir a apresentação dela. Tchau. 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 . 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 Oi, tá ruim o áudio, não ouvi. Você abriu o arquivo em PDF, você pode abrir o outro, por favor? Eu só baixei em PDF, peraí. É só ir ali nos três pontinhos e apertar em apresentação, no PDF mesmo. Vai ali, três pontinhos que tem no PDF já baixado e tem a apresentação. Arrasou. É porque eu não aguento. Vamos lá. É aquele presente ali. É aquele que ele tá indo, é porque esse negócio... Ok, pode começar? Pode começar, você tem oito minutos, ok? Boa tarde, meu nome é Maíra, eu também sou um de inspeção científica do professor Juliano Ligueiro. E meu projeto é a análise sensorial de óleos essenciais de cinco variedades de produtos importados da cenário de cervejas artesanais. É um método alternativo ao estuagem na crise, também chamado de dry hop. Pode passar. Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre o curso e os outros trabalhos que eu bem já falaram, o núcleo é uma flor trepadeira, que é pertencente à ordem das rosalhas e à família canabacai. Nas flores fêmeas, a gente encontra as glândulas de núcleo, que são as substâncias repensáveis pelo aroma e amargor da cerveja, que é o que a gente chama de resina e óleos essenciais. Pode passar. Peraí que é porque com a tela cheia ele não tá passando, eu tô tendo que fechar, é melhor deixar ela fechada pra ele passar. Tá em tchua alguma coisa pra mostrar os dois, tem que tirar desse, só deixar em apresentação, aí vai melhor. Vou deixar um PDF, agora peraí que ele tá voltando. Pronto. Ainda tá dificuldade. Não dá previsão. Tá, tá errado. Fecha a deslouco, por favor. Mesmo que eu perca tempo, desse jeito não dá pra apresentar, não. Vai ali nos três pontinhos, tem two páginas, ali em cima. É porque apertou isso, apertou nisso, e agora vai ficar direito. Obrigada. Desculpa o imprevisto, gente. Voltando. Pode seguir. Os slides três. Gente, peraí que meu computador tá devagar, tá? Eu tô apertando, mas ele tá lento. Apresenta o jeito que você apresentou o seu. Isso, tá bom. O úculo na cerveja. O úculo na cerveja. Tá, Vanessa, aí, no segundo? O próximo. O próximo. Na cerveja, o úculo, ele é adicionado na fervura, pra adicionar a amargura. Durante a fervura, os alfabetásticos do úculo são isomerizados. E assim, eles conferem a amargura à cerveja. A cerveja perde por uma hora, e nessa uma hora, ocorre o processo de isomerização. Pode passar, por favor. A outra parte do processo que o úculo também é adicionado na cerveja é no dry romp. É um processo de lupulagem a frio. Nessa parte, o úculo, no caso em pellets, é colocado diretamente dentro do fermentador. Como não tem calor, os alfabetásticos não são isomerizados. São extraídos apenas os óleos essenciais do úculo, conferindo apenas aroma pra cerveja. Pode passar, por favor. Os objetivos desse trabalho são fazer a extração de óleos essenciais de cinco diferentes úculos em um laboratório e definir a dosagem ideal dos mesmos de cervejas artesanais. Por meio da análise sensorial, qual é a alternativa ao processo de dry romp? Esse trabalho é com úculos importados, diferentes dos outros até então. Os úculos importados, eles são disponíveis pra gente em pellets. Pode passar, por favor. Primeiramente, esse trabalho foi todo feito junto a cervejeiros do Instituto Santos. Então, ele é baseado na pesquisa que foi realizada junto a cervejeiros. A gente fez no Google Forms que tivemos 49 respostas. A nossa primeira pergunta foi, aproximadamente, qual a relação de úculo em gramas por volume de cerveja produzido em ditos que você utiliza no seu dry romp? A maior parte das pessoas respondeu que a gente fez entre duas e três gramas de úculo por litro de cerveja produzido no processo de dry romp, para aromatizar a cerveja artesanal. Pode passar. Outra pergunta que a gente fez foi, você tem uma perspectiva de quanto o processo interessa a sua bebida, levando em conta que o úculo é a matéria-prima mais cara envolvida no processo? E aí, a gente teve a resposta de 42,9% das pessoas e eles, no processo de dry romp, interessa de 15 a 25% da bebida. Pode passar. Ou seja, a gente resumiu isso. Observando que no gráfico 1, que foi o primeiro que eu mostrei, a maior parte das pessoas utilizam entre duas e três gramas de úculo por litro de cerveja produzido no processo de dry romp, a gente fez um teste dessa forma com óleo essencial. A gente pegou esse valor de gramas que transformou para EFL de óleo essencial. O último que a gente utilizou foi o lúculo cítrio, por ser um lúculo muito aromático que contém grande... Que contém grande quantidade de óleo essencial. Pode passar. Então, o que a gente fez? A gente pegou, extraiu o óleo essencial e converteu as gramas para ML. Aí, o que não está passando era um videozinho do experimento que a gente fez. A gente pegou esse óleo essencial e adicionou nos barris de cerveja. Convertendo os 2,5 gramas de úculo, eles davam 0,33 ml de óleo essencial por litro de cerveja produzido. A gente fez esse teste em 14 barris de 30 litros de cervejas artesanais. Foram adicionados diferentes volumes de óleos essenciais. Sendo que o ponto médio dessa curva, que a gente fez como se fosse uma curva de calibração, foi esse, 2,5 gramas de lúculo, que equivalem a 0,33 ml de óleo essencial. Pode passar. A partir daí, toda a cerveja foi engarrafada e entregue a outros cervejeiros. No caso, os mesmos cervejeiros que votaram anteriormente, a gente entregou as cervejas a eles. Eles fizeram análise sensorial, infelizmente separados, cada um em sua casa devido à pandemia, e depois responderam a um outro questionário. As cervejas foram entregues com marcações 1, 2, 3 e 4, mas eles não sabiam o que essas marcações significavam. Na verdade, cada marcação correspondia a uma concentração de óleo essencial, algumas abaixo e algumas acima do ponto médio. Pode passar. E aí, a gente mandou o outro formulário e a pergunta foi, em relação à aromatização, qual das cervejas mais te agradou? 42,9% voltaram na marcação 2 e 42,9% na marcação 3 foram as nossas maiores respostas. Pode passar. Nessa tabela, a gente resume tudo. O que são as marcações? Qual a quantidade de óleo que foi adicionada correspondente à marcação? A relação óleo por ml de cerveja, ou seja, a marcação 3 corresponde a 2,5 gramas, que é o valor que a gente achou no nosso primeiro questionário. Pode passar. Ou seja, as marcações 2 e 3 agradaram mais os cervejeiros. De acordo com a tabela, o que a gente viu foi, o valor de óleo essencial adicionado, a quantidade de óleo essencial adicionado, é menor do que a convertida para gramas de lucro. Ou seja, a gente tem um processo mais eficiente. A gente tem maior aroma adicionando menor quantidade da matéria-prima, que era o nosso objetivo. A gente também levou em conta que o dryroping encarece de 15 a 25% da cerveja. Então, demonstra também a viabilidade econômica da adição de óleos essenciais na produção de cerveja artesanal. Levando em conta a qualidade, que ficou mais aromático, com menos quantidade de produto, e também o valor, que fica mais barato. Pode passar, por favor. A última pergunta que a gente fez foi, sabendo que foi adicionado um produto para aromatizar cervejas em alternativa ao dryroping convencional, você contaria o produto para utilizar em suas produções? E a maior parte das pessoas respondeu que sim. A partir daí, a gente desenvolveu um projeto com a FAPES, chamado Adição de Óleos Essenciais na Produção de Cervejas Artesanais. Desse projeto, inclusive, surgiu uma empresa chamada Hop Drops, e o nosso trabalho atualmente é exatamente esse. É continuar o que a gente começou nessa pesquisa. Por quê? Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível fazer o trabalho com todos os lupos que a gente gostaria. Nós fizemos um trabalho excelente com o lupo citra, assim, do início ao fim. Mas o nosso objetivo aqui é continuar fazendo extração e fazendo análises sensoriais, até que a gente chegue a uma conclusão, levando em conta a viabilidade, tanto técnica quanto econômica, do produto. Desde já eu agradeço e peço desculpa por qualquer imprevisto da apresentação. Pode passar para as referências. E conclusão. Ok, Maíra, obrigado, agradeço pelo trabalho, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Breno, por favor. Não, eu acho que, como os trabalhos estão em conjunto, não tem mais muito a acrescentar. Acho que foi interessante, acho que é interessante. Eu já havia até, inclusive, citado essa coisa da cerveja artesanal, a gente já tinha comentado sobre o mercado, eles já haviam pensado nisso, como os trabalhos estão correlados. Então, assim, não tenho realmente muito, eu só gostei. Só a única coisa que eu queria salientar é tomar um pouquinho mais de cuidado na apresentação, tinha uns erros de concordância na apresentação, tá? E testar um pouco, testar a apresentação antes de você colocar por conta do vídeo. Mas, assim, a técnica, a coisa está bem, né? A técnica, o que foi usado, a maneira que foi usada, está tudo bem explicado, tá? Parabéns pelo trabalho. E parabéns por conseguir apresentar em condições que são um pouco adversas, tá? E a gente entende também, isso faz parte da vida. Ainda mais essa coisa remota. Muito obrigada e desculpa, de novo. Obrigado mais uma vez. Seguindo a nossa lista aqui... Oi, José, deixa eu fazer um breve comentário aqui, rapidinho. Eu sou o Sávio Berilli, sou o presidente da Jornada de Integração. Eu estou passando aqui só para, primeiramente, agradecer a você, José, por ser o condutor dos trabalhos aqui dessa sala, aceitar e conduzir muito bem. Agradecer ao Breno também por avaliar os trabalhos que estão sendo apresentados aqui dentro. E também parabenizar já de antemão todos os alunos que estão aqui participando, né? Que vieram, estão se envolvendo aí nas apresentações. Mas eu assisti um pedacinho dessa. A Maíra é muito bom, eu gosto de cerveja, eu gosto de cerveja artesanal. Faço também, conheço muito bem a Juliana. Então, parabéns pelo trabalho. Eu só vou pedir para que os próximos que forem apresentados representem com a câmera, assim, possivelmente, aberta. Ok? Isso também faz parte da iniciação de vocês, desinibir. Então, está aí a dica, por favor. E desejo a todo mundo um excelente evento. Após terminar aqui a sala de vocês, não fiquem só nessa sala. Vão ver outras salas, vão participar do evento. Outros dias também. Tem muita coisa legal aí para todo mundo, tá bem? Um grande abraço. Obrigado, José. Eu que agradeço. Boa tarde, bom trabalho. Bom, previos acontecem, né? Aconteceram. Mas, as próximas que eu vou apresentar, por favor, liguem a câmera, né? Infelizmente, eu não consigo controlar, né? Ainda não, né? Um dia eu serei Skynet aí, quem sabe, né, Brano? Mas, por enquanto, ainda não. O analista aqui tem um grupo, deve ser um grupo, né? Maiane, Yasmin, Priscila. Estão presentes? Alguém desse grupo? Bom, muito bem. Tem outro, Gisele. Bárbara. Eu vi pessoas desse grupo aí, né? Acho que a Gisele está aí. Confere. Bárbara. Estou vendo a Bárbara. Quem é que vai apresentar? Podem começar, por favor. Sou eu que vou apresentar. Boa tarde. Meu nome é Patrício. Deixa eu apresentar a tela para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Estão vendo aí? Sim. Então, eu vou apresentar com o título Simulações Virtuais no Ensino da Química. Com a chegada, a gente sabe que o ensino da química é difícil para o ensino médio. Aí, o que nós analisamos? Que poderíamos utilizar simulações virtuais para ter um ensino mais dinâmico, com os jovens. E também, como chegou o Covid, a gente teve alguns problemas na hora de aplicar, porque ia ser em sala de aula e utilizando o computador. Mas a gente fez online junto com a professora Bárbara. Esse site, o PET, ele tem várias, vamos dizer, simulações virtuais que são gratuitas na área da ciência, da química, várias simulações. Ele foi fundado pelo Carl Neiman, que ganhou o prêmio Nobel. Aí, o objetivo é a atuação com os alunos do Primo Beach, em Coqueral de Aracruz, no ensino de soluções ácido-básico e concentrações. Assim, o aluno vai ter uma sensação semelhante de estar em um laboratório, mesmo que esteja em casa no momento da pandemia. E como foi desenvolvido? A professora Bárbara, ela aplicou esse conceito na sala, com os alunos que estavam podendo ir, e criou um link de apresentação, igual nós estamos fazendo. Aí, ela aplicou simultaneamente com quem estava em casa, que não poderia ir, e com os alunos. E as ferramentas necessárias foram o computador e a conexão com a internet. Esse aqui é um dos simuladores. Ele é bem dinâmico, bem gráfico. Você visualiza, clica, e acontece a mudança na hora. O aluno pode escolher entre uma solução ácido-base, a concentração inicial até 1 mal por litro. Ele define essa concentração e visualiza aqui dentro do BEC a mudança que ocorre. Você também tem a questão de mostrar as moléculas, ou ver o gráfico das moléculas, ou ocultar também. E na parte de recursos, você pode medir se há corrente, a propagação também da luz, o pH, e utilizar também aquela fita de pH, que é aquele mais clássico. no segundo simulador, ele mede a concentração. Também é bem dinâmico. Você tem a questão de colocar o soluto, o solvente, pode expurgar. tem vários tipos de soluto que pode ser adicionado. Aqui na imagem é o permaganato de potássio, que ele é adicionado simplesmente, você segura em cima desse copo, como se fosse sólido, e chacoalha, que desce. Para aqui. se a solução passar da concentração, vai formar o... Vai somar o precipitado, que está super saturado, ou não. E pode também utilizar a questão da evaporação, que quando é baixa, se você deixar um tempo, ela vai diminuindo, vai evaporando com o tempo, mas demora. E se você aumentar, ele evapora rapidamente. com esse medidor de concentração, você arrasta para o meio da tela e vê simultaneamente as suas modificações que você faz. Os resultados e a discussão. Com essa aplicação na sala, a professora foi passando o passo a passo com os alunos, mostrando o que se faz cada ferramenta, e depois pegou e deu um resumo geral da aplicação da ferramenta, do que eles aprenderam. E nossa conclusão. O aluno, ele compreendeu o assunto abordado, porque foi percebido pela professora em sala de aula. Essa simulação foi feita no momento da pandemia para que os alunos em simulação, que estavam em casa, tivessem uma boa interação, e ele foi adequado para este momento que nós estamos passando de forma lúdica. E, como não tivemos acesso ao laboratório, é uma coisa que pode ser fácil de ensinar e de fazer sem precisar de um aparato muito grande, como não está podendo ser feito. Os nossos agradecimentos, que é a Escola Primo Beach, o IFES Campus da Aracruz, a coordenação da CAPES, e o site PET, que forneceu... Bom, parabéns, Patrícia, e o grupo, pelo trabalho. Você usou um termo que tem sido usado muito quando a gente fala de educação, e é um termo... O José Marcos é meu colega de coordenadoria há muitos anos, ele sabe que a gente se incomoda muito com isso. O que você quer dizer exatamente na sua pesquisa quando você diz ensino dinâmico? O que quer dizer o ensino... É, o que quer dizer dinamizar o ensino? É uma forma mais fácil do aluno aprender, compreender, e, ao mesmo tempo, ele pode entrar na conversa. Vamos dizer assim, não é só o professor estar lá na frente explicando e falando. Ele consegue manipular, dinamizar a situação. Então, acho que esse dia está um pouco mais claro no que você quer dizer com isso no seu trabalho. Acho que... Porque essa palavra está meio na moda e ela é usada de maneiras bem complicadas na educação. Principalmente quando a gente fala de educação. E você escreveu... Eu entendi que vocês queriam simular a ideia de um laboratório. lógico, é sempre melhor você ter uma simulação do que não ter nada. Mas você, como estudante de química, deve saber, tão bem quanto nós, que, quando você trabalha com um simulador, você efetivamente não vê os problemas que efetivamente acontecem no laboratório. E isso faz parte da formação de qualquer tipo de aluno. Às vezes, você trabalha com uma situação hipotética perfeita. É como quando a gente estuda física, você trabalha com o plano sem atrito. Então, acho que por um lado é uma coisa interessante, mas por outro lado acho que deveria ser entendido como um tapa-buraco, vamos dizer assim, uma situação provisória. Acho que o que a gente precisa é efetivamente implantação de laboratório e até que ponto isso não é usado para cobrir gastos. Porque você fala assim, de uma maneira muito simples, as únicas ferramentas que são necessárias são a internet e o computador. A gente está no Brasil, meu querido. Nem todo mundo tem internet e computador com essa facilidade. então acho que há de se pesar que essas coisas não são tão simples assim. A gente tem que ver de que realidade nós estamos falando quando a gente está falando de ensino. Não estou dizendo se o trabalho ficou ruim, só estou dizendo assim, eu acho que você simplificou determinadas coisas que são um pouco mais complexas em realidade. é só isso que eu queria que você pensasse. Ficou muito clara a instrumentação para o ensino de química, mas as consequências e as atuações e as necessidades que isso envolve dentro da sociedade parece que foram meio apagadas, meio colocadas de lado. Então é isso que me causa um certo desconforto. Quando a gente está num país onde tem gente pegando osso para comer, você dizer, é estranho você dizer que só é necessário internet e um computador. Você entendeu? Eu entendi que a ideia do seu projeto era uma coisa, mas a gente não pode criar uma realidade quando a gente tem outras coisas em andamento. Entendeu? e o aluno entendeu, não ficou clara a conclusão, o aluno entendeu porque a professora disse isso, como é que isso foi avaliado, como isso foi mensurado, com base em que? Quando a gente faz uma proposição, quando a gente propõe efetivamente alguma coisa, faltou dizer como é que isso foi medido, como é que, foi medição também, mas como isso foi, você apresentou por exemplo, lá no programa fala de pH, ela estava ensinando solução e ácido base, isso foi usado de alguma forma? Não foi? Entendeu? Eu acho que foi assim, como que se trabalhou isso, como a professora disse que eles entenderam, então entenderam. Não sei, acho que ficou um pouco vago nesse sentido, tá bom? Mas parabéns, é um trabalho, o que a gente está fazendo, é isso que eu quero mostrar para vocês, eu não estou batendo em você, Patrícia, o que a gente tem, quando a gente faz um trabalho desse tipo e a gente coloca um trabalho para discutir esse trabalho com nossos pares, eu sou aqui um par seu, estudante de química, a gente está aqui juntos, a gente está aqui para que a pessoa dê sugestões e pensar, eu não estou aqui dizendo que seu trabalho está ruim, não estou aqui batendo em você, nem no seu grupo, nem no seu professor, que eu nem conheço, não sei quem é, quem se conheceu agora, só estou dizendo assim, acho que foi muito raso em termos de aplicação dentro de uma realidade social e econômica que a gente vive, é só isso, tá bom? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Breno. Bom, na minha lista falta apresentação ligada à PROEN, grupo Maiane David Matos e Asmindo Carmo Dalcamini e Priscila Massariola Ribeiro de Oliveira. Alguma dessas pessoas está presente? se não está, nós não temos mais uma apresentação nessa sala. Queria agradecer a presença de todas as pessoas aí, parabenizar os apresentadores, os grupos, os orientadores, e o professor Breno pelas avaliações. pelo horário a gente dá por encerrado, né? Nós temos um evento agora, não é isso? Dá? Semana. Ok. Boa semana para vocês. Obrigado, professores, professor Breno. Bom final de semana. Boa semana, né? Desculpa, já estou na sexta-feira. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado. E aí, tchau, 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 Opa, boa tarde. Boa tarde. Bom, sou o Rodrigo, sou coordenador da sala, nesse período de 14h30 até as 16h. O avaliador, o professor Felipe, se encontra? Oi, boa tarde, me encontro. Escuta bem? Sim, escute bem. Bacana. Deixa eu só... ver aqui a ordem. Bom... O aluno Vitor Andrizen Santana se encontra? Eu, estou aqui. Vitor, você pode iniciar, né? Oi, Rodrigo. Desculpa te interromper um minuto, só um esclarecimento. Meu nome é César, eu sou professor de Aracruz, é porque no programa tinha apresentação de uma aluna no horário. você está conseguindo me ouvir? Estou, estou te ouvindo. E como ela não foi chamada, eu tive problema com o link que disponibilizaram lá na sala 4, aí a Flávia me mandou esse link, e aí eu queria saber se consta aí, porque senão vai dar problema aí na hora de organizar. Para mim consta as alunas Larissa Barreiro Birro, Raíssa e Raíssa Carlos do Nascimento do Sacramento. É, não é nenhuma dessas. Eu vou ouvir aqui com o Rodrigo Fiorotti, qual... Você é do Campos Aracruz, né? Sou do Campos Aracruz, exatamente. Eu vou mandar uma mensagem aqui para o Rodrigo Fiorotti, que está meio que me coordenando aqui, e já te dou a resposta, pode ser? Está ótimo, obrigado. Desculpa aí ter interrompido aí. Não, tranquilo. Só para esclarecer. O Filipe, ou o Vitor, só um minutinho rapidinho, só para mandar a mensagem aqui. Beleza. 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 Vitor, pode começar. Você tem oito minutos para a sua apresentação, depois cinco minutos para a avaliação, ok? E quando chegar ali nos sete minutos, eu te aviso, beleza? Beleza. Boa sorte e boa apresentação aí. Obrigado. Então, boa tarde a todos. O meu trabalho, ele fala a respeito da influência do cálcio no processo de formação de inclusões em aços. Os autores sou eu, Vitor Andrés e Santana, e meu orientador, Stefano Alessio Vieira. Então, introduzindo sobre o assunto, o estudo começa na desoxidação do aço, que é um processo fundamental de ser controlado para controlar o teor de oxigênio no aço, para não ocorrerem problemas futuramente a respeito de porosidades ou nos tratamentos subsequentes. dessa forma, para que ocorra a desoxidação do aço, temos a adição de alumina como desoxidante, que vai levar à formação da inclusão endógena de alumina Al2O3. Essa inclusão é de elevada dureza e alto ponto de fusão, e ela pode se acumular nas válvulas submersas de lingotamento contínuo, ocasionando esse problema que vem na imagem à direita, que é de um entupimento de bico. Dessa forma, para evitar esse problema, é feito o refino secundário às inclusões, com o tratamento de cálcio, com a adição de cálcio, a gente observa a modificação dessa alumina em aluminato de cálcio, e também outras inclusões que podem aparecer, que vamos ver mais à frente. E essa inclusão, ela tem um diferencial que, em sua forma C12 a 7, ela vai ser ríquida na temperatura de lingotamento contínuo, não ocasionando esse problema aqui que vemos de entupimento. Nesses dois gráficos aqui, o mais à esquerda, nós podemos ver a sua interação também com o enxofre. Então, é um processo que deve ser bem controlado, essa adição de cálcio, ela precisa obedecer a proporções ideais, pois, quando a gente pode ver nesse gráfico aqui à esquerda, que tem uma janela de quantidade, no qual todas as inclusões são líquidas, e quando essa adição de cálcio ultrapassa, acaba formando, pode formar a CAS em muitos aços, que é sulfato de cálcio, que é uma inclusão maléfica, assim como a alumina. Aqui à direita, nós vemos a interação com o magnésio, um fato bem interessante observado no trabalho, foi que, com o aumento da porcentagem de magnésio, essa porcentagem de cálcio, para modificar a mesma quantidade de alumina, ela é menor, ou seja, você tem um controle maior, e uma menor quantidade de cálcio adicionada, quando o magnésio está junto. Por quê? Porque esse magnésio vai formar uma inclusão tripla, de magnésio, alumina e cálcio, que vai também ser líquida na temperatura de inigotamento contínuo. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi estudar a influência do tratamento de cálcio, na formação de inclusões nos aços, e no entupimento de válvula de inigotamento contínuo, na produção de aços acalmados em alumínio. os materiais e métodos utilizados, para o presente estudo optou-se por fazer o estudo técnico-científico, de autores que desenvolvem pesquisa a respeito do tema apresentado, e foram explorados os aspectos de influência da temperatura no tratamento de cálcio, a morfologia das inclusões, a influência da quantidade de cálcio nas inclusões, seria um índice de tratamento, a influência de outros elementos na formação das inclusões mistas, como eu disse, como magnésio, enxofre, silício, alternativas de injeção de cálcio, e melhorias no problema de entupimento de senha. Então, chegando aos resultados de discussão, primeiro foi feito um mapeamento dos elementos de inclusões típicas, aqui à esquerda nós podemos ver na letra A, uma inclusão típica de alumina, você pode ver que ela é bem irregular, aqui na B, seria a inclusão de alumina com uma casca de CAS, sulfato de cálcio, aqui na D, já seria uma inclusão melhor, modificada, como ela está com esse aspecto redondo, quer dizer que ela está líquida, que é a inclusão de aluminato de cálcio, e aqui na E seria a inclusão de cálcio com CAS. E aqui também à direita nós podemos ver uma inclusão, de novo esse aspecto redondo, de líquido, da inclusão de aluminato de cálcio, e aqui o raio-x da porcentagem de alumínio e cálcio presente nessa inclusão. Ainda mais, nós podemos ver também a contribuição das inclusões para o entupimento, a gente vê que nesse gráfico mais à esquerda, o que mais afeta as corridas entupidas seria a inclusão de alumina e de cálcio, e aqui destrinchando as inclusões de cálcio, pois não existem só uma, existem inclusões de diversos tipos aqui, e essas inclusões sólidas aqui, essas três seriam as mais responsáveis pelas corridas entupidas, enquanto essa C12A7, que é a melhor inclusão encontrada, seria bem pouco encontrada nessas corridas. E também falamos sobre a rotificação do espinélio, que a gente pode ver que está aqui uma morfologia bem irregular, e quando a espinélio, desculpa, é a inclusão com magnésio, e aí quando ela é tratada com cálcio, ela adquire também esse aspecto redondo, como podemos ver, de liquidez. Falamos sobre o índice de tratamento de cálcio, que seria para esse controle da quantidade de cálcio adicionada e bom manejo da inclusão de alumina, foi apresentado esse cálculo do índice de tratamento de cálcio, que é feito de acordo com teores de alumínio e cálcio envolvidos, e quanto maior ele, mais cálcio está disponível para modificar. Com esse trabalho, a gente pode observar que, quando esse índice está acima de 0,6, são bem menores as chances de ocorrer o entupimento, quando está abaixo de 0,6, as chances são bem maiores, e a ocorrência é bem maior. Ainda mais, temos uma das tecnologias de injeção de titanato de cálcio diretamente no bico, que mostram-se boas alternativas para o tratamento de cálcio no meio industrial, atentando-se também para a reoxidação presente, que pode ocasionar uma maior fração de inclusões do que eu esperava. Então, para concluir, foi possível observar que, quanto maior a temperatura do processo de fundição, mais fácil, são formadas as inclusões de aluminato de cálcio líquido. Também foi observada uma comparação de morfologias e liquidez entre inclusões irregulares e mais líquidas, que ajudariam nesse processo de desentupimento. Também sobre o TO de magnésio, que pode ajudar a controlar esse tratamento. Em terceiro, a dificuldade do tratamento atrelado ao enxofre, a ácidos com enxofre, tem a ocorrência de formação de sulfato de cálcio. Em quarto, falamos sobre o índice de tratamento de cálcio. Beleza. Falamos sobre o índice de tratamento de cálcio, que pode dar uma visão da quantidade de cálcio a ser adicionada. E sobre material de bico promissor, que seria o titanato de cálcio, que se mostra nos estudos recentes, um bom material a ser implantado nessas questões. Por fim, só agradecer à FAPS e ao IFES pela bolsa concedida a oportunidade de iniciar no ramo da pesquisa científica. Finalizei. as referências utilizadas. Parabéns, Dito, parabéns pela apresentação, parabéns pelo seu trabalho que foi desenvolvido. Eu passo a palavra agora ao professor Filipe Grilo, para a avaliação. Obrigado. Boa tarde a todos. Essa parte de inclusão é um ramo complexo. Muita gente às vezes não sabe, dando um exemplo simples, aquele aço fica entre as duas portas, aquele aço estrutural, que se chama de coluna, qualquer tipo de inclusão que tenha nesse aço fragiliza muito aquela estrutura que vai suportar a energia durante o impacto. Então, assim, hoje tem bastante estudo para a remoção dessas inclusões nessa coluna. Parece uma peça de aço simples, mas ela tem uma função importantíssima e quando a gente analisa a parte de inclusões, tem estudos bem aprofundados ali que vale muito a pena analisar. E o Stéfano aprovou um projeto grande, aprovou um projeto com bastante recurso, a FAPS também, para desenvolver projetos nessa área. Também eu participo ali como pesquisador. E é uma área extremamente um pouco carente, carente de pesquisadores na área e existe uma demanda muito grande quanto a isso. É sempre a ideia ideal é produzir aço com menores teorias de inclusões. Você tratou bem, tem problemas ali na válvula gaveta, a abstração da válvula, e essas inclusões são geradas no processo. Então, de algumas reuniões que a gente participou junto com as empresas, e a ideia era como remover as inclusões. Na verdade, a ideia não é essa. É como evitar a formação de inclusões, que eu acho que é aí que parte do seu trabalho. Então, você tentou estudar como está gerando essas inclusões. Então, a partir do momento que você descobriu onde tem um peso maior na geração de inclusões, isso é oferecido aí para o setor produtivo, de modo a atacar de fato esses pontos, que são importantes aí para reduzir a formação de inclusões. Hoje, o processo hoje, como é feito, é quase que inevitável a não formar inclusões. Então, você vai ter que, provavelmente, propor alguma mudança, alguma alteração, alguma adição. Então, é extremamente importante isso. Então, eu acho que está no início dos estudos, a gente vê alguns artigos bem... Eu senti um pouco de falta ali no seu trabalho na parte da modinão computacional. Talvez, não sei se deve continuar essa bolsa ou nos outros projetos, parte 2. Mas estão bem no início mesmo os trabalhos. Uma coisa que agora o setor viu que existe uma demanda grande para o aço com menor feio de inclusões. Então, qualquer alteração que você faz no setor siderúrgico, a gente está falando de toneladas, qualquer alteração, você muda muito o aço que você vai estar produzindo. Então, é um trabalho bem bacana. Recentemente, a gente publicou um artigo quanto a isso. Se você tiver curiosidade, peço que você acesse depois o Curriculados, uma revista de bastante renome, inclusive com um aluno colega de vocês, Rafael, uma revista classificada de colocar CAPES A1, e foi um projeto TCC. você também fazendo uma equação para você prever o número de inclusões líquidas. Essas inclusões, inclusive, que você declara aí, que elas, na verdade, sólidas, você querendo saber essa fração de fase líquida, você evita essa obstrução de válvula que você disse muito bem. Gostei do trabalho, bacana. Eu acho que foi um levantamento referencial. Você buscou algumas referências pelo que eu observei. Então, eu acho que ficou bacana. Uma pergunta clássica. Você fez algum contato com alguma empresa, algum setor industrial, participou de alguma reunião sobre isso? Conhece a demanda deles? Não fiz, professor. Só essa parte mesmo, referências bibliográficas, científicas aí. Você chegou a fazer estágio na área? Não, não fiz. Bacana, conhecimento aí dessa área que você apresentou é importante. Parabenizar. Gostei bastante desse levantamento. Acho que vocês devem publicar ele de alguma forma, né? Depois vai ajudar a gente a copilar esse material referencial e ter um norte. Bacana, deixo o convite aí para você acessar o nosso artigo. Passa a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, minha parte está finalizada. Muito obrigado pelas contribuições. Eu já posso avaliar no link, Rodrigo, desculpa se interromper. Ou posso avaliar no final? Tem que esperar? Ah, não. Aqui na dúvida agora. Eu acho que eu posso esperar, depois eu faço a avaliação. Tá, ótimo. É. Beleza. Mais uma vez aí, obrigado. Obrigado também ao aluno Victor. Professor César, em relação à sua questão, eu entrei em contato aqui com o Rodrigo Chorotti, ele pediu para você entrar em contato com a PRPTG para remarcar o horário da apresentação. Ok? Ok. Tá certo, então. Obrigado, tá? Ah. Dando continuidade aqui, o aluno Igor Campos Trancoso. Boa tarde aí. O que você é? Tá tendo uma obra aqui no meu prédio, então, caso esteja um barulho de fundo aí, por causa disso. Tá dando pra te ouvir bem. Vou compartilhar aqui. Apareceu aí? Apareceu. Igor, mesmo tempo, tá? Assim, quando estiver faltando um minuto, eu te aviso. Boa apresentação aí. Obrigado. Bom, o meu tema de apresentação vai ser a influência do enxofre no mesmo processo que o meu amigo Vitor falou anteriormente, a formação de inclusões ricas em cálcio no aço. Bom, a introdução, a introdução do processo, um minuto. A introdução do processo já foi dada, né, pelo Vitor, e esse processo de desoxidação do aço com o alumínio, ele tem, por consequência, a geração dessas inclusões, que é o principal objeto de tratamento com a adição de cálcio, que é a transformação morfológica dessas inclusões para um estado que não causa o entupimento nessas válvulas já discutidas. No caso desse trabalho, como a maior parte da literatura já trata a parte das inclusões de cálcio, por ele ser o principal agente nesse tratamento, esse trabalho tem o foco na influência do alimento de enxofre, na formação e no mecanismo e nas consequências desse tratamento no aço. Bom, então o objetivo é esse, estudar a influência do enxofre. E assim como o Vitor, foi feito um estudo técnico-científico, a respeito de alguns determinados classificações de tema. A origem e classificação das inclusões de enxofre durante o tratamento foi abordada. A influência de um alto teor de enxofre, por exemplo, 40 ppm acima. A influência de um teor baixo de enxofre, que seria 10 ppm para baixo. e também foi feito em conjunto a análise de um perfil de infiltração dessas válvulas e proposto uma camada protetiva nesses refratários das válvulas, justamente para impedir que se comece esse entupimento. Bom, o primeiro ponto seria as origens conhecidas para a formação dessas inclusões de CAS. O primeiro seria o CAS estável, que aconteceria em aços com teorias elevados de enxofre, 200 a 350 ppm, não muito comum, ou devido a uma supermodificação, devido à adição de cálcio acima da recomendada para o tratamento. Como o Vitor falou, pode ocorrer a formação de inclusões de CAS que também são prejudiciais para o tratamento e gera entupimento na válvula. um anel de CAS pode ser formado durante a solidificação também, e aí ele seria resultado de um aumento no teor de enxofre residual ali no redor da inclusão. Mas essa inclusão já seria uma inclusão ainda de formato globular e não causaria problemas. E o CAS, que foi estudado como mecanismo de formação, seria esse por último de inclusão transiente, que ele agiria na captura do cálcio antes da modificação da inclusão de alumínio no tratamento. E aí eu trouxe aqui... Vou passar... Aqui, esse CAS aderindo como inclusão transiente na alumínio não modificada para amostras com mais de 40 ppm de enxofre. Ele teria um sítio preferencial de nucleação na interface metal-lumina e ele faria essa captura do cálcio dissolvido no banho líquido para modificação da inclusão. Tem esse importante papel. Já para amostras com teores abaixo de 10 ppm, esse mecanismo não seria encontrado, sendo encontrado partículas discretas de CAO. Só que os estudos ainda não chegaram a definir mecanismos de formação possíveis de ser avaliados nessas pesquisas e foi proposto que elas seriam instantâneas na interface das inclusões, essa modificação por essas inclusões transientes de CAO. Bom, já na parte de um perfil de válvula entupida, tem esse outro estudo para um ácido de 120 ppm de enxofre, que mostra que eu coloquei aqui basicamente um fluxograma de como é que acontece, como é que foi pela análise química do perfil, como é que foi proposto que acontece esse entupimento. Aqui a válvula, o refratário de zircônio, ele sofreria erosão do banho metálico, gerando adesão de pequenas finas partículas já modificadas, então após o tratamento com cálcio já globulares penetrando o refratário e formando uma camada sinterizada de alumina que seria propícia para o acumulamento de outras inclusões não metálicas no banho e aí seria um processo que seria exponencialmente cadenciado, ele era aumentando a partir do alcúmulo dessas inclusões. Bom, e nesse sentido existe o estudo de proteções, camadas protetivas de cefratários justamente para impedir essa infiltração inicial que aumentaria essa taxa de crescimento. E aí nesses estudos foi feito com esses sistemas Al2O3 carbono, zircônia e MGO. Bom, basicamente o que o estudo revelou foi que essa camada de Al2O3 carbono tem um problema de dissolver carbono no banho metálico, liberar alumina e ser reagente com a escória, formando inclusões. não foi muito boa comparado a uma camada de alumina mais pura com tratamento térmico. Tem também a camada de MGO, só que ela também é reativa com banho e acaba por gerar fissuras na interface refratária. E com o tempo isso aumenta a permeabilidade do aço e acaba por gerar os mesmos problemas. A que mais sucedeu nesse teste foi a camada de zircônia, que seria mais estável quando está tudo banho, mas teria uma fase estável ainda penetrada com cálcio formando essa fase de ZRO2 e CAO com 10% de peso e cálcio. A conclusão foi o mapeamento dessas inclusões e do mecanismo dessa como o professor tinha dito é uma área recente esse mecanismo é recente de inclusão transiente de enxofre só que foi possível ver a atuação dele em análises industriais também que não deu para colocar aqui por causa do tempo mas também deu para perceber o perfil como é que funciona o fluxograma de aglomeração dentro da válvula e algumas ideias de medidas que podem impedir que isso aconteça ou diminuir a taxa porque isso acontece. e o agradecimento assim como o Vitor falou agradecer a Fábio e o IFES pela oportunidade da pesquisa científica. Parabéns Igor a palavra para o senhor Felipe. Obrigado Rodrigo mais um trabalho bacana de levantamento referencial de algumas referências diferentes que certamente serão muito utilizadas no decorrer do projeto. Então você está em qual período Igor? Já está se formando? Estou no oitavo. Bacana. Faz estágio? Eu vou iniciar um navalho agora nesse mês. Bacana. Sobre o processo de inclusão se você fosse propor alguma metodologia hoje de acordo com esse levantamento que você fez com essa pesquisa o que você propôria? O que você propôs para mudar o que está sendo feito hoje? Entendeu? Em função do seu levantamento. Em busca de melhora nesse processo? Diminuir? Ou para pesquisa? Do processo. Pelo que eu pude entrar em contato eu achei interessante essa última parte que não foi muito o foco do meu trabalho mas que seria eu botei um pouquinho da camada protetiva de tentar utilizar maneiras de impedir que essas primeiras inclusões se aderem a a válvula ali para que não haja o posterior crescimento agir na prevenção assim como regular o processo eu não sei como é que funciona industrialmente que eu não cheguei a ter contato com com isso mas fica claro que o regulamento a regulação do processo quanto a taxa de adição de cálcio é muito importante que você pode estar errando coisas simples de serem controladas na integração do processo mas eu acho que seria a linha mesmo de raciocínio sim pode concluir perdão sim sim então assim a respeito de pesquisa em laboratório é uma já é uma questão que eu achei mais complicada envolveria já uma área como você tinha citado anteriormente de termodinâmica e de tratamento estatístico devido às inclusões terem um comportamento mais diferente mas talvez medidas como essa de desenvolvimento de materiais que impeçam essa essa consequência do tratamento de desoxidação pelo alumínio seja um caminho para diminuir esse aglomeramento isso você abordou bem né assim todos os equipamentos nós estamos bem equipados quanto a isso né infelizmente a pandemia ela não permitiu que acessassem mais os laboratórios mas nós temos o sócio termodinâmico que a gente pode simular isso desses dados industriais simula tudo né temos laboratórios equipados tem a difração né tem o MEB então vocês conseguem fazer com facilidade esses ensaios que vocês viram em outras referências né então isso aí fica bacana você citou muito sobre o enxofre é importante ter isso em mente né o enxofre ele forma sulfeto né neste caso do aço específico ele forma sulfeto que tem uma plasticidade diferente do aço né então isso vai fragilizar o aço né então o enxofre é um grande problema assim como o fósforo o fósforo se você for levar para forjaria e parece que é é simples mas não é tá é muito comum comum não é mas é pode acontecer de você variar deixar passar um fósforo ali com 0.02 20 ppm a forjaria pediu pediu 15 ppm entendeu aí você vai forjar o aço e ele trinca trinca mesmo entendeu você perde praticamente uma corrida né desde aço inox qualquer tipo de aço que tem essas essas impurezas assim como as inclusões né eu dei o exemplo anterior naquela coluna do automóvel mas é um exemplo simples de válvula qualquer peça que vai ser para forjaria se você tiver inclusão enxofre também pode ser uma inclusão em forma de sulfeto se você tiver fósforo quando você vai forjar ele trinca né aí liga liga para a cearia a culpa de quem na cearia né nós estamos com a posição química tem problema de inclusão né então a gente passa aqui por lengotamento você tem uma obstrução de válvula em função dessa quantidade de inclusões você imagina um processo contínuo né o nome já diz lengotamento contínuo panelas ali com 400 toneladas 1650 graus lengotando o dia inteiro você tem a obstrução daquela válvula você tem um baita de um problema né então assim a importância dessas inclusões ela passa do laboratório e chega numa escala industrial surda além de escala industrial a gente chega numa temperatura de 1650 que é o trabalho que é comum uma temperatura historicamente padrão né na setor siderúrgica então mais uma vez eu reforço aí a necessidade de aprofundar os estudos também senti falta da parte de armadilha em relação da pandemia né a gente não tente mas bacana estágio aí importante pra sua carreira então quem sabe a gente se encontre aí mais à frente minha parte tranquila parabéns valeu obrigado parabéns professor Felipe eu até perguntei aqui o professor Rodrigo Fiorotti ele falou que você pode fazer avaliação quando você quiser pode ser durante pode ser no final porque é bom beleza obrigado eu gostaria de de convidar né a Una Larissa Barreiro Boa tarde Boa tarde Larissa possui oito minutos ok para fazer sua apresentação quando tiver faltando um minuto eu aviso boa apresentação boa sorte certinho tá me ouvindo então tá boa tarde meu nome é Larissa o meu trabalho é sobre o estudo da obtenção de massa de cerâmica vermelha com incorporação simultânea de resíduos FGD resíduos de lapidação de vidros sodocausticos e resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais a equipe sou eu a professora orientadora Viviana Sagrilo e as alunas Lucené e Valeri introdução com o crescimento dos processos industriais e a quantidade de resíduos sólidos gerados neles houve uma preocupação com os impactos ambientais causados então com o intuito de reaproveitar esses resíduos como matéria-prima em outros processos e sabendo do poder de absorção desses resíduos no ramo de cerâmica vermelha foi proposto no trabalho a inclusão desses materiais como com produtos da massa argilosa e além da vantagem de reaproveitar os resíduos que no caso desse projeto são resíduos gerados aqui mesmo no Espírito Santo também é vantajoso pela economia além da redução da extração de argila aumentando o tempo de vida das jazidas então como objetivo desse trabalho é avaliar a incorporação simultânea dos resíduos em massas argilosas para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha os materiais utilizados são a argila o resíduo de lapidação de vidros sodocáuticos que é procedente de uma indústria beneficiadora de vidros planos o resíduo no processo de descifuração dos gases que é FGD proveniente da cocaificação do carvão mineral e os resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais bom os métodos utilizados foram as caracterizações químicas físicas e mineralógicas das matérias-primas e também a preparação das formulações para análise de índice de plasticidade esse índice de plasticidade foi feito com o objetivo de avaliar a influência individual dos resíduos na plasticidade das massas e definir se as formulações que a gente preparou seriam adequadas para posterior conformação e essas formulações depois seriam conformadas por prensagem axial e posterior queima e caracterização para obter as propriedades dos produtos finais então temos aqui a análise química do material eu vou ressaltar que a argila ela mostra uma composição essencialmente de sílica e alumina típico de cerâmica vermelha o resíduo FGD ele é basicamente constituído por cal que é proveniente da lama de cal utilizada no processo de coquificação e por esse O3 que é retirado dos gases da coqueria o resíduo de lapidação de vidros ele apresenta uma composição típica de vidros só docáuticos como era esperado e a adição dele na formulação de cerâmica vermelha ela pode causar uma redução da temperatura de queima porque os óxidos presentes eles contribuem na sintetização na faixa de temperatura de queima da cerâmica vermelha e o RBRO por fim a observação é que comparado aos outros materiais ele possui um baixo valor de perda ao fogo o que pode resultar na diminuição da retração lineada aquele foi feita também a análise mineralógica por difratograma de raio-x ressaltando que na argila o principal componente foi o a principal fase foi o quarto que é importante porque ela reduz a quantidade de água necessária para a conformação já que ela reduz a plasticidade do solo no FGD a análise ela sugere que o gesso FGD utilizado ele tem potencial para ser matéria-prima de construção civil porque ele apresentou cristais semelhantes aos que já existem em gestos e cimentos no difratograma do lapidação de vidro ele confirma a característica amorfa do resíduo como a gente pode ver característica do vidro e o RBRO apresenta fases compostos de salinos quimicamente estáveis o que caracteriza o resíduo como sendo de baixa reatividade que é importante para a gente também a análise térmica foi feita por técnica de análise de térmica diferencial e termogravimétrica e os valores encontrados nessas análises foi um pouco diferente dos valores encontrados na análise química essas diferenças podem ser atribuídas às condições das amostras como umidade e impurezas mas no geral os valores encontrados para argila e para os resíduos estão próximos e principalmente constatou que a maior perda de massa das matérias-primas ela ocorre até o patamar de queima da cerâmica vermelha de 950 graus Celsius por último o índice de Attenberg já foi feito com as formulações de afronta foram feitas nove formulações combinando binariamente os materiais de vidro e RBRO e também de FGD e RBRO assim como os três combinados simultaneamente e aqui a gente tem na análise os limites de plasticidade limites de liquidez e índice de plasticidade aqui embaixo tem a legenda que segundo Santos os limites de plasticidade para extrusão aceitável são entre 18 e 31% e o índice de plasticidade entre 10 e 34% como a gente pode ver na tabela nenhuma das formulações atingiu o limite para uma extrusão ótima e alguns ficaram fora dos limites aceitáveis como conclusão a gente tem que a adição simultânea dos três resíduos as formulações com a adição simultânea dos três resíduos elas apresentam um limite de plasticidade acima do esperado e estando portanto fora da faixa de extrusão aceitável e comparando os resíduos com a adição simultânea de vidros sodocáuticos e resíduos de rochas ornamentais que são esses três aqui notou-se que a formulação que tem a maior quantidade de vidro que é a V30R10 ela proporciona uma melhora na plasticidade atingindo o maior de valor de índice de plasticidade dentro do limite de extrusão aceitável que as outras formulações não conseguiam devido à pandemia ficou restrito o nosso acesso ao laboratório então o projeto não foi concluído e esses são os resultados que a gente tem até o momento a gente está em andamento do projeto e estão sendo feitas as conformações por prensagem e paralelamente a secagem e queima dessas para a gente conseguir fazer posteriormente a caracterização dos produtos finais por fim eu agradeço ao CNPq pela bolsa e pela oportunidade de ingresso na pesquisa científica ok parabéns 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 pela apresentação parabéns pela pesquisa acho que eu falei um pouco rápido por causa do tempo mas não deu tudo certo deu para entender deu para entender passo a palavra para o professor Felipe obrigado Rodrigo boa tarde Larissa minha avaliação é secundária a Viviana ela é especialista nisso vou fazer só algumas perguntas que eu fiquei com dúvida você falou do resíduo FGD e no resíduo FRBRO tem a presença de óxido também de óxido de ferro a composição existe algum levantamento para ver influência desses na verdade o trabalho não concluiu durante a queima é exatamente o uso desse material porque aquilo que eu sei do passado ele expande a presença de ferro na verdade já é óxido não sei se ele vai mesmo assim pode ter algum problema você vai me dizer alguma coisa quanto a isso? o trabalho ainda não foi concluído então a gente não tem ainda essas informações posteriores não sei se tem uma relação lembro de ter visto alguma coisa quanto a isso aí você falou que a melhor mistura de plasticidade foi a V30R10 você conseguiu correlacionar a quantidade de resíduo com essa relação de plasticidade por exemplo a argila a gente sabe que sim mas o FGD aumentou a plasticidade até um valor X já consegue ver esses dados? então o que a gente notou foi que reparando por por inclusão binária no caso que eu comentei foi que a adição de vidro porque como os outros tem outros na verdade essas formulações elas foram feitas baseadas em projetos anteriores então a gente colocou por exemplo no caso do resíduo FGD a quantidade máxima para que dê certo a prensagem é de 5% então a gente utilizou as formulações com as quantidades máximas possíveis dos resíduos e aí já é meio que essa quantidade máxima entendeu? então aqui eu fiz uma comparação mais das combinações deles que no caso dos resíduos de vidro e de RBRO a melhor combinação foi a que continha mais vidro então aumenta o teor de vidro aumenta a plasticidade sim divina respondeu aqui a gente a presença de 5% entendi e na cerâmica vermelha também né Viviana cálcio em relação a hidratar né Oi você está me ouvindo Felipe? estou ouvindo beleza então realmente o ferro a cerâmica vermelha já é uma matéria já é um produto cerâmico que tem a característica da cor vermelha então a gente já sabe que nas argilas vai ter influência do ferro só que o ferro ele vai estar sobre a forma de hematita e o percentual normalmente que existe é na faixa dos 5 a 7% então a gente não imagina ter problemas com o ferro mas sim com o cálcio porque o cálcio quando ele não reage o cálcio vindo dos resíduos quando ele não reage dentro da estrutura ele fica sozinho ele se hidrata com a água formando eflorescência que são aquelas manchas brancas que a gente repara em paredes de alvenaria quando tem vazamento de água então quando tem uma parede de tijolos vermelhos que tem aquele mofinho branco parece um mofinho é a eflorescência causada pela hidratação do cálcio então assim se eu fosse ver um problema eu veria mais o problema do cálcio não reagido do que da hematita porque hematita já é uma característica presente na cerâmica vermelha tanto no tijolo quanto na telha então já é já é esperado isso e é uma característica né cerâmica vermelha ela é vermelha então não influencia é uma impureza que está ali no meio mas que não causa um efeito negativo não se ela estiver dentro do permitido que é entre 5 a 7% e como a gente não vai utilizar 100% do resíduo que contém o ferro esse teor ele vai ser menor então a gente não espera ter problema com o ferro mas se encontrar esse resíduo é de mármore né é uma mistura né do beneficiamento então ele acaba podendo ser misturado ele é cortado com fio de amantácio chegou a fazer isso no ar olha isso está escrito no trabalho mas agora você me pegou porque também se a Alessandra estivesse aqui ela se a Alessandra estivesse aqui ela saberia responder mais e para mim está no texto mas não sei de responder isso agora não mas se tiver e tiver a presença de ferro metálico aí a gente pode ter problema a gente pode ter problema com pontuação preta né ficar aquelas marquinhas pretas aí a gente vai ter que verificar ou a oxidação o ferro no próprio processo ou não sei fica aí como uma um detalhe entre aspas porque a cerâmica vermelha não é uma cerâmica de finalização como por exemplo um piso um revestimento ela vai ficar dentro de uma parede né então se ela não causar problemas deteriorando as propriedades físicas ela acaba sendo mascarada pelo rejunte pela gamassa pela tinta então se não reduzir propriedade mecânica através de embolhamento porosidade ou estufamento não vejo muito muito problema não entendi obrigado foi bacana acho que tem deve ter conseguido a bolsa continuar as pesquisas a Larissa da engenharia metalúrgica foi não ouvi a Larissa da engenharia metalúrgica né sim bacana obrigado Viviana eu que agradeço acho que é isso o trabalho está muito bem orientado e agora com início de pós-pandemia acho que vamos envolver os resultados bem professores parabéns parabéns por trazer todas essas informações as pesquisas eu gostaria de chamar o aluno Luiz Felipe Dalgogo opa estou aqui compartilhar a tela só um momento boa tarde enquanto o Luiz Felipe prepara aí tudo bem Rodrigo boa tarde boa tarde também os colegas que estão assistindo o colega que está avaliando também eu vou pedir para que todos quando forem apresentar abram suas câmeras é importante abrir as câmeras para que a gente perceba quem está apresentando tudo bem a colega também acabou de apresentar eu não vi mas bom gostaria de agradecer primeiramente o Rodrigo por poder aceitar e conduzir os trabalhos aqui também todos os colegas que estão apresentando parabenizar também agradecer nosso avaliador obrigado por tudo tá bom Felipe obrigado e também já de antemão desejar a todos uma excelente apresentação excelente evento assim que terminar a sala de vocês vocês vão para outras salas participem do evento muita coisa legal por aí aproveitem bastante e obrigado mais uma vez aqui passando para agradecer vocês por estarem participando disso aqui obrigado beleza pode começar pode tem um tempo de oito minutos tá quando tiver faltando um minuto eu vou revisar uma boa apresentação calma tudo certo beleza obrigado então vamos lá meu tema é caracterização microestrutural de inclusões presentes em aços avançados sou Luiz Felipe e meu orientador foi o professor Estefano então para a gente introduzir que eu coloquei um diagrama entre alongamento total e tensão limite de resistência para a gente analisar os aços avançados que se subdividem em HSS e HSS e HSS o HSS a gente tem algumas gerações primeira segunda e a terceira que tendem ainda a estudar mais detalhadamente e do HSS a gente trata de convencionais e todos esses aços justamente porque possuem alta resistência acaba que existem alguns elementos adicionados ou estando na cadeia de produção que causam inclusões e como a gente sabe inclusões são problemas inerentes à produção do aço infelizmente a gente não consegue zerar as inclusões hoje infelizmente está na cadeia de produção e acaba que causa problemas então aqui eu coloquei algumas imagens de inclusões de titânio manganês alumínio tanto óxido como sulfeto e foi pelo MEV como está colorida a imagem o objetivo do trabalho ele foi estudar as características microestruturais de inclusões de enxofre presentes em aço de alta resistência justamente para a gente fazer um apanhado geral dessas inclusões e caracterizar o aço como que foi a metodologia do trabalho em razão da pandemia a gente adotou o modelo de revisão de literatura a partir então dessa revisão de literatura que a gente não conseguiu entrar em laboratório justamente por causa das restrições a gente pegou a base de dados Cielo através do portal CAPES e no Google Acadêmico e pesquisou artigos que tratavam do assunto ciências materiais e siderurgia é uma ciência muito antiga então o período em que a gente pesquisou foi entre 1961 e 2020 justamente porque a gente tem vários relatos desde esse ano o nosso descritor foi um descritor em inglês traduzindo caracterização microestrutural de inclusões em aço de alta resistência e como que foi na primeira etapa a gente compilou 25 artigos que foram encontrados nas bases de dados capacitados e a partir desses 25 artigos e também de posse dos critérios de inclusão e após a leitura eles foram filtrados e também resultaram em 14 artigos que foi o final que atendeu o escopo da pesquisa para a gente fazer a análise então resultados de excursões a partir dos aços de alta resistência a gente descobriu as inclusões no caso no geral essas inclusões elas tinham uma distribuição heterogênea que é ruim é ruim você tem uma distribuição heterogênea também uma alta fração volumétrica também é ruim e alta o de enxofre então são três situações que não foram boas por causa da inclusão justamente por quê? porque a gente está trabalhando com aços de alta resistência e isso tanto afeta a tenacidade quanto a resistência e também a doutilidade do aço e a partir disso a gente descobriu algumas inclusões que foram as principais inclusões a primeira inclusão a primeira inclusão foi a inclusão de sulfeto de manganês no caso seria a principal inclusão justamente porque era que estava mais evidente nos artigos e também na quantificação feita por eles no caso se a gente comparar essa inclusão com o óxido com as inclusões de óxido é uma inclusão menos prejudicial justamente porque as inclusões de óxido elas mexem na resistência à fadiga do aço então são piores quanto a isso e aí achamos também essa equação de formação dessa inclusão normalmente alguns trabalhos tratam como se esse S2 aqui fosse 2S então a mais encontrada é a que realmente a gente trabalha é essa aqui que é o que normalmente acontece que é 2MN mais S2 e dá 2MNS sólido que no caso é a inclusão outra inclusão encontrada foi a de sulfeto de titânio então essa inclusão aqui a gente consegue quantificar a gente conseguiu quantificar então como que se deu essa quantificação essa quantificação se deu com relação do titânio e do enxofre mesmo se a gente tem uma relação de titânio enxofre sobre enxofre menor que 0,35 então essas inclusões elas foram distribuídas aleatoriamente em formas globulares que de certa forma é melhor que uma forma alongada que a forma alongada ela predica mais então isso com uma ampla gama de tamanhos que a gente vai falar que é o sulfeto tipo 1 quando esse valor é igual a 0,5 então as inclusões elas aparecem começam a aparecer nos limites de grão que é o sulfeto tipo 2 e fazendo a relação de maior que 1,3 porque de 0,5 até 1,3 a gente não conseguiu fazer essa relação mas maior que 1,3 as inclusões elas são transformadas em conglomerados de ferro sulfeto de titânio então são aglomerações desses elementos também temos a inclusão de sulfeto de alumínio que a gente encontrou foi uma das três principais inclusões o que acontece com essa inclusão de sulfeto de alumínio ela é muito instável por quê? porque a solubilidade fazendo a comparação a solubilidade do sulfeto de alumínio ela é menor do que a do sulfeto de manganês então assim através disso a gente percebe que é uma inclusão muito estável e ela acontece que ela forma partículas maiores ela se desagrega formando partículas maiores então também a atividade do sulfeto de alumínio ela é menor do que o sulfeto do que o sulfeto de manganês e a probabilidade dela emergir então é menor também do que o sulfeto de manganês então essas são as inclusões de sulfeto de certa forma são menos deletérias que inclusões de alumínio e também mexe também como eu disse a resistência à fadiga na questão das inclusões de óxido então do óxido é pior nessa parte então para concluir levando em consideração esses pontos a gente percebeu as características microestruturais das inclusões de enxofre que foram sulfeto de manganês sulfeto de titânio sulfeto de alumínio presente nos aços de alta resistência e que prejudicam o processamento a estrutura propriedades e aplicações do aço e através desse estudo a gente consegue possibilitar o desenvolvimento de mecanismo para a formulação de uma cadeia de produção mais eficiente ou seja no meio industrial e o meu agradecimento queria agradecer ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica e também agradecer muito ao meu orientador o professor Stefano que sempre esteve me orientando sempre foi solícito e muito agradecido por tudo isso e aqui estão minhas referências que eu utilizei tem mais referência aqui também ok parabéns Luiz parabéns pelo trabalho parabéns pela pesquisa passo a palavra para o Felipe parabéns Luiz fala muito bem se expressa bem mostrou que tem conhecimento no assunto e você pegou um dado interessante que é o enxofre um elemento interessante para o enxofre o enxofre segundo a literatura que é removido quase praticamente no forno se falam isso em mais de 90% do enxofre pelo minério coque ele é removido no forno e o que sobra dá um problema danado então vamos supor que um Guza saia ali lá no Guza ainda não estou nem no vacina saia ali com 50 ppm de enxofre são 50 ppm isso aí já é uma dor de cabeça então o que que a empresa faz hoje tenta desufurar no torpedo que não foi não foi criado para isso foi criado justamente para fazer o transporte do Guza proteger ali as condições térmicas depois vai para o KR ou torpedo ou KR os dois foi o caso depois o KR faz de novo o processo para remover o enxofre aí vai para o converter da LB que está em cima o Ferro Guza em aço tem um picape de enxofre então eles jogam no KR a 1 ppm a última visita que eu fiz estavam conseguindo bater no KR com o ppm de enxofre então assim sensacional conseguiram remover o enxofre praticamente matava essas inclusões as inclusões de enxofre que você abordou e de titânio também mas abordava as inclusões de enxofre a gente tinha matado foi o que eu falei no início da primeira apresentação do Vitor o problema está não em remover não deixar formar então teoricamente não deixaria formar aí vai para o convertidor de tem um picape de enxofre então bate 30 ppm 25 ppm que já é alto dependendo do aço que está sendo produzido agora que eles estão pedindo aço com ultrabaixo de enxofre cada vez mais a indústria do petróleo petroquímica então cada vez mais reduzindo o enxofre tem um picape durante o vazamento do convertidor para o refúgio secundário eles adicionam alumínio aí vem mais um problema que pode usar alumínio para desoxidar o aço e depois adiciona cal para o professor caiu parece que ele caiu acho que deu problema na internet dele pode ser um pouquinho porque falta acho que ele voltou 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 professor opa caiu aqui está me ouvindo? não está me ouvindo caiu aqui pode continuar pode então acho que eu estava falando muito ele me derrubou eles jogam para 25 ppm e depois no refino secundário lá no Irute dependendo dos relatores seguintes ou até mesmo no fundo panel que é o caso de implementar eles tentam remover o restante então assim o enxofre é um problema mesmo e agora está sendo tratado como inclusão então agora virou um baita de um problema já sempre foi e agora mais isso então gostei do trabalho você chegou a encontrar alguma coisa mais aprofundado sobre o titânio? então como foi a HSS como em geral eu não encontrei muita aprofundada o titânio foi mais no HSLA que aí já é uma subdivisão então foi mais no HSLA que hoje a gente encontrou o titânio agora com os outros HSS não encontrei muito não essa questão da quantificação do titânio inclusive foi um artigo de 1961 que deu a base para tratar dessa quantificação então não encontrei muito a respeito não eu abordo isso porque vocês como futuros engenheiros metalurgistas praticamente se olhar o aço qual o problema do aço hoje? é a densidade o aço tem uma densidade muito alta quando comparada com alumínio com outros metais então se você pegar uma compensação química do aço hoje tem praticamente toda a tabela periódica dentro justamente para que? lógico reduzir essa densidade entre aspas e aumentando a resistência mecânica lógico mas atrelado a isso como tem toda a tabela periódica dentro de um aço a tendência é que quando a medida que se for adicionando elementos de liga as novas inclusões venham a se formar ou vai necessitar de novos estudos então esse estudo extremamente importante o que parece fácil estamos sentados aqui numa cadeira e acha simples é só botar o aço que vai resistir mas tem muito estudo por trás disso para você construir um prédio no Brasil a gente não vê muito mas América do Norte Europa basicamente tudo é metal as pontas metálicas os pédios então assim vai precisar se aprofundar muito mais isso para evitar desastres tanto o oxigênio e suas inclusões enxofre que os demais colegas falaram na última aula da última apresentação dos iluminatos então assim você faz necessário um estudo bem aprofundado e inclusão certamente é tema de conteúdo de vocês não sei se em siderurgia não sei onde vocês veem isso daí talvez em embutamento não sei como é que é uma disciplina informação acho mas é um tema muito muito importante para a empresa assim como gases LDG mudando um pouco de assunto você vai visitar uma empresa hoje você vê os uniformes deles produção de ferro é aço e energia então assim o gás gerado na produção ele vai vai ser conduzido o gasom depois ele vai produzir energia elétrica em Vitória nós temos o exemplo que a empresa é autossuficiente não vende energia elétrica então a energia é um produto fatura aí milhões por mês então assim tudo feito é ele é direcionado para produzir alguma coisa um outro forno não produz só só aço não produz só aço tá bom aço é o carro-chefe mas tem inúmeras das secundárias gera o cimento ali que vai para a construção civil que é um escória que antigamente é chamada escória que era rejeito hoje não tem mais isso a gente viu a Viviana apresentando agora o trabalho da aluna dela que fez a Larissa Larissa falando desse reaproveitamento desse rejeito então assim a gente tem que ficar bem atento a isso as iniciações elas vêm com esse intuito de colocar vocês dentro do meio da pesquisa porque engenharia metalúrgica não é só trabalhar em área na boca do forno ou trabalhar em em processo em na mineração necessariamente certo não tem muita pesquisa a área é muito ampla tá bom agora nós temos aqui um centro tá se é um tal centro de pesquisa aqui em Vitória então assim é uma área que demanda muita pesquisa parabéns agradeço Rodrigo ok parabéns e por esse contribuço mas gente precisaria de chamar a aluna Raíssa Carla do Nascimento do Nascimento do Sacramento isso boa tarde boa tarde Raíssa você vai ter oito minutos tá boa apresentação bom trabalho ok muito obrigada vocês já estão olhando minha apresentação sim eu não estou conseguindo colocar de outra forma então boa tarde o meu tema é sobre a influência da composição química das escolas sintéticas na remoção de inclusões dos aços sou eu e o meu professor orientador Stefano Vieira bom como já foi dito pelos outros colegas a inclusão é um tema muito importante nos aços devido a causar uma série de problemas quando ali estão presentes e uma das uma das formas né da sua remoção é necessário passar por três estágios pela flotação onde há o transporte dessa inclusão para a interface aço-escória a separação onde há onde há estabilização da inclusão nessa interface através das tensões superficiais e por fim a dissolução onde ocorre a remoção da inclusão através da escória bom o comportamento da dissolução da lumina em escórias fundidas foi estudado por esses autores onde eles fizeram uma análise de várias concentrações de escórias contendo-se a O L2O3 SO2 em uma temperatura de 1550 graus usando o microscópio de barredura a laser com focal aí vamos dar uma análise do que foi abordado aí eles tiveram três diferentes escórias sendo a M2 coisa que ela abrangiu uma vários teores né e ao lado podemos observar a imagem da dissolução da partícula de AL2O3 nas escórias fundidas aí podemos observar que em M1 obtiveram uma uma morfologia meio ovular no M2 M2 2 1 foi mais alongada no M22 foi mais esférica e a M3 que apresentou uma camada complexa ao redor da inclusão e foi necessário fazer outras análises posterior como eu havia dito o objetivo do trabalho foi analisar né a remoção das inclusões usando a escória sintética com diversas concentrações de CA SO2 L2O3 MGO entre outros aditivos mas devido a pandemia foi feita apenas uma análise criteriosa de pesquisas já existentes e com isso foi selecionado dois artigos sendo o primeiro dele do UTAM onde ele usou amostras de aço e de escórias coletadas durante todo o processo cuja rota foi a aciaria o forno panela forno de desgastificação a vácuo o tratamento de cálcio sopro de fundo por borbulhamento de argônio e por fim o ligotamento contínuo já outra pesquisa analisada foi através do uso da dissolução dinâmica do AL2O3 na escória utilizando o método de cilindro rotativo a análise do primeiro artigo ao final a composição química do tarugo em porcentagem está na tabela 2 onde o carbono teve aproximadamente 0,60% entre os outros elementos e eu gostaria de enfatizar esse penúltimo que é o TO que é a porcentagem de limpidez do tarugo então que chegou a aproximadamente 0,007% a figura 2 são as mudanças no número de inclusões ao longo de todo o processo então podemos observar que ao longo de todo o processo houve a diminuição de inclusões como é o objetivo a figura 3 aqui apresenta os tipos de inclusões de óxidos apresentados durante o processo a letra A esse primeiro é o tipo AL2O3 ao iniciar o tratamento para remoção dessa inclusão é gerada o tipo B Mgol2O3 onde ela possui um ponto de fusão muito alto e aí com isso a adição de cálcio onde forma por fim esse tipo C que é onde há CaO Mgol e Al2O3 onde no interior dessa inclusão há a presença do Mgol2O3 e a camada superficial é de CaO Mgol2O3 que possui um ponto de fusão menor no segundo artigo foi analisado os efeitos da escória sobre a taxa de solução do AL2O3 a 1650 graus onde essa taxa ela é ela é muito significativa em relação aos aditivos utilizados sendo que ao aumentar a dissolução a taxa de solução do AL2O3 também pode ser afetada sendo o o aditivo NA3 AL2F6 o com maior poder para isso e o CAF2 o mais fraco podemos ver também na tabela ao lado a relação com a viscosidade e as temperaturas de solidificação em relação ao uso desses aditivos onde o CAF2 é o aditivo mais forte para diminuir essa viscosidade e o CAO o mais fraco por fim temos o resultado do CEM e do EDS da interface do AL2O3 e da escória 1 à esquerda e da escória 2 à direita em uma situação ideal a escória a granel ela pode ser considerada infinita e a dissolução da alumina não afetar a composição química mas não é isso que ocorre a dissolução da alumina acontece através de uma interface onde é formado óxido junto com o cálcio onde é formado o CA2 e o CA6 que é o CAO2AL2O3 e o CAO6AL2O3 até chegar na escória bom por fim foi possível analisar que a composição química da escória precisa ser bem controlada durante todo o processo para obter a composição do fundido e promover essa transformação do AL2O3 para MGOAL2O3 e chegar no CAO MGOAL2O3 o número de inclusões diminui aparentemente devido a aglomeração e a flutuação além disso o aumento de todos os aditivos pode aumentar a taxa de dissolução da alumina na escória metalúrgica e a ordem de influência como disse é do MGO CAF2 CAO CNA3L2F6 sendo isso do forte para o mais fraco e o CA pode passar pela camada limite sendo essa camada do CA2 e do CA6 e entrar na escória maciça de forma de um polímero de alumínio bom por fim gostaria de agradecer ao IFES pela bolsa concedida e ao professor orientador Stefano por todo o conhecimento e experiência dividida aqui eu tenho também as minhas referências e é isso ok parabéns Raíssa parabéns pelo trabalho parabéns pela apresentação nossa palavra é o professor Felipe sim sim estava travando aqui a Raíssa é isolando do Tecna Raíssa que bom revela isso isso é eu mesmo gabaritava minhas provas potencial incrível que bom que você continuou e fez a engenharia gostei do trabalho gostei da ideia do Stefano que pegou quatro eixos importantes de trabalho ali nessa parte de inclusões e colocou os alunos para estudar esses quatro eixos ficou bem bacana bem dividido que é basicamente as quatro caminhos que devem seguir e você abordou o último que estava faltando que era a relação da escória então assim muita gente fala que não é da área pensa que a escória é lixo é rejeito e não é então sem uma boa escória ele não tem aço não tem seu automóvel não tem sua casa se tiver estrutura metálica então assim não tem então precisa-se de uma escória para fazer um aço e a escória no passado era só para fixar as inclusões na verdade não no passado era só para as impurezas dar um jeito de resolver as impurezas quando começaram a trabalhar mais as escórias opa saiu aqui não tirou quando começou a trabalhar mais as escórias viu que agora tem um potencial absurdo que também pode pensar melhor no intuito de remover as inclusões eu participei de um trabalho que simulou mais de mil escórias não escórias não composições de algumas misturas com o intuito era de fazer exatamente alguma coisa parecida com isso que você fez gostei muito do seu levantamento que era saber assim qual que é qual que é a ideia vocês pensando como engenheiros que em breve serão formados já tem você já tem um perfil já do engenheiro formado pelo IFSS mas qual que é a ideia pensar o seguinte tem o aço tem o fluxo uma mistura em cima eu tenho que absorver essas inclusões de alumina qual que é a minha melhor escória que no final ela vai ter absorvendo essas inclusões condições de fixar essas inclusões na escória evitando que elas retornem pro metal aí você tem que simular milhares de escórias aí você vai simulando simulando simula mais de mil depois simulou mais de mil só que antes disso tem que fazer isso que você fez aí isso aqui é fazer esse levantamento depois que você colocasse ali no resultado três a conclusão então você pode pegar e aí eu deixo como como dica pra todos os demais se vão continuar ou não você tem que relacionar a influência de cada um desses elementos com a geração de inclusão e sempre fazer essa relação tendo os dados industriais que são gerados assim diariamente você consegue fazer esse levantamento mexer com a estatística fica bem bacana você tem que relacionar qual a influência da alumina na inclusão dos aluminatos qual que é o meu limite máximo dentro do aço qual a influência com a concentração de oxigênio porque eu não tenho variando ali só o alumínio tá tudo variando então é tudo variando você tem que fazer essa análise com tudo variando que é bem complexa então fica muito difícil você fazer encontrar um meio ideal sempre você puxa de um lado não é o ideal mas é o lado que vai ter o menor número de inclusões porque o ideal é não formar só que hoje o processo é quase inevitável isso se aborda o raiz o artigo que ele faz o borbulhamento então uma ferramenta interessante enquanto a panela tá ali esperando na torre giratória o lingotamento pra solidificação tem alguma um argônio sendo injetado na sua base ela consegue flotar as inclusões a raiz abordou alguma coisa quanto a isso quando flota tem que ter ali uma escória pra dar o bote deu o bote pegou essa inclusão opa o aço tem uma limpe desse falando em relação a inclusões é isso que é interessante aí você lá na sua conclusão o raiz se puder colocar e tem três o aumento de todos os aditivos pode aumentar a taxa de solução da alumina e a honra da influência é MGO o MGO aumenta a taxa de solução da alumina ele é maior que a florida então foi o que foi descrito pelo autor né é que se fosse o cálcio estaria um pouco diferente o MGO e na verdade qual que é o ideal né se você tiver se você saturar essa escória de MGO você vai ter uma atração sólida ali né consequentemente você prejudica um pouco ali a parte viscosidade da escória né então você acaba prejudicando o que pode atrapalhar um pouco nessa taxa a taxa de dissolução né é foi até o que foi dito pelo pelo outro artigo né que tá em cima que é necessário usar o cálcio pra formar a camada ao redor entendi isso daí te leva a pensar e o que é a composição daquelas escórias você tem pode colocar de novo qual que foi a composição que eles que eles usaram deixa eu botar lá no início acho que quando vocês forem desenvolver o trabalho aqui nos laboratórios vocês vão usar o mesmo passo a passo tá vendo é a difração pode usar um B depois ele não põe MGO né é que esse também é uma base de um outro trabalho porque isso quando você falou de escolha o pessoal já vai vir em cima vai olhar a conclusão tentar correlacionar a curiosidade ponto de fusão vai olhar tudo bacana gostei trabalhou acho que parece um pouco de aprofundamento provavelmente é uma parte experimental né com os laboratórios agora vai ficar bacana mas eu gostei da ideia do Sterling ele conseguiu botar quatro quatro eixos de trabalho né que lá no final eles vão convergir chegar num resultado bem bacana mas foi levantado aqui os quatro trabalhos ficou bem legal vai dar uma várias dados importantes pros próximos passos tá você conseguiu o voo você vai continuar então não a nossa iniciação foi finalizada foi finalizada ficou bacana gostei parabéns feliz em ver você na engenharia bem dedicado no técnico a Viviana deu lá pra você certamente sabe o que eu tô falando você vir na pesquisa aí vai ser também extremamente importante sua carreira né pro isso também que é uma pessoa bem dedicada Rodrigo encerro eu gostaria de agradecer aí né a oportunidade que eu tive de securidade da sala agradecer todos os alunos que participaram foram bem interessantes muito bons sou formado em engenharia mecânica né então pude acompanhar bem aí foi desenvolvido e agradecer também ao professor Felipe pelas contribuições durante a avaliação ok e desejo sucesso aí a todos aí a todos os estudantes aí na caminhada aí durante a avaliação durante a pesquisa que continuem obrigado Rodrigo também estou sempre à disposição gosto dessa parte de pesquisa estou sempre também trabalhando com isso com prazer estar aqui nessa tarde aqui agradecendo acho que é isso acho que agora vai começar outra sala dos 16 quem puder continuar acompanhar vou ter outros trabalhos também bem interessantes Olá boa tarde pessoal me escuta quem está na sala sim Cristiano escuta sim tudo bom professor Rodrigo tudo e aí como é que vai beleza vou assumir no seu lugar aqui agora uma apresentação na continuação da sala tudo bem ok vou tentar substituir a altura ok isso vai ser super bem eu vou dar uma acompanhada aqui em alguns trabalhos tem muitos trabalhos interessantes até agora valeu cara vou desligar aqui o microfone beleza beleza pessoal quem quem continua na sala para a gente dar sequência às apresentações boa tarde boa tarde especial ao professor André Galdino que é quem vai me acompanhar na avaliação perfeito e pode falar professor é isso aí tamo junto show de bola e bom eu tô eu tô com a listinha aqui né pelo chat ó a Júlia ainda não chegou né que seria o primeiro trabalho depois é o trabalho do Carlos Alberto que já tá aí na sala não é isso beleza beleza depois a gente vai pro trabalho do Bruno Gonçalves que também aparentemente não chegou ainda alguém me perguntou no chat se a gente já vai iniciar olha pelo meu pelo meu relógio aqui tá faltando cinco minutinhos né acho que a gente tá marcada pra iniciar às dezesseis né vamos vamos aguardar mais uns cinco minutinhos então ver se chega os demais né e e como é que a gente faz pra abrir essa sala de teste beleza né então boa tarde eu sou a Júlia Chagas ah Júlia me estuparam mas eu tava colocada pra dezesseis horas eu fiquei na dúvida me avisaram agora tchau 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 como apresentador da sala, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo Campos Aracruz, e junto comigo aqui como avaliador do trabalho, também tenho a felicidade de ter o professor André Galdino. Professor, pode se apresentar para quem está assistindo a gente, por favor? Boa tarde, pessoal. Me chamo André Galdino, sou professor aqui do Campos Vitória na parte de materiais, para o pessoal da mecânica, pessoal da civil e sanitária ambiental. Participo do PROPEM, que é o mestrado em Engenharia Metalúrgica de Materiais e do Tecnologia Sustentável. Ótimo, obrigado. As orientações básicas para os nossos alunos, que vão fazer a apresentação, vocês têm até oito minutos para a apresentação do seu trabalho. Quando a gente chegar a sete minutos de apresentação, eu vou tentar da forma mais discreta possível, vou abrir meu microfone, vou avisar vocês que faltam um minuto, ok? E solicito que vocês tentem não passar do tema, para que nós tenhamos uma sequência de programação. E aí, após a apresentação, a gente vai seguir com as considerações, as opiniões e as observações que o professor André Galdino tiver. Beleza? Para a gente iniciar, nós vamos iniciar com o aluno do PRPPG do Campos Vitória, Júlia Chagas Lessa da Silva, com o trabalho de avaliação da superfície de chapas laminadas de um laço microligado à API, utilizado em estruturas e dutos, sob a orientação do professor André e de meu filho. Júlia, boa tarde. Pode compartilhar com a gente sua tela, por favor. Boa tarde. Estou compartilhando aqui. Posso começar? Pode sim, Júlia. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde, a sua ajuda, Júlia Chagas. Eu vou apresentar a precipitação de carbonetos em ácidos microligados e inoxidáveis com software FAC6, que é uma alteração no trabalho que o professor Dr. André Galdino Filho propôs no início, devido à pandemia, nós não continuamos, então tivemos que fazer uma leve alteração. Basicamente, nós vamos falar sobre o aço API 5L, que é um aço microligado com adições de titânio, vanádio e níquel e cromo, e também sobre o aço AIS-302, que é um aço inoxidável, utilizado para fios ortodônticos. Ambos os aços apresentam como característica principal a precipitação de carbonetos, aço AIS-302 tem a precipitação de carboneto M23C6, e o aço API 5L tem a precipitação de cementita e de M7C3. Isso vai ser observado da ótica do software FAC6, que é utilizado para facilitar vários testes com aços e permitir simulações que seriam muito caras se fossem realizadas de outras maneiras. Então, aqui você tem um escopo muito maior de possibilidades que podem ser feitas e atmosférias e reações que podem ser analisadas com esse software. O objetivo geral foi analisar a precipitação desses carbonetos em diferentes tipos de aço por meio da simulação termodinâmica através do software FAC6, FAC6, mas também comparar os resultados disponíveis na literatura e as simulações termodinâmicas realizadas, para poder ver os parâmetros utilizados nas simulações e analisar a influência dos fatores teóricos e experimentais nas simulações. Basicamente, nós começamos selecionando as fases base, FT-oxid para os óxidos, FT-MISC, para possíveis sulfetos que estivessem nas ligas, FT-oxid para adições de alumínio, porque estávamos utilizando o aço AIS-302, e o FS-X, que é utilizado para reações com aços em geral. Após essa seleção, nós começamos a escolher os intervalos de temperatura e também a pressão do sistema. E, em seguida, vem o fator que foi considerado primordial nessa análise, que foi a seleção das fases base. As fases base são importantes para você poder ver quais seriam as formações características já daquela área. Então, seria necessário já ter um conhecimento prévio das reações que acontecem nesse aço. Porém, ao não selecionar, você tem uma alteração na sua precipitação que seria vista. Por isso, essa pesquisa foi tão importante, porque ambos os aços analisados necessitam de um controle rigoroso da precipitação. Os aços microligados a PI-5L, porque a precipitação de carbonetos permite o endurecimento, e o aço inoxidável AIS-302, porque a precipitação desse carboneto de cromo diminui a sua resistência à corrosão, porque retira o cromo que estaria no contorno de grão e transforma em carboneto. Com isso, esse aço perde um pouco da sua utilidade. A gente pode ver a composição dos dois aços, que tem em comum uma grande adição de cromo, e isso vai ser importante nas nossas precipitações. Ali, o AIS-I tem como principal elemento o cromo e também o níqueno, e o API-5L tem uma grande quantidade de manganês de cromo. Primeiramente, ao não selecionar as fases base, o software vai considerar apenas aquelas fases básicas de atividade seja igual a 1. Porém, com os nossos conhecimentos de cinética química, a gente pode perceber que uma fase que tenha atividade igual a 1 é pouco aplicável no mundo real, porque muitas vezes atividades menores vão ser também consideradas nas formações. Isso também acaba atrapalhando quando a gente vai ver a precipitação, porque vocês podem ver ali que a precipitação de cromo foi considerada estável ao longo de todo o processo, o que não condiz com a literatura. Ao selecionar a fase base M23C6, a gente pode ver uma diminuição do carboneto a partir de 300 graus Celsius, o que condiz com a literatura, porque ele apresenta instabilidade a partir dessa temperatura. Em seguida, nós realizamos o mesmo processo com o nosso aço API 5L, e para dizer que quando nós selecionamos as duas fases base, nem a cementita, nem o M7CC3, esses carbonetos apresentam-se de forma totalmente estável, o que não condiz com a literatura, porque os carbonetos a partir de certa temperatura, geralmente 300 graus, o céu costuma apresentar certa instabilidade. Então, a gente vê aqui que, no segundo gráfico, você tem um decaimento do carboneto MN7C3, e o carboneto de cromo, ele vai se mostrando instável ao longo de toda a temperatura. Com isso, a gente pode observar que é necessário conhecimento teórico para poder apresentar esses aços nessa simulação de uma maneira correta. Caso contrário, você não teria uma simulação conduzente com a realidade, porque esses carbonetos, apesar de estarem presentes nesses aços, eles não são estáveis, devido justamente às reações que ocorrem, como o do AISI, que esse cromo vai saindo do carboneto e indo para o contorno de grão, que é o que dá a resistência necessária à corrosão. Com isso, a gente pode ver que a análise criteriosa das databases e das fases bases são importantíssimas para não suprimir informações quando a gente faz essa análise pelo FACT-C6. E isso também acontece em outros softwares. A partir dessas observações, isso pode ser aplicado em diversas outras ligas que também tem como objetivo observar as fases presentes. Então, quando o software não utiliza, quando você não seleciona a fase base, ele vai selecionar pela atividade, o que, como eu disse anteriormente, não condiz muito com a realidade. Então, quando você seleciona as fases base, ele vai buscar o equilíbrio termodinâmico daquelas fases que você encontrou e assim vai conseguir um resultado satisfatório na sua simulação. É isso. Eu gostaria de agradecer a FAPS pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica e também ao professor doutor André Itchman, que foi meu orientador nesse projeto. Muito bem. Parabéns pela apresentação, Júlia. E agora eu passo a palavra ao professor André Galdino para as suas considerações. Oi, Júlia, tudo bom? Oi, professor, tudo bem? Júlia, primeiro, parabéns a você pelo trabalho, né? Ter a questão do uso de um software onde ele vai te permitir fazer um diagrama de fases e mostrar as temperaturas aonde as fases estão se formando é sempre útil, né? E o fato que seja, ele tem servido muito bem aqui para o pessoal do campus. Eu fiquei curioso porque você fala do API 5L, mas a API 5L é a norma, né? Então, eu tenho vários graus. Você sabe especificar qual o grau específico do que você usou? Então, professor, exatamente no trabalho escrito a gente explica isso de uma maneira mais explícita. O nosso aço, ele é um aço parecido com a norma API 5L. Então, por isso que ele foi colocado como API 5L somente, porque a gente não tinha uma classificação, a classificação do grau dele certinho, porque ele foi um aço feito justamente para esses testes. Então, foi uma elaboração que você, junto com o André, o meu xará, né? Fizeram. Sim, ele já tinha estudado esse aço por estar estudando essas precipitações, que a gente estava estudando precipitações no Software Effect 6, e a partir disso que foi realizada essa pesquisa. E assim, Júlia, qual foi a maior dificuldade que você encontrou para realizar o teu trabalho? Olha, professor, sinceramente, eu acho que foi o começo desse trabalho, porque, assim, a gente tinha outra pesquisa em mente, mas com a pandemia já acontecendo, a gente teve que mudar e eu não podia o IFES, porque a minha família é toda do grupo de risco. Então, foi pegar, sentar no computador e olhar e falar, isso é importante porque eu tenho que mostrar como isso funciona sem estar na prática, né? Então, assim, se a gente pudesse ver, por exemplo, o aço, ver essas precipitações, né? Fazer os testes para conferir, né? Muito além da literatura, eu acho que seria muito mais, muito mais fácil, mas foi fazer toda essa pesquisa bibliográfica para poder entender o porquê desses carbonetos e como eles funcionavam e também conhecer um pouco sobre o software como um todo, porque eu aprendi a mexer nele durante a pandemia mesmo. E a minha pesquisa anterior foi sobre o software, mas sem conseguir realizar nenhuma pesquisa, porque a instituição só disponibiliza no campus. Então, essa foi a primeira pesquisa que eu consegui mexer no software. Então, eu aprendi a mexer nele do zero, criei um tutorial e foi assim. Acho que essa foi a parte mais difícil. E de que forma, eu vi que você agradeceu, né, pela bolsa, por ter te inserido na pesquisa, mas de que forma você vê que essa pesquisa que você fez vai contribuir para a tua formação profissional? Eu acho que muito pela questão de entender o software e entender também o que é a pesquisa científica, porque eu não sabia muito, quando eu entrei no curso, assim, se eu queria atuar na área ou se eu queria ser pesquisadora. E depois de fazer a iniciação científica, foi que eu tive vontade de continuar na pesquisa. Então, agora a gente está num projeto de extensão do IFES, fazendo, falando sobre várias coisas, inclusive falando sobre softwares. e eu acho que foi justamente isso. E essa pesquisa, ela é muito mais do que aprender a mexer no software. Junto com ela, vieram várias oportunidades de criar novas formas de entender o software, de criar novas formas de elaborar pesquisa dentro dele. Então, existem novos bolsistas que estão continuando a pesquisa no software. Então, eu acho que é isso. Ok. Mais uma vez, te parabenizo, né? A gente vê claramente que você realmente se dedicou ao teu trabalho. Então, sucesso. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor. Cristiano, eu volto para você, tá? Obrigado, professor Valdino. Tá, valeu. Vamos, obrigado, Júlia, também. Vamos dar sequência agora com a apresentação do aluno do PRPTG do Campus Vitória também, Carlos Alberto Cortalete Júnior. Carlos, pode transmitir sua tela. O trabalho é sobre determinação das propriedades de misturas dessulfurantes de ferro-gusa e das condições de equilíbrio do processo através de termodinâmica computacional, sob orientação do professor José Roberto de Oliveira. Boa tarde, Carlos. Presente. Obrigado, Cristiano. Boa tarde, André. A gente teve que fazer uma pequena alteração no nosso projeto por causa da pandemia, mas seguimos mais ou menos o mesmo fio da pesquisa e o meu projeto que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre a diminuição do impacto ambiental no processo de dessulfuração do ferro-gusa via KR. KR é o reator tambara. Eu vou falar um pouquinho dele um pouco mais para frente. Bom, o que levou como nosso objetivo para fazer essa pesquisa? É que na indústria soterúrgica, grande quantidade de resíduos sólidos são gerados durante a produção do aço. O que a gente precisou mudar? Primeiro que a gente cada vez precisa e quer uma produção mais sustentável. A gente também quer diminuir o custo da produção nas plantas. E que modo que a gente consegue fazer isso? A gente está tentando reintroduzir os co-produtos que são gerados durante a produção do aço de volta no processo da produção do próprio aço. E o que a gente ganha com isso? Uma produção mais sustentável, mais barata, porque precisa comprar menos matéria-prima, etc. Outro ponto muito importante é que na produção do aço a gente tem o uso de produtos, matérias-primas, com características muito deletérias ao meio ambiente, como a florida, que é um dos principais fluxantes usados nesse processo de fabricação do aço. A gente está buscando diminuir o impacto ambiental substituindo essas coisas. Bom, durante o processo de dessulfuração do aço, é necessário que o enxofre presente no banho metálico entre em contato com a partícula de cal que está dissolvida no banho. E durante esse processo de dessulfuração são formadas películas rígidas em volta da partícula de cal, o que atrasa o processo de dessulfuração porque o enxofre tem que navegar entre essa película até chegar à partícula de cal propriamente dita. Então, nesse trabalho, a gente vai procurar estudar a utilização de diferentes materiais fluxantes para substituir a florida e a substituição parcial da cal por resíduo de fabricação de aço como fonte de cal para baratear o nosso processo. Para dar seguimento, a gente precisou do auxílio de algumas empresas. A escola de KR, a cal, o resíduo de calcário e o fluxante foram fornecidos pela Arcelor, a florida e a sodalita pela Tecnosulfo e o ferro-guso com essa composição que está aí na tela de vocês foi fornecido pelo SENAI. Já o óxido de boro e a borra de alumínio foram produzidos no próprio IFES. Os materiais foram utilizados nessa faixa cronométrica de 0 a 2 milímetros para facilitar toda a mistura e não formar bolsões nem nada. Bom, vocês podem acompanhar aí na tela que os estudos foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo foram preparados de maneira a gente analisar a substitução da cal, só da cal. E do segundo grupo foi para avaliar a influência da mudança dos fluxantes, porque dessa forma a gente conseguiria analisar individualmente e trazer um resultado melhor. Para a gente fazer os testes foi usado o reator com agitador mecânico, que é esse reator Cambara. Ele funciona com a pá, um rotor. Tem uma foto um pouco mais na frente, é mais fácil de entender. E foram feitos cálculos usando essas relações aí. Tanto os cálculos cinéticos quanto o cálculo da eficiência total. Para determinar as fases formadas durante o processo, a gente, como a Júlia, utilizou o FactSage. Usamos esses bancos de dados aí. E a gente tomou cuidado de fazer todas as emulações na mesma temperatura e pressão, para garantir sempre um resultado que pudesse ser comparado um com o outro. E os testes experimentais foram feitos no forno de resistência elétrica, com esse agitador mecânico, com a velocidade de 500 RPM. Bom, o que a gente chegou como resultado? Quando a gente comparou as misturas, a gente fez esse gráfico para ficar mais fácil a visualização do que só falando. A gente concluiu que o óxido de boro foi responsável por obter uma disulfurração melhor. Ou seja, ele era um fluxante melhor do que a própria florida, que é o mais utilizado. Isso ocorre porque o óxido de boro consegue dissolver essas fases sólidas que eu falei no começo, que ficam ao redor da partícula de cal e atrapalham a disulfuração. Para corroborar com tudo isso, a gente achou na literatura, o Wang, que o óxido de boro tem essa propriedade porque ele diminui o ponto de fusão e a viscosidade das escórias disulfuradas, que foram justamente as que a gente usou. Já na parte da cal, a gente percebeu com o uso do FactSafe que as películas formadas ao redor da película de cal, não estou confusão com as palavras, desculpa, da partícula de cal, era o silicato tricáusto. Ele era a principal fonte que impedia a cinética da reação ocorrer de maneira rápida, do enxofre sair do banho e atingir a partícula de cal. E corroborando com isso, a gente achou um trabalho do McFeder que disse que a partir de uma quantidade desses silicatos tricáusticos formados atrapalha o processo de disulfuração e pode até impedir a difusão e não ocorre a disulfuração. Além disso, estudando a substituição da cal, a gente utilizou um resíduo de calcário que aumentou a disulfuração. Por quê? O calcário, que tem a forma CO3, ele se decompõe no processo de disulfuração e gera CO2. Esse CO2, ele consegue agitar o banho e promove o melhor contato, por assim se dizer, do enxofre com a partícula de cal, favorecendo a disulfuração e aumentando assim a taxa, a eficiência de disulfuração. Isso aí foi tudo comparado com o sol-Kr, que é o agitador mecânico, e o uso da cal. E observa quedas na eficiência utilizando esses coprodutos, porque tem menor porcentagem de cal e um maior teor de FO devido à natureza do processo do Kr e da cal, que foi reutilizado. E o que a gente chegou como resultado no final, para concluir, foi que o aumento da porcentagem do resíduo de calcário da cinética do processo de disulfuração é favorecida pela decomposição da cal, justamente pela agitação do banho. E dessa forma, pode sim se substituir parte da cal utilizada no processo, mas não na sua totalidade. E o uso de diferentes materiais fluxantes combinados, eles puderam proporcionar uma melhora na eficiência de disulfuração, quando comparado somente ao uso da florita ou somente ao uso do óxido de boro. Aí a gente chegou à conclusão que se juntar os dois, dá um resultado melhor na disulfuração. E além disso, eu gostaria de agradecer à FAPS por possibilitar esse projeto com o auxílio da Bolsa e com a oportunidade de levar a gente para a pesquisa científica, que muitas vezes a gente acha que a faculdade é só teoria, 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 mas quando a gente entra na pesquisa científica, a gente consegue aplicar a teoria numa pesquisa e ver que realmente tudo funciona e consegue desenvolver coisas novas. e obrigado a todos os ouvintes. E aqui tem uma fotinha do experimento. Obrigado, obrigado, Carlos. Parabéns pela apresentação e, novamente, eu passo a palavra para o professor André Galdino para as suas considerações. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bom, professor? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho. O bom de trabalhar com o Zé Roberto é porque o Zé Roberto traz muita coisa que é pesquisa prática, pesquisa aplicada, como pode ser chamado também. Eu queria saber de você o que te chamou mais atenção nesse trabalho. O que foi o diferencial dentro do que você fez que você acha que vai contribuir bem para o teu crescimento profissional? Para o meu crescimento profissional foi realmente esse contato que eu pude ter entre a faculdade e o que realmente ocorre na indústria. pegar essas minúcias do porquê que a gente usa esse material, porquê que a gente usa e não usa o outro material. E só de você conseguir fazer uma pesquisa que você chegue a algum resultado positivo já é algo que te dá um ânimo para fazer mais e mais pesquisas e continuar desenvolvendo. Você chegou a trabalhar com o FacSage? Como foi? A gente trabalhou com o FacSage, sim, nesse material. Inclusive, foi uma coisa que eu preciso de agradecer bastante ao professor porque ele me incentivou a trabalhar tanto com o FacSage quanto com o Termocalc para aprender e porque ele falou que realmente era uma coisa muito importante para a nossa profissão no futuro, porque ele facilita muitas análises e deixa esse processo de análise muito mais rápido do que você só depender da parte prática. não que ela não seja importante, mas a junção das duas é fundamental. Com certeza. Qual dos dois você gostou mais de trabalhar? Termocalc ou FacSage? O FacSage, eu achei ele mais fácil de trabalhar, ele dá um pouco menos erro e tem uma... ele é mais fácil de lidar, né? O Termocalc, ele é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que ele consegue atuar de maneira mais complexa, ele te dá mais outputs e coisas do tipo. E você conseguiu fazer o uso aqui do IFES tranquilamente? Como é que foi? o uso foi feito pelo professor, ele conseguiu uma chave para eu poder utilizar, porque eu não estava conseguindo fazer acesso no IFES, para conseguir a chave de utilização lá dentro e ele conseguiu me ceder esse acesso. Então, parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. Eu retorno a palavra para o Luciano. Obrigado mais uma vez, professor Galdino, mais uma vez parabéns, Carlos Alberto, e agora, seguindo a nossa programação, nós vamos ver o trabalho do aluno do PPG também, do Campos Vitória, Bruno Gonçalves Pereira. Boa tarde, Bruno, pode ir compartilhando a sua tela com a gente, por favor. Boa tarde. O trabalho é o título Determinação das Propriedades das Misturas Desfosfantes na Desfosforação do Ferro Busa, também sobre a orientação do professor José Roberto de Oliveira. Certo? Então, Bruno, pode ficar à vontade com a apresentação. Tudo bem. Boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos que estão acompanhando a apresentação, a professora André Galdino também. Ainda me ouve? Para me sumir aqui. Sim, estamos ouvindo. Ah, tudo bem. Então, meu nome é Bruno, eu fui orientado pelo professor doutor José Roberto de Oliveira nesse projeto de iniciação científica sobre desfosforação de Ferro Busa. Uma pequena introdução, a reação de desfosforação é muito importante no ambiente de siderurgia. Normalmente, ela acontece em uma etapa chamada refino primário e ela é regida por essa reação mostrada na tela. O fósforo presente no Ferro Busa reage com óxido de ferro e a cal presente na escória e forma o 3-COP2O5 de forma que fixa o fósforo à escória evitando que ele retorne ao banho. A questão é que normalmente esse teor de fósforo ele só vai ser medido o quanto esse fósforo foi retirado só vai ser medido ao final do processo. No caso de um convertedor ao final do sopro ou no caso de um forno elétrico ao arco também ao final do processo e isso acaba se tornando um pouco improdutivo. E por esse motivo as empresas têm buscado cada vez mais formas de tentar prever o coeficiente as misturas que elas estão utilizando para a desfossoração serão para que elas não precisem refazer o trabalho religar o forno religar o cobertador para que as reações aconteçam novamente. Nessa linha um trabalho anterior desenvolvido no IFES criou o fator de desfossoração primeiramente apresentado por essa fórmula aqui embaixo onde leva em consideração a atividade do CAO a atividade do FEO e as frações de fase líquida e fase sólida. Esse fator ele foi desenvolvido pelo professor José Roberto e também em outros estudos só que ele leva em consideração ele não leva em consideração por exemplo presença de fluxantes nas escórias desfosforantes. Então o objetivo desse trabalho é validar a aplicação do fator de desfosforação e também aprimorar os conhecimentos em relação a essa ferramenta porque o desenvolvimento dela acaba sendo muito importante para ser aplicado em indústria e também em trabalhos de pesquisa o que pode trazer um ganho muito grande para a área da metalurgia. Nos materiais e métodos aqui eu apresento para vocês as composições químicas de misturas desfosforantes que foram usadas em laboratório para desenvolver o fator de desfosforação. No caso dessas misturas aqui vale atentar que a relação entre o teor de CAO e o teor de FAO das misturas essa relação no caso permitia uma condição basicamente ideal para a desfosforação que tornava ela mais eficiente possível para o meio em que ela foi empregada então a gente conseguiu obter resultados extraordinários eu vou mostrar mais à frente. Para realmente testar validar e ajudar no desenvolvimento dessa ferramenta a gente buscou misturas de autores da literatura para realmente testar essa ferramenta então a gente buscou por exemplo essa primeira tabela mostra algumas misturas que foram apresentadas e essa mistura em particular ela tem um elevado teor de FAO acima de 70% e um teor de CO abaixo de 20% isso torna a escória pouco viscosa e reduz muito a atividade do CO o que pode acabar atrapalhando o fator de desfussuração na segunda tabela o que influencia que basicamente é o aumento da temperatura conforme a temperatura aumenta a gente vai ver que a viscosidade das misturas ela vai reduzindo e isso acaba reduzindo também a atividade da CAL o que é um problema para a gente e por fim nas misturas estudadas pelo Monagam na terceira tabela a gente observa nesse caso a presença de fluorita CAF2 que aí é um fluxante utilizado da escória e isso mais para frente eu vou mostrar também a forma com que ela afeta o fator de desfussuração e também explicar o porquê disso acontecer e também para essas misturas a gente pode observar que aí o teor de FO ele fica em torno de 55 61 aqui com 65% o que aí seria comparado aos trabalhos estudados mais ou menos o ideal então trazendo aqui a questão dos resultados a gente pode observar se atentar por exemplo a essa coluna da atividade do CAF2 o ideal é que para a desfussuração a atividade do CAO esteja igual ou bem próximo de 1 que é o caso que acontece nessas escórias aqui entretanto a gente pode observar nos outros que ela sequer chega a 0,1 sempre 0,04 0,03 isso tem um afeta muito forte assim a eficiência no caso dessas aqui a gente ainda tem uma eficiência alta vou mostrar mais a frente porque mas no caso dessas primeiras por exemplo 0,01 a eficiência fica em 30% que é um rendimento bem baixo para ser aplicado na prática industrial apresentando os resultados primeiramente analisando a questão da viscosidade líquida das escórias com a eficiência em sequência aqui dos autores que foram apresentados nas tabelas composições químicas a questão do primeiro autor a gente tem uma elevada quantidade de FeO que fez com que a viscosidade aumentasse muito e a eficiência acaba reduzindo porque esse FeO presente ele vamos colocar assim entre aspas dilui a cal o que reduz ali a reação do fósforo diretamente com o CaO e por isso acontece essa queda de eficiência já para as outras duas o aumento da viscosidade ele tem uma relação de aumentar a eficiência porque isso vai trazendo quanto mais a viscosidade aumenta mais CaO eu tenho na escória para reagir com o fósforo então eu tenho o CaO para prender o fósforo e evitar por exemplo que ele retorne ao aço o autor que teve misturas que apresentou fase líquida e fase sólida a gente fez análise também da influência da quantidade de fração líquida e fração sólida e a gente também observou que quanto maior a fração líquida menor a eficiência exatamente porque isso diminuía a atividade da CaO e o contrário então o aumento da fase sólida aumentava a eficiência do processo um minuto Bruno um minuto você tem ah tá então continuando só apresentando aqui como a atividade da CaO realmente aumenta a eficiência do processo por isso de desfussuração deve ser considerada a influência da florita do fluxante no caso aqui a florita em particular ela reduz a eficiência do processo então ela entra como uma subtração e entra com o fator 0,5 obtido de forma empírica e isso fez com que o fator de desfussuração ele aumentasse conforme aumenta a eficiência assim da forma que ele foi desenvolvido então para concluir os resultados da desfussuração encontrada na literatura foram consistentes o fator pode ser corretamente aplicado considerando os fluxantes e é necessário considerar os fluxantes no cálculo do fator de desfussuração por fim agradecer a FAPS e o CNPq pela bolsa concedida e pela oportunidade de iniciação científica e ao IFES pela estrutura pelo software de simulação e pelo aprendizado aí no projeto ok obrigado não eu vou dar as referências e finalizei ok agradeço parabéns pela sua apresentação mais uma vez passo a palavra ao professor André Galdino para suas considerações Oi Bruno tudo bom? boa tarde professor tudo certo por aí? tudo certo Bruno parabéns pelo trabalho eu gosto muito quando os alunos mostram essa parte de correlações né que você mostrou e assim eu fiquei curioso se puder só mostrar aí de novo os gráficos a partir de onde? daqui? aí isso ok então por exemplo você tem tem o o primeiro gráfico ele está dando o R2 085 e o terceiro nessa mesma linha está dando 038 o que que eu posso falar com relação a esse esse R2 até pra pra entender um pouco mais né do teu trabalho não tudo bem o que que a gente pode explicar em termos aí dessa regressão que você fez esse primeiro gráfico ele é a gente consegue avaliar que realmente o aumento da viscosidade e da da escória ela causa uma redução da da eficiência muito por causa por exemplo da da grande quantidade de EFL que mostrei anteriormente que era 70 e 80% no caso desse gráfico pelo R ao quadrado ser baixo a gente não pode considerar que só a viscosidade líquida aumenta a eficiência então a gente começa a buscar outros fatores como por exemplo o professor disse e a gente pode observar uma leve tendência mas não que é especificamente isso entendeu então a gente começou a considerar por exemplo atividade da CAL influência de fluxante vários outros fatores aí que vieram a influenciar nesse ganho de eficiência e só por curiosidade tá não tudo bem professor pode ir análise de mérito porque tem mérito sim mas o que levou vocês a escolherem esse modelo especificamente e não por exemplo um planejamento fatorial por exemplo né onde você poderia ter uma equação talvez diferente da que vocês tiveram né e aí vocês estão pondo ali as variáveis de entrada e estão fazendo a avaliação pela eficiência o que levou a usar o L2 é só curiosidade mesmo tá não tudo bem como eu posso botar no primeiro slide só para responder essa pergunta sim chega à vontade como aqui no caso o fator de desfussoração ele leva em consideração ele foi desenvolvido dessa forma né então o que a gente buscava era ver o quanto cada variável estava pesando para fazer esse cálculo do fator e o quanto porque trabalhos anteriores por exemplo já mostraram que eles não encontraram nenhuma correlação por exemplo com viscosidade ou com atividade da FEO então pra gente acabou sendo assim o mais viável em consenso como professor mas de qualquer forma a ferramenta está sendo desenvolvida então com certeza mais pra frente as análises vão ter que ficar cada vez mais precisas e outras formas de análise também vão ter que ser usadas entendeu ok e Bruno assim saindo um pouco da parte técnica do teu trabalho mas de que forma esse trabalho contribuiu para tua formação profissional olha professor eu vejo que hoje em dia a simulação computacional ela tem sido amplamente usada principalmente pelo fato da dificuldade da gente dentro de uma indústria só ficar fazendo teste durante o processo isso pode acabar causando problemas pra gente então a simulação computacional ela tem sido muito usada pra evitar exatamente a gente colocar pra rodar no forno e ver o que vai acontecer a gente tem uma previsão do que a gente espera então essa pesquisa essa iniciação científica usando o termo dinâmica computacional me ajuda muito a ter contato com essa ferramenta e a entender os usos dessas ferramentas as limitações e cada recurso que ela tem esse é o maior ganho profissional que eu tive e qual foi a maior dificuldade que você teve pra desenvolver o trabalho a maior dificuldade foi conseguir primeiro de tudo foi conseguir as misturas ressossorantes porque normalmente a gente vê dado industrial e tudo mais o pessoal costuma esconder as composições o que atrapalha um pouco a gente fazer simulação ou desenvolver estudo e acho que a questão da pandemia também atrapalhou um pouco a gente fazer simulação no laboratório estar presente pra poder se reunir e trocar juntar muita gente lá no IFES e conseguir trocar ideia acho que esses foram os principais obstáculos que tive pra fazer o meu trabalho bom Bruno mais uma vez parabéns pelo trabalho e eu retorno a palavra para o policial obrigado obrigado professor Galdino obrigado Bruno mais uma vez parabéns e vamos dar sequência então agora com a apresentação do aluno Vitor dos Santos da Agostini pode compartilhar sua tela conosco Vitor ele é aluno também do PPG do campus Vitória certo e suborientação do professor José Roberto de Oliveira também vai falar da influência da capacidade de sulfeto e coeficiente de partição do enxofre na eficiência de dessulfuração de aço aplicada ao processo da Cinec Cariacica certo boa tarde pode iniciar boa apresentação apareceu sim isso ela cheia certinho isso boa tarde meu nome é Vitor Santos da Agostini faço curso de engenharia metalúrgica e meu tema foi esse a influência da composição das misturas desfulfurantes na dessfuração de aço aplicada ao processo da Cinec Cariacica e faltou aqui orientação do professor José Roberto como já foi falado e por que a gente resolveu fazer esse trabalho porque as empresas elas sempre buscam melhorar a qualidade do produto e uma forma de melhorar a qualidade do aço é retirando o enxofre e na Cinec a dessfuração é utilizada feita através de escórias sintéticas principalmente no forno panela que é o chamado refino secundário o refino primário ocorre no forno elétrico a arco e depois esse banho vamos dizer assim ele vai com o forno panela que é o refino secundário onde ocorre a dessfuração e a dessfuração ela ocorre por meio do transporte de massa do enxofre que está dissolvido em metal líquido para a escória ele se estabiliza na escória e ele acontece de acordo com essa reação onde está entre parênteses quer dizer que está na escória onde está em poxete quer dizer que está dissolvido no metal líquido e como é que ocorre? o CAO que está na escória ele reage com o enxofre ele ocorre difusão do enxofre do metal líquido até a escória ele reage com o CAO que está na escória e se estabiliza com a conformação do sulfeto de caos e ocorre a liberação de oxigênio para o metal líquido é assim que ocorre o processo de desfuração retirado do enxofre do metal líquido e se estabilizando na escória e os objetivos do trabalho ele a gente foi a gente resolveu buscar a influência dessa escória passante do forno elétrico para para o forno panela em relação a eficiência a gente avaliou também a influência da adição de CAC2 CAC2 é um reagente utilizado também para aumentar o potencial de desfuração no processo de refino secundário porque como ele tem CA também ele forma CAS e libera carbono então a gente avaliou também que a Cinec eles utilizam algumas corridas adição de desculpa utilizam algumas corridas adição de CAC2 para aumentar a desfuração do processo e determinar a influência dos fatores termodinâmicos de cada mistura e os fatores termodinâmicos são as capacidades de sulfeto coeficiente de partição de enxofre e basicidade óptica a capacidade de sulfeto de forma simples é a capacidade que tem de um enxofre de formar o sulfeto então quanto maior teoricamente termodinamicamente falando maior será a desfuração o coeficiente de partição de enxofre ele é de forma simples é a razão da quantidade de 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 enxofre na escória pela quantidade de enxofre do metal líquido então quanto maior também terá mais enxofre na escória que é isso que o objetivo da desfuração então melhor será a eficiência e a basicidade de óptica ela está ligada ao cálculo dos dois fatores capacidade de sulfeto e repartição de enxofre diretamente proporcional quanto maior também a base de cidade melhor é a eficiência do processo os materiais usados vou mostrar os dois cabelos aqui das composições químicas dos aços e composição química das misturas e das escórias dos estufurantes a gente separou em dois grupos porque a massa da escória não influencia no resultado então a gente separou as escorridas que tinham as massas iguais ou próximas e fizemos os dois grupos separados para avaliar os dois grupos para ter uma menor variação nos resultados a metodologia que a gente usou a gente a gente utilizou os dois programas os dois softwares o FECC e o Termocop para fazer análise da termodinâmica computacional e a gente utilizou também alguns modelos da literatura o palco do capacidade de sulfeto e o coeficiente de partição de enxosso são mostrados aqui embaixo e leva em consideração a capacidade de sulfeto leva em consideração a coeficiente de atividade do enxosso do metal e o o capacidade de desculpa o coeficiente de partição de enxosso leva em consideração a capacidade de sulfeto e o coeficiente de atividade do enxosso no metal e o capacidade de sulfeto leva em consideração a base da cidade de ótica a gente calculou a eficiência de cada corrida utilizando essa equação ao lado pegou o enxofre inicial menos o enxofre final dividiu pelo enxofre inicial multiplicou por 100 só que as eficiências não foram tão altas porque o enxofre inicial ele já tinha um valor já baixo ele já tinha um valor próximo ao desejado ao final então a maior eficiência que a gente encontrou foi de 63,41% que foi na corrida 1 e por isso as eficiências não foram tão altas porque geralmente o teor de enxofre é mais alto só que como ele já tinha passado por um processo de refino primário no refino secundário ele já estava com um valor de enxofre um pouco menor do que a gente normalmente trabalha aqui eu mostrei são dois slides mostrando os resultados utilizados os resultados que eu utilizei com o FEC6 e no próximo quando eu utilizei o termocal aqui a figura A e B de cada figura aqui o A representa o gráfico com a adição os resultados com a adição de CAC2 e o B sem a adição de CAC2 e utilizando o FEC6 a gente percebeu que a basicidade ótica todos os três fatores termodinâmicos eles têm a tendência de elevar a eficiência com o aumento deles porém eu destaquei alguns pontos aqui porque durante o processo de estufuração a gente não pode levar só em consideração os fatores termodinâmicos porque os fatores cinéticos eles têm que levar em consideração também então esses valores de R² não foram tão altos porque como a gente não levou em consideração os fatores cinéticos provavelmente alguma corrida que a gente analisou teve algum porcentagem de sódio líquido distosidade que não foi analisado no meu trabalho que diferenciou que não seguiu a tendência do aumento de eficiência mas a gente pode reparar que tem uma forte tendência no aumento de eficiência com o aumento desses fatores termodinâmicos durante a estufuração você tem um minuto Vitor ah tá beleza esses foram os resultados utilizando o FET6 esses foram os resultados utilizando o termocalque mostrando a mesma tendência com os valores de Rz um pouco diferentes e as conclusões que a gente tirou foi que nessas corridas que a gente utilizou da CIMEC a adição de CAC2 não fez muita diferença porque retornando um pouco aqui a gente percebe que o valor de Rz não muda muito entendeu no resultado dos fatores termodinâmicos não tem uma grande diferença não então a adição de CAC2 a gente concluiu que não fez tanta diferença durante o processo mas o termocalque ele apresenta variações com posições um pouco mais distintas em relação ao FET6 e o que eu falei que apenas a análise termodinâmica não é suficiente para prever o real comportamento da mistura de suculante a gente tem que levar em consideração também os fatores cinéticos do processo e o trabalho foi esse gostaria de agradecer também a FAPS e o IPES e a todos os envolvidos no projeto no trabalho e a oportunidade de ingressar no ramo nesse sentido é isso prazer em fé obrigado Vitor e parabéns pela sua apresentação e seguindo o protocolo passo a palavra para o professor André Galdino para suas considerações Beleza 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 Boa tarde Boa tarde tudo bom? Beleza Parabéns pelo trabalho né esse trabalho ele mostra né junto com os seus colegas anteriores que o a parte de simulação termodinâmica aqui no campus Vitória está bem forte e isso é importante eu acabei de esquecer de falar isso pro Bruno é a questão da simulação ela é muito importante porque minimiza o quanto que a gente vai gastar na parte prática né então se pega os melhores resultados aí com a ideia de de que vocês se tiver de fazer uma parte prática a gente já eliminou vários várias possibilidades né então isso é bem interessante e a questão da parte de desfofração e desfofração desfofração a você não vai sair não desfofo não esquece a retirada do fósforo pronto ou melhor agora saiu né obrigado é é é parte importante né porque esses elementos eles acabam sendo prejudiciais ao aço né apesar do pessoal dizer que é você ter enxofre fósforo é bom para a parte de usinagem é bom porque você vai gastar menos na parte de ferramenta né mas pensando que você está retirando então não é bom né o produto final é o aço a peça em aço e ela vai estar usinada então o fósforo e enxofre aí só serviram mesmo para ajudar na retirada né de material mas vamos lá Vitor qual foi a contribuição desse trabalho para a tua formação formação profissional então é verdade que eu sempre tive a curiosidade de saber como é que funciona dentro da empresa os dados reais né nesse trabalho eu tive a oportunidade de receber dados reais mesmo de corridas ali na empresa CIMEC e trabalhar com eles saber exatamente o que está acontecendo ver o que eles o que eles utilizam para melhorar o processo né com a utilização de CAC2 né no caso meu trabalho não deu muita diferença a utilização mas eles sim utilizam a adição de CAC2 para aumentar o potencial de algumas corridas né e aplicar né a teoria porque a gente sempre estuda a teoria a gente quer saber ali ver o que realmente acontece né e eu pude entre aspas enxergar o que realmente acontece lá dentro com os dados reais e ter um envolvimento com o pessoal da empresa que trabalha lá esse network também é importante na nossa carreira então isso é muito importante para mim legal e assim Vitor você mostrou por simulação que os CAC2 não não interfere né é nessas corridas não desculpa não não pode pode complementar nessas corridas ele não não teve muito efeito não nessas corridas mas são corridas semelhantes mais ou menos ao que eles fazem na indústria né isso e por que você acha que eles usam CAC2 é porque às vezes eles querem aumentar o potencial de decifuração durante o refino e uma das formas de aumentar esse potencial é utilizando o CAC2 pode ser utilizado também por exemplo antes de decifurar a gente desoxida utilizando alumínio só que alumínio é mais caro então às vezes a empresa ela prefere utilizar o CAC2 injetar ali durante o processo porque ele funciona de forma equivalente ao a cal né e acaba ele o enxofre ele reage com com calça e libera carbono e o carbono ele também ajuda na agitação né quando forma CO ajuda na agitação mecânica do processo então dependendo do nível né do teor de enxofre final que eles querem atingir eles utilizam o CAC2 entendeu ah ok e qual foi a dificuldade que você teve nesse trabalho para o desenvolvimento dele dificuldade então a dificuldade tem em relação a obtenção dos dados porque como é da empresa diretamente assim eles enviaram alguns dados para a gente que não deram muito certo durante o processo a gente teve que pedir de novo os dados aí demora um tempo né a gente não recebe assim rápido enviar novamente e a utilização também do software né como tem o período da pandemia a gente não conseguiu frequentar o IBS então a gente teve que foi o mesmo caso do Carlos eu tive que usar com a utilização do professor a chave que ele usou para mim o FEC seja o termocal que aprender a mexer nesses programas que eu não sabia mexer eu aprendi durante o trabalho né e a distância assim mexer no termocal que é no software que é prática pura a distância é um pouco mais complicado então essas foram as dificuldades encontradas aí no trabalho ok obrigado meu amigo e sucesso aí para você obrigado a você Cristiano eu devo a palavra para você sucesso obrigado obrigado mais uma vez professor Valdino mais uma vez parabéns Vitor e agora a gente vai dar a sequência com o trabalho do aluno Irving né o Irving da Silva Canuto Irving pode compartilhar sua tela também é aluno do PRPPG do Campus Vitória e sob a orientação do professor Armando Marques ele apresenta o trabalho de avaliação dos desvios geométricos no processo de furação de um aço de médio carbono boa tarde Vitor e boa apresentação boa tarde todos conseguem ver sim estamos vendo então vamos dar início como Cristiano falou avaliação dos processos de geométricos no processo de furação de um aço de médio carbono é o tema é o tema da minha apresentação do meu trabalho da minha pesquisa juntamente com o orientador é professor Doutor Armando Marques que é professor da engenharia mecânica no IFES Campus Vitória e coordenador do curso também então vamos lá para a apresentação então definindo o que é processo de furação primeiramente o Ferrares ele diz que é um processo no qual há a combinação de dois movimentos como a gente pode observar na primeira imagem em que a peça ou a ferramenta ela gera em torno do próprio eixo e que há uma trajetória retilínea deve ocorrer a combinação desses dois movimentos para que venha ocorrer o processo de furação no nosso caso a gente vê o movimento da peça da ferramenta desculpa que é a broca helicoidal movimento de rotação e o movimento de avanço e esse processo ele causa rugosidade ele causa rugosidade na peça o que é rugosidade? é a qualidade do acabamento superficial são as irregularidades que a gente vê a gente pode ver isso um zoom aproximado dando zoom porque a gente vê a peça lá toda retinha toda a superfície correta mas a gente dá um zoom aproximar a gente vê todas essas irregularidades isso é a rugosidade no nosso estudo a gente colocou rugosidade RA que é rugosidade média mas existe vários tipos de rugosidade vários tipos de parâmetros de rugosidade e além disso o processo de furação ele causa erros comuns erros no seu processo naquilo que ele vai fazer no seu furo pode ser cônico abolado côncavo pode ser inclinado dimensão excessiva pode ser com rebarba pode ter erro de forma em vez de um furo circular pode ter uma forma diferente disso pode ter um erro de circularidade e tudo isso foi estudado nesse trabalho os objetivos estão aqui descritos foi atualizar o pesquisa o atual estado da arte porque diferentemente dos outros processos de usinagem como torneamento e frezamento pouco se avançou em pesquisa no processo de furação devido a dificuldade de se estudar o processo de furação devido a sua complexidade então pouco foi estudado também foi realizado experimentos foi feito análise dos resultados obtidos em termos de desvios geométricos e comparado com a literatura e foi feita uma correlação para ver o impacto que a velocidade de corte o avanço o furo de corte que são os parâmetros de entrada ele tem nos desvios geométricos do furo então aqui estão os materiais e métodos que nós trabalhamos na primeira imagem podemos observar 12 furos que nós realizamos através do centro de usinagem que o IFES Campos Vitória dispõe foi feito um código uma programação para que a gente pudesse trabalhar com esse centro de usinagem e ao lado direito a gente pode observar uma máquina um equipamento que é o MQL ou MQF que é a mínima quantidade de fluido ou mínima quantidade de lubrificante no qual ao invés de a gente jatear a parte que está sendo usinada a gente vai jogando vai pulverizando vai utilizando a mínima como eu falei a mínima quantidade de fluidos no qual a gente economiza em material economiza também na sustentabilidade impacta menos o meio ambiente e também o custo e também temos a imagem da composição química do material que nós utilizamos para fazer a obtenção dos furos nessa parte aqui a gente pode ver uma medição do relógio comparador para a gente medir o batimento e ver calcular poder aferir a relação que o batimento tinha nos desvios geométricos a gente tem um relógio comparador que foi utilizado para fazer fazer a medição da rugosidade e a última imagem à direita é a máquina de três coordenadas que foi feita a medição de diâmetro interno e da circularidade além dessas duas medidas ela tem várias outras mas para o nosso estudo foi utilizado somente essas duas nesta máquina que está no laboratório de metrologia do Campos Vitória agora falando um pouco da parte estatística do estudo a gente utilizou a parte de planejamento fatorial para a gente organizar o nosso estudo e poder colocar os parâmetros que a gente obteve da fabricante da ferramenta no qual a fabricante é a Heavy Dutch então ela passou os parâmetros de avanço de velocidade corte e a gente conseguiu obter uma quantidade mínima no qual a gente pudesse fazer qualquer avaliação qualquer hipótese sobre o que esses parâmetros de entrada eles interferem nas variáveis de resposta então a gente conseguiu com três níveis fazer um 2 elevado a k que é 2 que é igual a 8 porque cada parâmetro ele vai fazer ele vai ter uma influência nas variáveis então a gente tem as condições 1 até a 8 a gente tem os avanços o avanço velocidade de corte e fio de corte no qual a gente tem a condição mínima a condição máxima a condição menos severa e a condição mais severa e aí a gente consegue obter através da tabela anterior a gente consegue ter os níveis de significância para cada variável de resposta em que a gente colocou como um limite de 5% ou igual 5% igual a 0,5 no qual o nível de significância abaixo desse parâmetro desse limite significa que o parâmetro ele tem uma interferência na variável de resposta quanto menor ele for mais importante mais significante ele torna e por consequência se ele for acima ele não tem significância nenhuma a gente pode observar que tanto na circularidade no diâmetro e na rugosidade o avanço velocidade de corte eles apresentam ele apresenta desculpa eles apresentam o nível de significância nessas variáveis de resposta enquanto que a lubrificação ela não apresenta porque ele está acima do 0,5 que foi estabelecido a gente pode observar você tem um minuto ok a gente pode observar também que a gente tem o desvio padrão a gente foi calculado o desvio padrão para ver uma medida de dispersão e o coeficiente de determinação que significa o quanto que a variação de uma variável influencia na variação de uma outra variável a gente pode observar que na rugosidade ela tem um valor baixo ou seja outras condições outros parâmetros acabam influenciando na rugosidade então poderia ser estudado outros parâmetros ou ter feito réplicas tréplicas porque no planejamento fatorial a gente faz isso mais de uma repetição e nesse estudo devido ao custo a logística enfim a gente conseguiu fazer somente uma passada então a conclusão é que a lubrificação ela não tem significância no estudo no processo de furação enquanto que o avanço a velocidade de corte para circularidade rugosidade e diâmetro interno ela tem influência ela tem influência nessas variáveis de resposta gostaria de agradecer o IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar no ramo de pesquisa e ciência aqui estão as fotos do experimento e aqui são as referências bibliográficas ok obrigado Ivan parabéns pela sua apresentação e vamos ouvir agora as considerações do professor André Galdino tudo bom boa tarde André tudo jóio e com o senhor tudo certo meu amigo Ivan primeiro de tudo parabéns pelo trabalho eu lembro de você realizando o trabalho aqui no campus junto com o Armando e quais foram as principais dificuldades que você teve na execução dessa pesquisa as principais dificuldades foi decorrência da pandemia a gente teve o acesso interrompido o acesso ao IFES interrompido por um determinado tempo então para utilizar o CNC para fazer os furos fazer toda essa parte de usinagem eu tive que ficar restrito mas depois de alguns meses eu consegui retornar o IFES com um certo protocolo seguindo um certo protocolo mas consegui executar minha pesquisa outra dificuldade também foi quanto ao software estatística que a gente utilizou para fazer a parte estatística do estudo do trabalho porém como as condições 6 e 7 a broca liquidal quebrou então estatística ele não conseguia gerar os gráficos que a gente precisava então por isso que a gente utilizou o método de regressão linear múltipla porque como falei a broca quebrou e a gente precisava de todas as condições as 8 condições para que o estatístico pudesse gerar os gráficos e a gente poder fazer as nossas hipóteses falar as nossas hipóteses e você já respondeu uma parte aí mas por exemplo a gente sabe também que algumas equações do planejamento fatorial elas estão mais ou menos já consolidadas por qual motivo vocês não usaram essas equações porque por exemplo ela leva em consideração alguns fatores e talvez as rodadas as duas rodadas que a ferramenta quebrou poderia ser considerado como zero o que você pode me dizer a respeito disso sim sim isso justamente o que o senhor falou a gente poderia considerar como zero mas mas também pela facilidade do modelo de regressão linear pelo domínio também no qual tinha esse modelo matemático a gente optou por usá-lo e aí a gente ficou com um modelo de regressão linear e foi até uma orientação de outro professor então por isso que a gente professor do IFES mesmo professor Mário então por isso que a gente adotou o modelo de regressão linear legal e de que forma esse trabalho contribuiu para a tua formação profissional contribuiu muito porque aprendi não tive o domínio total porque isso pretendo desenvolver mais mas aprendi muito com a parte de centro de usinagem o CNC estava bem bem ali nas atividades vendo como funcionava programação e tal a pesquisa também foi a primeira vez que estive participando de uma pesquisa científica pude observar as dificuldades de um pesquisador quando a gente pensa que vai dar certo e entre aspas dar errado a gente tem que pesquisar ver porque aquilo não aconteceu como a gente previa então isso agregou bastante valor na minha carreira e também poder colocar em prática tudo aquilo que a gente vê na sala de aula porque na sala de aula é teoria o professor falando explicando a gente absorve mas quando a gente vai pra prática mesmo e ver que o que o professor fala realmente acontece nos processos de furação no processo de usinagem em geral é bem gratificante a gente poxa aquilo que o professor falou na sala realmente acontece não é de acaso então parabéns pelo trabalho sucesso aí pra você e eu retorno a palavra do Cristiano obrigado mais uma vez professor Galdino parabéns mais uma vez Irving e agora pra gente tá encerrando né nós vamos ao trabalho da aluna Natália Natália Zumchen Chang Buso respeitosamente desculpa se eu errei seu sobrenome pode compartilhar sua tela pra gente Natália também aluna do PRPPG do Campus Vitória e sob orientação da professora Mariana Valim Barcelos vai apresentar pra gente a formulação de biocompósito PLA HA boa tarde Natália boa tarde boa apresentação pra você também ok obrigada tá aparecendo certinho já? sim sim tá aparecendo ok boa tarde a todos boa tarde a minha orientadora Mariana Valinhas e a todos que estão aqui presentes bom o tema do nosso projeto é o desenvolvimento de um biocompósito a partir do poliácido lático que é o PLA reforçado com hidroxapatita HA bom a humanidade tem procurado melhorar a qualidade de vida né e sua longevidade fazendo uso dos biomateriais para substituir ou restaurar tecidos vivos e quando esses materiais são preparados usando matérias-primas de naturezas diferentes a gente consegue obter características específicas que não são presentes nesses constituintes separadamente né nesses componentes individuais e aí nesse caso a gente tem um biocompósito então visando atender essa demanda esse trabalho teve como objetivo avaliar a influência da adição de hidroxapatita sintetizada a partir da casca de ovo de galinha nas propriedades de biocompósitos formulados com matriz do poliéster biodegradável poliácido lático visando sua aplicação como um biomaterial então aqui o principal material que a gente utilizou foi o resíduo das cascas de ovo de galinha né do tipo branco vermelho e caipira bom primeiramente a gente fez a coleta desses ovos enfim sobre doações de alunos professores depois a gente higienizou essas cascas dos ovos e depois levamos para o forno tipo mufla por duas horas a 100 graus celsius para a gente esterilizar essa matéria prima e retirar a umidade depois a gente levou ela para um moinho de bolas né para moer essa casca durante 12 horas a 248 rotações por minuto e aí essas cascas já em forma de pó elas foram peneiradas manualmente uma peneira padrão é a BNT80 para adequar a granulometria então essa matéria já em formato de pó ela foi submetida ao processo de calcinação né para a gente obter o óxido de cálcio que é o principal objetivo da calcinação a partir do carbonato de cálcio que é o principal constituinte dessas cascas de óxido e para a obtenção dessa hidroxepatida a gente seguiu a rota baseada na patente Oliveira onde ele define como a composição bifásica obtida né que ao final é a hidroxepatida mais a monetita como CP17 e aí então a gente foi para a parte das análises né da caracterização então o material foi analisado por fluorescência de raio-x análise termogravimétrica espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier difrotometria de raio-x e microscopia eletrônica então é aqui bom é pelas pelas micrografias né pelo MEV a gente conseguiu perceber uma simetria no tamanho desses grãos e uma ausência de um formato definido para o material tanto após a moagem e o peneiramento quanto após a calcinação como vocês podem ver nas duas imagens possivelmente devido ao processo de moagem aqui a gente tem o resultado da fluorescência de raio-x né da análise e aí a gente encontrou em sua maioria né o mais abundante na casca de ovo o óxido de cálcio com 96% e outros óxidos já em menores concentrações aqui a gente tem os resultados da espectroscopia no infravermelho eles mostram para a gente aqui no pico 1431 que pode estar fortemente associado à presença de minerais carbonáticos na matriz dessa casca já o pico em quando eu mostro dá para ver que eu estou apontando na tela ou não? Ah sim está aparecendo para a gente Ah tá tá bom e aí então a gente tem esse pico de 3392 esse aqui é o comprimento de onda característico do estiramento de hidroxilas em 2514 a gente pode atribuir o estiramento do grupo hidrogênio e já esses picos de 2980 e 2872 eles estão relacionados à vibração da ligação do carbono para o hidrogênio aí a gente tem a banda de 1796 e 1653 que indica a ligação entre o carbono e o oxigênio e a gente tem o pico de 713 e 874 que está associado à deformação do plano e a deformação fora do plano que indica a existência desse carbonato cálcio que é o principal constituinte da casca de ouro aí aqui a gente tem a difrotometria de raiz X do material moído e calcinado então o material após a moagem ele apresentou picos bem definidos de carbonato de cálcio esses picos que vão ter ao final da imagem que é o componente principal das cascas como eu disse e após a calcinação a gente teve a conversão desse material em hidróxido de cálcio muito provavelmente por conta do contato desse óxido de cálcio com a umidade do ar e foi detectado picos referentes ao carbonato de cálcio também porém mostrando que a conversão não foi total já aqui a gente tem as curvas da análise termogravimétrica e elas mostram para a gente essa curva TGA ela mostra a decomposição dessa casca de ouro inicialmente com a perda de água e aí depois a gente tem a etapa com perda de maior massa que ocorre no caso aqui em 786 graus mais ou menos que estaria relacionada a geração desse óxido de cálcio e liberação de CO2 proveniente da decomposição do carbonato de cálcio que é a calcinação em si e aqui a gente tem o DRX no caso após a rota pela patente Oliveira e a gente não consegue afirmar a presença dessa hidroxapatita mais moletita após esse processo por conta da ausência da curácia na posição e da intensidade dos picos do difratogram em relação às cartas de referência que a gente usa e esse resultado pode ter sido causado pela dificuldade na manutenção do pH da solução durante o processo que foi uma dificuldade bem grande para a gente mesmo então foi possível obter o hidróxido de cálcio através da calcinação mas a gente no caso a gente comprovou tanto pelo aspecto físico do material que eu vou mostrar a foto em seguida quanto pelo estado da análise do DRX mas a gente percebeu que não houve a conversão total pela presença de carbonato de cálcio após o processo e também não foi possível afirmar determinar a presença dessa hidroxapatita mais moletita após a realização dessa rota com base nos resultados que a gente teve e por isso a gente tomou a decisão de calcinar o material novamente só que mudando os parâmetros para 950 graus celsius e durante 3 horas a gente não conseguiu fazer uma segunda terceira tentativa dessa rota novamente por conta da pandemia aqui eu tenho algumas fotos do forno de calcinação o material a casca de ovo já em pó após moagem e após a calcinação como eu disse a diferença da coloração e eu queria agradecer ao IFES pela bolsa que foi concedida e gostaria de agradecer principalmente a minha orientadora Mariana Valins que foi muito atenciosa e me auxiliou sempre em todos os processos e obrigada a todos pela atenção Obrigado obrigado Natália parabéns pela sua apresentação e para a gente encerrar as considerações da tarde o professor André Galdino por favor passa a palavra Oi Natália tudo bom? Oi professor tudo bem? Boa tarde Boa tarde Natália eu fiquei curioso como que fala seu nome todo? É Natália Xunten Xiang Guzzi Ah um pouquinho focado É Cristiano teve dificuldade e eu fiquei curioso por isso que estou te perguntando É chinês Estamos juntos Cristiano estamos juntos Eu estou acostumada Sem problema Bom Natália primeiramente parabenizar pelo trabalho Obrigada Esse trabalho na parte biomateriais ele é bem importante principalmente para o desenvolvimento de crescimento ósseo e também restauração de de órgãos então é um trabalho bem promissor eu também trabalho a parte biomateriais tanto que meu nome está aí como um próprio mas eu trabalho mais a parte da hidroxapatita mesmo do que do PLA então assim a rota que você usou foi o trabalho da Seara é isso A gente usou a rota da Oliveira e ela também seguiu essa mesma rota Isso Eu fiquei curioso em qual foi a dificuldade que vocês tiveram porque com 920 ela conseguiu realmente hidroxapatita e monetita e quando a gente pega lá o teu a tua análise térmica a curva de TGA e TTA você tem lá uma transformação acontecendo a menos de 800 graus Celsius então se vamos por que fosse 800 você trabalhou a 120 graus Celsius a mais era pra ter tido conversão e por que que eu estou te falando isso porque talvez seja exatamente o que você pontuou da questão do PH então ao invés de você aumentar a temperatura que deixaria o teu processo menos sustentável por conta da questão de energia do uso de energia talvez uma mudança na rota pra garantir talvez o PH e aí isso resolva o teu problema sim a gente não teve uma medição precisa do PH porque a gente usou a fita de teste então assim você sempre vai pro eu acho que chegou não entendi e você já falou aí mas acredito que você não falou tudo eu queria saber o que foi que te deu mais trabalho qual foi a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que você enfrentou nesse teu um ano de iniciação mais trabalho foi o PH porque isso demandou horas da gente até atingir o PH correto às vezes ele voltava aumentava diminuía e aí tinha que continuar o processo e é tudo manual então às vezes é um pouco cansativo a gente precisou eu a Mariana e o marido dela pra fazer essa parte e de dificuldade a gente encontrou basicamente mais agora na pandemia a gente conseguiu fazer as análises do material moído e depois calcinado só que depois quando a gente a gente seguiu a rota durante a pandemia com dificuldade também pra ir pro campus e aí por exemplo a gente não tinha o DRX nem o MEV lá no IFES operando então a professora Mariana conseguiu enviar a nossa amostra pra uma outra universidade pra fazer o DRX mas o MEV a gente não conseguiu por exemplo então assim a gente teve essa dificuldade na parte da caracterização principalmente ok e de que forma esse trabalho contribuiu pra tua formação então né como todos os colegas já disseram a gente fica muito na sala de aula aprendendo eu por exemplo tenho aula de polímeros aula de compósitos aula de cerâmicos e aí quando você vê uma aplicação real pra isso e principalmente não sendo na nossa área de engenharia que aqui seria uma aplicação mais na área biomédica é algo que faz brilhar os olhos porque aí você vê a real importância da pesquisa e de tudo que a gente aprende de todo o conhecimento que a gente adquire durante a graduação então eu acho que esse é o maior presente que a gente recebe realizando pesquisa e entrando nesse mundo totalmente novo pra gente legal eu vou discordar só um pouquinho de você porque sim estamos na área de engenharia porque na verdade a gente está desenvolvendo materiais mas concordo com você a gente só vai até um certo ponto como essa área é uma área interdisciplinar então a gente precisa de biólogos médicos dentistas e outras áreas de conhecimento mas é isso eu te parabenizo novamente pelo trabalho desejo sucesso espero que você continue desenvolvendo o trabalho e é isso eu devolvo a palavra sucesso Natália obrigado obrigado mais uma vez o professor Galdino obrigado a Natália pessoal a gente encerra as apresentações aqui infelizmente a gente se alongou um pouquinho do tempo então vou cortar as considerações sinais simplesmente parabenizando a todos os alunos a todos os professores orientadores a toda organização do evento e agradecendo a todos que nos assistiram pela plataforma também parabenizando mais uma vez o instituto pela divulgação científica agradeço a todos e assim a gente encerra a sala de engenharia C2 obrigado uma boa tarde a todos obrigado boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Obrigado. 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 Pessoal, boa tarde. Vamos dar início, então, a mais uma sessão de apresentação de trabalhos. Hoje a gente está nas engenharias D2 e a gente vai ter hoje cinco trabalhos a serem apresentados. Meu nome é Douglas, eu sou professor da área de engenharia elétrica do Capos Vitória e a gente vai dar início à apresentação com a aluna Júlia Mendes Fernandes, cujo trabalho é estudo e implementação de um módulo FFT-VFT em VHDL como base de um analisador de espectro com hardware de baixo custo. Ela é do campus Guarapari e o orientador é Pedro Paulo Pecolo Filho. Júlia, você tem oito minutos e, após isso, a gente vai fazer algumas considerações sobre o trabalho. E aí, boa tarde. Está me escutando? Sim, estou escutando. Eu só não estou conseguindo ligar a webcam porque ela está com problema. Eu não sei se tem algum problema no driver. Deixa eu compartilhar aqui. A gente, se você não conseguir ligar a câmera, talvez a gente possa passar uma apresentação adiante para ver se você consegue ligar a câmera mais adiante. O que você acha? Pode ser. É porque eu estou tentando já ter um tempinho, mas aí eu até comentei que eu mostrei para outro rapaz, só que eu posso ir tentando. Eu acho que é melhor. Vamos fazer assim. Beleza, então. Gabriel, a gente pode fazer a sua apresentação? Pode sim. Então, está certo. Então, a gente vai passar a apresentação do Gabriel. Então, a apresentação é implementação em VHDL de um controlador PID. O aluno é Gabriel Campos Januari, do campus Guarapari também, e o orientador agora é o Leonardo de Assis Silva. Gabriel, então você tem oito minutos para a sua apresentação. Quando faltarem dois, eu coloco um chat aqui. Pode começar? Pode começar. Boa tarde, quase noite, pessoal. Como o Douglas falou, o meu trabalho é sobre uma implementação em VHDL de um controlador PID. Para começar a falar sobre esse trabalho, a gente tem que falar sobre a FPGA, que é um circuito integrado de semicondutores que surge lá por volta da década de 80. essas FPGA, elas são usadas mais em setores industriais, entre o desempenho, paralelismo e o tempo real são muito importantes, porque ela possui aí uma capacidade de processar vários cálculos ao mesmo tempo. Para a criação de projetos usando a FPGA, a gente tem que usar a linguagem de VHDL e a FPGA também, ela é um ótimo componente para ser usado na robótica devido a essa característica. O objetivo aí do trabalho, então, foi estudar o kit FPGA que a gente tinha lá no campus Guarapari e aprender aí a linguagem de VHDL. Também pediu para a gente compreender como fazer operações aritméticas usando a linguagem de VHDL e, por final, implementar um controlador PID também usando a linguagem de VHDL. A FPGA que a gente usou foi a da Ciccone, uma das principais características dela é porque ela tem um custo baixo e ela também não usa tanta energia. Outra característica muito boa dela é que você consegue incluir hardware nela e recursos de áudio e vídeo e você consegue botar ali vários componentes. A gente usou aí, devido a pandemia, a gente não estava conseguindo ter acesso ao campus. Então, infelizmente, a mincer todinha a gente teve que fazer usando só simulador. Então, a gente escolheu aí o Quartz como simulador porque ele possibilita a gente configurar essa FPGA e a gente consegue também simular usando ele. E outro requisito aí para a gente ter escolhido esse simulador é porque ele é gratuito, então a gente teve um baixo custo. Eu vou falar aqui um pouco sobre o controlador PID. Em um sistema aí de malha fechada, a gente sempre deseja controlar o valor de uma grandeza, que a gente costuma chamar de variável controlada. Variável controlada é um exemplo aí que pode ser ficado na indústria que eu botei aqui, é a temperatura, nível e a velocidade. Então, nesse sistema de controle de malha fechada, todo momento a gente sempre compara um valor de referência que a gente chama do set point e a gente compara uma variável de saída. E aí essa comparação vai resultar num erro para a gente. Com o objetivo lá de conseguir chegar no valor desejado, a gente usa o controlador PID. O PID ele vai realizar ali a conversão do erro em um sinal de comando e aí a gente vai... E aí a gente, para fazer essa conversão, ele vai usar das ações proporcionais integral e derivativa. Esse sinal de comando aí, ele vai influenciar na comanda da nossa planta. E aí um dos principais objetivos, então, no nosso projeto é conseguir deixar, configurar certinho para que o erro fique perto de zero e aí a gente não crie grandes oscilações nessa área do erro. Aí a primeira coisa aí que a gente fez, então, foi iniciar o nosso estudo na linguagem VHDL. Eu acredito que essa aqui foi a parte de maior dificuldade no trabalho para mim, porque eu não era muito habituado. E depois a gente começou a iniciar o teste aí de um código VHDL de um controlador PID. E aí esse código ele descrevia certinho como que funcionava o controlador PID, usando a equação. Aí ele recebia ali no valor de entrada o valor da variável controlada, que eu nomei de ADC. Também recebia o sinal do clock e também recebia o sinal do reset. Aí ele fazia um cálculo interno e aí esse cálculo era comparado com o valor de setpoint, que é o valor que a gente desejava. E aí ele mandava na saída um sinal de comando. Aí para a gente conseguir fazer o teste desse controlador PID, a gente fez um test bench. E aí a gente tinha as entradas conhecidas e aí foi possível que a gente começasse a ver o que estava acontecendo na saída do controlador. Mas para a gente ver se realmente deu certo o nosso controlador PID, a gente usou uma plataforma matemática e a gente também fez um controlador PID nessa plataforma matemática, que foi o MATLAB. E aí a gente comparou com o nosso controlador PID que a gente fez no Quartos e aí a gente vê esse gráfico aí que ficou bem parecido. Com esse resultado, a gente viu que o controlador funcionou perfeitamente. Aí o próximo passo da pesquisa seria conseguir estar usando a placa FPGA lá no campus para a gente conseguir fazer isso presencialmente, já que parte da nossa C foi comprometida que a gente teve que fazer toda por simulador. Um dos objetivos era a gente estar utilizando a placa também, mas devido à pandemia a gente não conseguiu utilizar. Então aí a gente conclui que o Quartos foi bem eficaz para substituir a FPGA nessa questão de simulação e a gente viu também que o controlador funcionou perfeitamente. Meu agradecimento vai ao VIFES porque foi uma oportunidade, essa é a primeira C que eu faço e eu gostei bastante. E é isso, muito obrigado. Pode falar, Douglas. Pode falar, Douglas. Tá certo, Gabriel. Obrigado pela apresentação. Eu vou passar agora a palavra então para o meu amigo Alan Silva Pastoriano, que vai ser o avaliador dessa sessão. Alan é engenheiro de computação, mestre e produtor de engenharia elétrica pela UFES e companheiro aí de velha data de área de pesquisa que pode fazer as considerações para o aluno. A palavra é sua. Obrigado, Douglas. Vocês estão me ouvindo? Correto? Sim. Ok. Não, eu queria parabenizar o Gabriel pelo trabalho. Principalmente pela coragem realmente. O PHDL não é uma linguagem muito tranquila de se aprender inicialmente, principalmente numa iniciação científica. Eu acho que realmente tem seus méritos. Principalmente se desenvolver um trabalho numa pandemia realmente exige maior dedicação, concentração. Você não está ali diariamente trabalhando em cima do hardware, que eu acho que tem uma função muito importante. Eu achei interessante. Eu só não entendi um detalhe. Você simulou o sistema, a utilização do sistema, mas eu não entendi quem que você estava controlando ali. No caso, você utilizou o simulador Quartos, né? E ali houve uma entrada em rampa. Eu não sei o que vocês simularam para controlar aí naquele sistema, Gabriel. A gente fez exatamente o que o controlador do PHDL fazia. A gente pegou o valor desejado e botou o programa para funcionar e ir comparando para ver se estava alcançando aquele valor, entendeu? Então, vocês não chegaram aí, porque vocês fizeram uma configuração inicial nesse PHD. A gente não aplicou, tipo, utilizando uma caixa d'água que está enchendo ou esvaziando. A gente usou valores aleatórios para fazer esse teste. Entendi. Então, você configurou os valores de P e D de uma maneira para ver se ele conseguia equilibrar o sistema e corrigir. Ele conseguia e estar no sistema, de acordo com o código. A gente não aplicou em área nenhuma. Entendi. E depois vocês compararam com o resultado do MATLAB. E foi uma implementação sua também, Gabriel? Aí, essa questão de comparar os resultados, foi uma professora orientadora que deu a dica para a gente ver certinho se estava dando tudo certo. Entendi. E qual o intuito do trabalho de vocês no futuro? Assim, por exemplo, fazer... Eu acho muito interessante o PHDL. Tipo, para mim, como eu trabalho com essa parte de inteligência artificial hoje, é um dos hardwares que a Microsoft está utilizando nos servidores dela para processamento, né? Por ter a questão do custo por WhatsApp, né? Então, você consegue processar mais coisas, gastando menos, né? Só que tem essa dificuldade, realmente, na implementação. Então, qual é o objetivo de vocês nessa implementação? E se vocês vão já desenvolver o ASIC, o hardware específico, né? O principal objetivo, na verdade, lá no nosso campo, é a gente começar a trabalhar também usando as FPGAs. Porque, como ela é a plaquinha que está, tipo, sendo revolucionária agora pela capacidade dela, então, esse projeto foi todo baseado para a gente começar a trabalhar mesmo com isso, e aí o PHDL veio como consequência, né? E aí, eu não sei te responder exatamente essa pergunta, porque, como está a pandemia, eu não consegui concluir de verdade todos os objetivos que era a gente estar lá pessoalmente e ver qual que seriam os próximos passos. Mas o passo principal era a gente ser introduzido nesse meio, entendeu? Dar pesquisa com a PHDL e utilizando a FPGA também. E você, pelo menos esse objetivo que foi cumprido, assim, você se sente, vou dizer assim, um implementador hoje, um desenvolvedor de... Então, é... Pode colocar no LinkedIn lá a habilidade. Era uma parte que eu tinha muita dificuldade, então, isso foi uma das principais coisas que me despertou a vontade de fazer a ASIC, porque eu queria, tipo, melhorar nessa questão. E aí, agora eu consigo entender lá tudo que está acontecendo, então, eu acho muito legal. A gente já consegue pensar em paralelo. Já consigo pensar melhor, porque, para mim, programação não era a minha área, mas, agora, só de eu já ter melhorado nesse sentido, aí você valeu demais. Ok. Concluí, Douglas. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Obrigado, Alan. Obrigado, Gabriel. Valeu, Douglas. Então, a gente pode dar prosseguimento aqui à apresentação. Então, agora, a gente vai assistir à apresentação de Vitória Viva Maia Gomes. O título é Desenvolvimento de um Ambiente para Simulação de Diferentes Estratégias de Controle para Robôs. O trabalho é do campus Vitória e o orientador é o Vinícius Moura Marques. Vitória, então, você tem oito minutos para fazer a sua apresentação. Tudo certo aí? Beleza. Tudo certo. Boa tarde. Vou colocar aqui para compartilhar a apresentação. Um segundo. Um segundo, só para botar. Está certinho aí? Uhum. Tudo certo. Então, tá bom. Então, vou começar aqui o meu trabalho, que, como foi dito, é sobre robótica como ferramenta de ensino e iniciação à pesquisa. Primeiramente, eu vou fazer uma pequena introdução, falando um pouquinho sobre a robótica simulada e a robótica modular, onde a robótica simulada é utilizada para compreender diferentes estratégias de controle. E nessa robótica simulada, que foi que a gente utilizou no nosso trabalho, no nosso projeto, ela tem como objetivo desenvolver soluções que estão relacionadas a tarefas de controle e automação. Um exemplo disso é o planejamento de trajetórias, caminhos, detecção de objetos, de obstáculos, entre outros. Nós fizemos simulações, né? E essas simulações foram feitas numa plataforma da Robocop Soccer 2D, que é uma plataforma, que é um simulador, que ele é feito na plataforma do Linux. Então, foi preciso ou mudar o sistema operacional ou colocar uma máquina virtual. E a robótica modular, que é utilizada para confirmar os resultados a partir da simulação. Aí começou um segundo. É que na parte da robótica modular, que é após o desenvolvimento da robótica simulada, né? Onde a ideia é utilizar de maneira mais ágil as soluções envolvidas nas oficinas de robótica simulada. Nós não conseguimos fazer nenhuma, não conseguimos aplicar essa robótica modular, porque o trabalho está no começo, também por conta da pandemia. Não teve como ter um grande desenvolvimento. Mas a intenção é que no futuro essa parte de robótica modular ocorra. Agora, falando um pouquinho sobre o objetivo. O presente projeto tem como objetivo geral consolidar uma equipe de robótica de caráter permanente no IFES, no Campus Vitória. E espera-se promover o desenvolvimento de atividades complementares de ensino e pesquisa que alavanquem os identificadores de aprendizado, proporcionem a iniciação científica e tecnológica e possibilitem uma educação inclusiva. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos utilizados no projeto. O editor de código utilizado foi o Visual Studio Code. Ele funciona tanto para Windows, Linux, para Mac. E ele é uma boa forma de fazer essa edição de código e passar entre os participantes. E a linguagem de programação utilizada foi a C++. Mas, primeiramente, foi feito um curso de Python, porque nós achamos que Python seria a linguagem de programação mais utilizada. Mas, analisando os materiais existentes, analisando as competições nacionais e internacionais, a gente pôde ver que a linguagem de programação mais utilizada é a C++. Então, foi preciso um novo período de adaptação, que a casa também acabou atrasando um pouco o projeto, para capacitar os integrantes na linguagem de programação C++. Agora eu vou falar um pouco sobre o controle de posição usando referência variável, que foi a forma utilizada de controle de posição dos jogadores. O controle de um sistema, ele é a forma de buscar uma otimização dos processos, onde uma saída específica, que é um objetivo, ele pode ser alcançado a partir de uma entrada com uma referência fornecida. No caso do controle de posição utilizando referência variável, nós vamos receber os dados processados da distância relativa ao próximo ponto, e o controle vai se dividir em duas partes, que é a translação e a rotação. E nesse controle, o controlador é baseado na realimentação de erro das variáveis. Falando um pouco sobre a simulação em si, né, cada time possui 11 jogadores, que eles são chamados de clients. E há dois métodos, que é o do move e do kick, que eles estão presentes no código, e estão referentes à posição desempenhada pelo jogador. Então, eles vão verificar se o jogador, ele vai, com a aposta de bola, vai poder chutar para o gol, analisar a distância desse jogador até um companheiro de equipe, e até o adversário mais próximo. Então, dessa forma, a tomada de decisão de tocar a bola para um cliente, um companheiro de equipe, ou seguir com a bola, chutar para o gol, ela vai ser feita. Então, através do controle, foi possível fazer com que os jogadores eles façam atividades como identificar o adversário e ir atrás dele, identificar a bola e ir atrás dela, chutar e passar a bola. A partir do plano de trabalho desenvolvido, foi possível realizar a opção de controlar o movimento dos robôs, adequando quais poderão realizar o passe, chute e a sua movimentação durante a partida, mas a parte do controle em si dos jogadores, estratégias, ainda não foram feitas por inúmeros fatores, por conta da pandemia que atrapalhou, não teve como ter esse contato entre o grupo. O período de capacitação dos alunos acabou demorando mais do que o previsto, porque foram necessárias fazer processo em duas linguagens de programação diferentes. Houve uma troca de participantes também, e eu acabei entrando no final do projeto, nos últimos três meses. Então, foi novamente um processo de capacitação nas linguagens de programação e de entender o que havia sido feito no projeto. Mas, no geral, acredito que o trabalho conseguiu ser desenvolvido de forma satisfatória e ele servirá de base para dar continuidade ao projeto e para a equipe de robótica continuar, conseguir ter o seu time com suas estratégias, fazer as competições. Então, eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. E é isso. Beleza, Vitória. Obrigado pela sua apresentação. Eu vou passar, então, para o Alan fazer os seus questionamentos. Alan, a palavra é sua. Obrigado. Vitória, primeiramente, parabéns pela inserção, pelo trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a simulação. Vocês chegaram a trabalhar com a simulação 3D ou só com a 3D? Não, só com a 2D. É porque eu vi aquela figura do 3D e falei, nossa, eles moram no 3D. Não, 2D mesmo. Não, não. Também já é bem complicado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a simulação 2D no PET, na época do curso de geria de computação. A gente chegou até a ser campeão brasileiro na época. Acho que foi 2009. Nossa, que legal. Tem um tempinho atrás. Mas é bem interessante. Realmente, tem uma complexidade muito grande. Eu entendo exatamente o que você passou no processo de entrar no meio do caminho. Exato. Tem que aprender aquele monte de código, um monte de função. Não, exatamente. E vocês usaram o Helio Basso, por exemplo. É, sim. O time do Japão. Exato. Isso. Ele já tem algumas funções, algum nível, já ajuda. Eu queria saber, assim, com vocês, quais são os próximos passos do grupo de vocês? Se você vai continuar nele, né? Se o pessoal... Se tem uma política de ficar um tempo para passar o conhecimento, que eu acho que fica meio quebrado, né? Tipo, um ano todo mundo... É, pois é. Mas acaba aqui, por exemplo. Eu tinha... Eu queria continuar, porque como eu falei, eu entrei no final, né? Então, não tive como ainda fazer muitas coisas e tal. Só que o projeto, acredito que a intenção agora é criar uma... Que o time tenha estratégia, assim, né? Que ele consiga ser mais autossuficiente, né? Ter as suas estratégias e tal, para poder ter a competição. Porque até então, com o que está sendo feito, o time não... Tipo assim, não é um time competitivo, né? Mas eu não vou continuar. Eu estou agora estagiando e aí também não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Eu também não... Eu não gostava da área de programação, mas acabou que agora eu estou estagiando na área de programação. Então, acabou que... Isso foi um incentivo, assim, para mim, né? Eu tinha um pouco, assim, de preconceito e tal. Mas aí, agora eu estou nessa área também. Ah, legal. Então, é... Eu não sei. Durante a utilização do sistema, é possível fazer essa simulação rodar sem interface gráfica? Como assim? Por exemplo, porque quando você coloca para jogar, você vê os jogadores e tal. Aham. Eu não lembro se realmente acontece mesmo. Você tem como rodar o sistema sem ter a simulação gráfica. Tipo, você consegue fazer o jogo mais rápido. Como se fosse no tempo de computação, assim. Tipo, seria executado um jogo automaticamente. Porque aí eu daria uma sugestão para vocês aí. Talvez para o grupo, né? Que vai ficar. Talvez vocês explorarem o aprendizado profundo com reforço. Que seria o Deeper Force Learning, né? Que é uma tendência agora, no momento, nessa área de inteligência artificial com ambientes simulados. Onde você treina uma rede neural para jogar. Eu acho que seria uma pesquisa bem interessante. Começar com algo simples, é lógico. Uma rede simples e tudo. Porque se você tem a possibilidade de treinar o sistema sem interface gráfica, né? Tipo, rodar. Você consegue treinar ele de uma maneira mais rápida. Então, você conseguiria fazer o sistema mais rápido. Entendi. Ah, não sabia disso. Então, fica como uma sugestão para o grupo. Não, obrigada. Pode deixar. E é isso, assim. Eu acho que é muito interessante. É um... Eu acho que teve... O importante, eu acho, desse início, né? De trabalho com pesquisa. Sim, com certeza. Realmente, você ter essa possibilidade de aprender coisas novas. Se você se ingressou nessa parte da programação. Sim. Então, é bem legal. Parabéns. Fechei. Obrigada, viu? Boa tarde, gente. Tchau. Beleza, Alan. Obrigado. Vitória, de novo. Obrigado, Alan. E, com isso, então, a gente pode dar continuidade, né? Mais uma vez. E, agora, a gente vai assistir ao trabalho do Elton Flávio de Andrade Lima, cujo título é Construção de um sensor tensiométrico baseado em um transdutor eletrônico de pressão. Esse trabalho é do Campos Linhares e o orientador é o Erlon Cavazana. Elton, você tem oito minutos. Tudo certo aí para a apresentação? Tudo certo, tudo certo. Então, a palavra é sua. Estão conseguindo visualizar a minha apresentação? Sim. Bem, primeiramente, queria saudar a todos, né? Boa noite. Desde já que são ótimas apresentações, trabalhos realmente inspiradores, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu executei aqui no Campos Linhares. Linhares, um trabalho que não vem aqui. É uma... É uma frente de um trabalho único que foi feito. E era baseado, eu já apresentei, em 2020. A segunda frente foi o desenvolvimento de um software para a exibição dessas informações, da captação dessas informações desse transdutor. Mas também acabei herdando aí essa função, né? De executar a construção do sensor propriamente, né? A adaptação do sensor. Então, trazendo um pouco das justificativas que nortearam esse trabalho, a gente tem que... Esse foi um desenvolvimento bastante voltado para a parte de cafeicultura. E, como justificativa para isso, nós temos que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Então, é uma das culturas mais... das principais culturas aqui do Brasil. Então, é por isso que a gente escolheu, né? Esse... Esse tema com esse foco. E, analisando para a produção de café, a gente viu que a irrigação é uma das principais atividades hídricas, né? Nas cafeiculturas. E, como consequência disso, né? A gente tem muito uma escassez de recursos hídricos. Nós precisamos estar atentos a essa questão e aprender a manejar melhor. Então, o trabalho, ele se propõe a desenvolver um sistema onde a gente possa analisar, onde a gente possa monitorar melhor as variáveis que são analisadas durante a irrigação para poder fazer um manejo hídrico mais eficiente. Então, como objetivo desse trabalho, seria desenvolver um sistema automático de monitoramento das características hídricas no solo de cafezais, utilizando o sensor tensiométrico, utilizando a economia de água e de energia na irrigação, empatizando todos esses problemas que foram levantados na introdução. Como objetivos específicos, a gente elencou desenvolver um equipamento capaz de realizar leituras automáticas dos dados, né? Visando o controle da irrigação. Elaborar um equipamento capaz de coletar as leituras do sensor e transmitir para um receptor e encapsular esse circuito e acoplar ele no sensor tensiométrico, né? Esse último objetivo foi um objetivo que foi sendo gerado na execução do trabalho, porque no final, quando a gente tinha um circuito pronto, a gente sentiu a necessidade de encapsular ele para tornar algo mais, sim, mais comercialmente aceito, né? Então, como a 3 metros, a gente tem esse cara que é a base para esse sistema, né? É o tensiômetro de função. Ele já é um instrumento de medição consolidado no estudo da cronomia, né? Já se utiliza ele na escala para fazer as leituras de pressão do solo e poder analisar quando é a hora certa de fazer irrigação. Então, a ideia aqui desse trabalho foi poder fazer uma adaptação ou introduzir o conceito de IoT, né? De internet das coisas, nesse sensor já consolidado. Então, a partir daí, a gente teve que definir a variável de monitoramento, que no caso foi a pressão do solo. E esse sensor, o sensor tensiométrico, ele tem essa... Ele já é um sensor analógico para fazer essa análise de pressão do solo. Mas temos também um sensor eletrônico, que é o sensor NPX5700DP. E o nosso principal desafio aqui, nessa parte, era unir esses dois, né? Fazer com que o sensor eletrônico captasse as leituras do sensor manual, né? Fazer uma... transformar esse sensor analógico em algo mais eletrônico. O segundo desafio que nós tínhamos era transmitir, armazenar e prover esses dados. E aí, a gente pensou como o que seria, né? Que requisito que nós temos nesse ambiente de cafeicultura, né? E a gente pensou nessa questão da transmissão de longo alcance para que a gente pudesse fazer essas leituras, por exemplo, na sede, enquanto o equipamento estivesse nas plantas, às vezes, mais distantes ou distribuído pela cafeicultura. Então, utilizamos aqui um módulo, o módulo LoRa, que ele opera nas frequências de 433 MHz. Essas são frequências próprias e autorizadas pela Anatel para a operação. e utilizamos aí a metodologia do Posh Equet, do HTTP, para poder fazer essa recepção dos dados aqui, armazenamento e, posteriormente, um procedimento desses dados. E aí, para a gente poder fazer essa integração entre o transmissor, o receptor e o sensor de pressão, nós utilizamos um microcontrolador, que é o ESP-826, que ele é, no caso, o cérebro desse circuito, né? A gente tem ali um processador, onde ele vai estar captando todas as leituras, né? E comunicando junto com o LoRa, transmitindo elas. Então, é ele que vai estar coordenando ali todas, também a parte de alimentação dos circuitos. Então, é ele que está fazendo esse controle. E aí, de lambuja, a gente ainda tem a definição dos atuadores, que foi também algo definido posteriormente no trabalho, mas que a gente achou interessante, já que a gente já tem leituras, já que a gente consegue fazer a leitura da pressão do solo, por que não automatizar também a irrigação? Então, para isso, a gente estipulou a utilização de uma válvula solenoide de 12 volts para fazer um controle da abertura, nível da irrigação, a partir das variáveis de controle ou níveis setados no sistema que foi desenvolvido na outra frente de trabalho. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né? Do sensor, sensor tensiométrico, o sensor de pressão em pesquisa eletrônica. Ele foi... A gente utilizou aqui nesse trabalho uma mangueira de polipropilina, essa azulzinha aí. fizemos muita simulação, como todos foram afetados um pouco com a questão da pandemia, nós fizemos simulações com a seringa mesmo, e o nosso desafio era conseguir acoplar o sensor eletrônico no sensor tensiométrico. Aqui a gente tem algumas imagens das ligações eletrônicas que foram feitas para o circuito transmissor, para o receptor, e também uma imagem do esquema do circuito do atuador, que é com a válvula solenoide. Então, aqui, mais uma vez, um pouco mais detalhado, o que se passava aqui no transmissor, né? Ele fazia leituras através do sensor e fazia uma conversão internamente ali no microcontrolador, fazia uma conversão das entradas analógicas para o seu valor equivalente em KPA, que é o que nos interessa saber, e enviava um pacote desses dados para o receptor. Do outro lado, a gente tinha um circuito de receptor também recebendo esses circuitos, aqui já foi uma parte mais de programação fruta, né? Então, ele recebia todos esses dados e submetia a um banco de dados também que foi elaborado na outra frente de trabalho, né? Através de PHP e os servidores que nós desenvolvemos, né? Com isso, a gente tem os resultados, né? São esses dois circuitos aí integrados com esse tensiômetro de função que a gente tinha falado. Então, nós conseguimos transformar esse sensor, que antes era apenas analógico, em algo que fosse eletrônico, mas que também tivesse esse conceito IOT, né? de transmissão, de acesso às informações em tempo real. E utilizamos isso também sem precisar necessariamente ter uma conexão à internet, usando apenas um ponto de acesso via recheador. E, como conclusão, nós temos que esse sistema, ele realmente promove a automação da ligação, né? Como equipamento de baixo consumo de energia, ele é um equipamento de baixo custo de construção também. E é uma ferramenta em potencial para os pequenos produtores para se aproveitar aí, para poder fazer uma automação da sua irrigação. Então, como agradecimento, eu gostaria de agradecer ao Ives pela oportunidade de ter participado dessa bolsa, nesse projeto, ao professor Erdo também, e tem me apoiado desde sempre, desde o início do curso. Tem algumas fotos do protótipo, que no meio a gente tem um circuito encapsulado. E tem também aí um plus, né, que a gente acabou botando no final, que foi essas mini telas de OLCD aí, para poder visualizar as informações do transmissor e do receptor. Estão minhas referências. Pronto. Está certo, Elton. Obrigado pela apresentação, né? Esses trabalhos de aplicação são bem interessantes e importantes, muitas vezes, para o arranjo local, etc. Alain, então, a palavra é sua para os seus questionamentos e discussões. Ok. Então, já de antemão, já parabenizo o Elton pela implementação de um sistema. Realmente, como o D. Douglas falou, é algo muito interessante quando a gente traz esse conhecimento científico para a prática e, principalmente, para uma atividade econômica que é, vamos dizer assim, predominante no Espírito Santo, né? Eu, que sou de Nova Veneça, é uma cidade também que é bastante... Você vê a presença de bastante cafetores. A família da minha esposa também tem... Planta café, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu fiquei em algumas dúvidas, porque, realmente, essa variável... Não é uma variável que eu tenho um conhecimento relacionado, né? Mas vocês tinham uma conversão, porque o seu sensor ali, ele media a pressão. E isso ele transmitia. Isso tinha uma correlação com a umidade no solo? Como que seria essa correlação? Quais eram os níveis aceitáveis? Assim, falar, opa, agora o sistema pode ligar, começar a irrigação, etc. Isso. O sensor, ele funciona com uma diferença de pressão, né? Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele aqui. A gente tem esse sensor, tem esse método de função. Ele faz essa... Quando ele mede a força com que a água é puxada pelo solo. Então, ali, dentro desse cano aí, a gente tem uma... Aí, dentro desse cano, a gente coloca a água. Fecha a tampa. Ela é vedada. E lá na porta você vê que tem um medidor. Esse é um vacúmetro. E aí, ele consegue medir a força com que a água está sendo puxada e absorvida pelas plantas. Então, aí, através dessa diferença de pressão que é gerada aí, esse vácuo que é gerado, né, acima dessa coluna de água, você consegue ter uma... Essa variável aí, você vai perceber. Se as plantas estão puxando muita água ali daquele aparelho, ou se elas não estão... Ou se elas estão puxando pouca água. Isso aí... E outros trabalhos... É, aí foi algo que eu já não tive tanta uma propriedade. Não vou ter uma propriedade tão grande para falar, porque a gente não teve a oportunidade de testar ela em campo ainda. A gente está com um plano de colocar esse equipamento em campo. Ainda, acho que até o ano que vem, a gente vai colocar em campo. Estamos com as plantações. Mas a gente vai ter mais propriedade. Esse trabalho foi feito em conjunto com o orientador, que foi o agrônomo. Então, a gente ainda não chegou a dialogar um pouco sobre qual seria essa variável de controle. O que a gente fez foi, na programação, deixar um campo para que fosse setada, né, essa variável de controle. E aí, eu setava ela geralmente a 4KPA. Quando ela passava de 4KPA, a gente abria a ligação, digamos assim. Entendi. Entendi. Interessante, interessante. E, no caso, vocês vão continuar o projeto e vão levar ele adiante? Vão desenvolver as placas mesmo? Isso. A intenção, né, no primeiro momento, era desenvolver, continuar desenvolvendo esse projeto até que ele se tornasse algo realmente comercial. A gente chegou a submeter uma segunda parte desse projeto para tentar uma bolsa. Porque, realmente, para desenvolver um projeto desse porte e envolver as pessoas nesse projeto, a gente acabou precisando de bolsa. Infelizmente, o projeto não passou com bolsa. Mas, a gente ainda deu continuidade nesse projeto como voluntário, né. Então, agora, antes era um projeto que estava sendo desenvolvido só por mim. Agora, a gente tem mais dois colegas meus que estão, né, dando continuidade. E eu vou estar entrando aí como ajuda, né, como ajuda voluntária para dar vida a esse projeto. Então, entendi. Bem interessante. Eu acho, como eu falei antes, né, quando a gente pega o conhecimento, né, e realmente une com a prática, eu acho que fica muito legal. E quais foram os requisitos que você procurou para, vamos dizer assim, buscar esses dispositivos? Por exemplo, ah, eu precisava de um sensor de tanto a tanto. Qual foram os requisitos que vocês colocaram no início do projeto para poder desenvolver esse sistema? Isso. O sensor, né, quando o orientador veio com essa proposta, a gente baseou em cima de um trabalho que já tinha sido realizado. Esse sensor, o MPX, ele é um sensor também já consolidado no mercado e já trabalha. E a gente baseou esse trabalho em cima de uma dissertação que foi elaborada utilizando esse sensor. Então, a gente pensou em utilizar ele para poder fazer essa integração com já o equipamento que é o sensor, o tensiômetro de função. E os periféricos, né, como utilizar o ESP, né, foi algo por conta do baixo custo. Então, utilizamos também o Lora, que é um transmissor também de baixo custo e de fácil aplicação. Acho que essa parte também foi um dos pré-requisitos. Ainda utilizamos, tentamos utilizar uma Raspberry Pi para utilizar ela como um servidor web para armazenar essas informações. Infelizmente, por falta de experiência, a gente acabou queimando, superaquecendo ela e tivemos que fazer uma simulação no Windows mesmo. Mas foi assim. Basicamente, a gente buscou sempre equipamentos de fácil aplicação, equipamentos de baixo custo, né, equipamentos de baixo consumo de energia. Então, todos esses aí, eles vão se enquadrar nesses critérios que estabelecemos. Se chegaram a medir esse consumo, se ele poderia ficar o sistema um tempo fora, bateria e essas coisas. Também foi algo que a gente ainda não chegou a fazer essas medidas, né. Mas a gente sabe que, basicamente, o microcontrolador ali, o ESP, ele consome em torno de 40 miliampere, né. Os equipamentos também, os sensores, eles consomem pouco. O que mais consumiria ali era o atuador, que era a válvula soronóide, né. Entendi. Ok. Só isso mesmo. Parabéns. Legal, né. Obrigado, Alain, né. Acho que a ideia do trabalho é justamente essa, né. Tentar alguma assessoria interdisciplinar aí, né. Porque tem várias áreas envolvidas, né. E por que não, né, a transformação em um produto, né. Em algum momento buscar algum tipo de depósito de propriedade industrial, né, e tal. E, de repente, virar um produto, de fato, proveniente de uma empresa, etc. Então, é um caminho, né. A gente precisa dessas ações aí, né. E a questão do fomento, claro que ela é necessária, né. Então, talvez o caminho seja proposta para as agências de fomento, né. Mostrando o projeto e tal. É um caminho longo, mas é um caminho recompensador, né. Bom, pessoal, então, vamos para a próxima apresentação. A apresentação da aluna Alexia Coelho Barbosa. O título é Desenvolvimento de um espectrofotômetro de baixo custo para auxiliar no ensino de Química e Física. O trabalho é do Campo Serra e o orientador é o Flávio Garcia Pereira. Alexia, tudo certo aí para a apresentação? Acredito que sim. Eu não fiz o teste da câmera, mas eu acho que agora está tudo certinho. Acredito que sim. Sim, estou te vendo. É só abrir a apresentação agora. Ok. Vocês estão conseguindo dar a apresentação certinho? Sim, acho que ela está chegando aqui. Pronto, chegou. É isso. Então, a palavra é sua. Você tem em torno de oito minutos para apresentar. A gente está com o tempo razoavelmente controlado, então a gente pode ter alguma tranquilidade. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou a Alexia, graduando em Engenharia de Controle da Automação e o meu trabalho é Teatro do Desenvolvimento de um espectrofotômetro de baixo custo utilizando uma webcam. Estão passando? Aqui não está passando. Está aqui. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu não estou conseguindo ouvir. Sim, estou te ouvindo. Acredito que tenha passado. E agora passou. Atrasou um pouquinho, mas passou. Ok. Ok, professor. Com os problemas de internet aqui. Sem problemas. Então, para a gente iniciar um pouco a questão de como foi desenvolvido esse projeto, é importante entender o que é a espectroscopia, né? A espectroscopia é a ciência que ela estuda a interação da radiação com a matéria, né? No caso, quem permite quantificar essa interação é o espectrofotômetro. O espectrofotômetro, ele é um equipamento, né, de ampla utilização. É um equipamento que ele está em, como eu posso dizer, ele está presente em diversas áreas, como física, química e também como a bioquímica, por exemplo. E esse equipamento, ele é essencial quando se trata de aplicação em laboratórios, né? Tanto em análises quanto em pesquisas. Quando a gente fala da aplicação do espectrofotômetro em sala de aula, é importante ressaltar que essa aplicação, ela traz uma riqueza, né, no estudo dentro de sala de aula. Como o aluno, ele pode, no caso desse dispositivo, né, ele pode participar desde a construção até a aplicação. Então, eu posso dizer, pontos como interação da radiação, como que pode ser feita a classificação dos, das amostras, das, como que eu posso dizer, das substâncias. Tudo isso pode ser visto em sala de aula e o aluno, ele pode ver e participar de todo esse processo. Então, além de ser um equipamento utilizado em laboratórios de pesquisa, é um equipamento de grande aplicação dentro de sala de aula, para que o aluno possa ser preparado para trabalhar dentro, né, do estudo da interação da radiação com a matéria. Só que tem um contraponto. O custo de um espectrofotômetro é muito elevado. Isso dificulta a aquisição por instituições de ensino. Tendo isso em vista, né, essa dificuldade, foi desenvolvido, né, este projeto, que é um espectrofotômetro de baixo custo, que utiliza, por exemplo, webcam como grade de difração, utiliza um DVD, a lâmpada utilizada é uma lâmpada incandescente, que possui baixo custo, e a estrutura do equipamento é em MDF. E como é um equipamento de fácil montagem, que ele foi, né, no caso, desenvolvido para que seja de fácil reprodutibilidade, então é um equipamento que ele pode ser feito em acompanhamento com o professor pelo próprio aluno. Partindo disso, né, essa é a ideia do trabalho desenvolvido. propiciar o estudo da interação da radiação com a matéria dentro de sala de aula, aplicando isso em matérias como física e química. Bom, quais são os objetivos do trabalho, né? Desenvolver um espectrofotômetro de luz visível de baixo custo, utilizando como elemento sensor uma webcam. E desenvolver, no caso, né, um programa em Python que possibilite, né, a aquisição dessas imagens, no caso, capturadas pelo webcam. Então, foi desenvolvido também um programa em Python que permite que seja capturada a imagem e a partir da captura da imagem sejam gerados resultados, né, em relação à análise da amostra em questão. Bom, aqui nós temos a questão do diagrama de blocos do protótipo do espectrofotômetro. O espectrofotômetro, ele é composto por cinco grandes blocos sequenciais. Por quê? Nós temos uma fonte de luz que vai incidir em uma amostra. Essa fonte de luz que foi utilizada nesse trabalho foi uma lâmpada incandescente. e a amostra utilizada para teste foram corantes alimentícios em solução aquosa, sendo depositados em uma cubeta de plástico transparente. Passando o feixe de luz, passando, né, no caso, acredito que, assim, nós vamos ter uma adequação aí em relação a esse diagrama de blocos. Por quê? Nós temos o arranjo óptico, né, e após o arranjo óptico nós temos a amostra ali. Então, passando pelo arranjo óptico, ele é construído por três estruturas. Que estruturas são essas? Nós temos uma fenda de entrada, uma estrutura antirreflexo e uma fenda de saída. Passando por essa fenda de saída, nós temos posicionado, né, uma base para inserção da amostra, né, da cubeta, e aí, após isso, nós temos o detector, sendo o detector uma webcam. E, a partir disso, é feito todo o processamento, né, em computador, de preferência com o processador Corel i7. Partindo disso, dessa parte, né, do processador, nós temos o desenvolvimento, né, do programa em Python, que, no caso, esse programa, como eu disse anteriormente, ele é tanto para aquisição quanto para o tratamento dos dados. Então, no caso, o mesmo realiza, como que eu posso dizer, a captura do espectro, né, e essa captura do espectro é com base em um modelo, que é o modelo RGB. E a interface, no caso, ela vai exibir, né, ela vai permitir que você capture a imagem e vai te apresentar o espectro visível capturado na região de interesse, no caso, né, e, a partir disso, os resultados, que são as intensidades, né, e os comprimentos de ondas associados a três canais, canal R, canal G e canal B. Aqui a gente pode ver na figura 2 a interface. Bom, partindo disso, nós temos os resultados e discussões. Como eu falei anteriormente, foram utilizados, né, corantes alimentícios. E esses corantes alimentícios utilizados foram os corantes verde, foram os corantes, desculpa, vermelho, amarelo e azul. Esses corantes utilizados, né, eles foram aplicados e aí eu vou passar para vocês, basicamente, os resultados a partir, né, dos testes. Inicialmente, não foi feita uma mistura de corante em solução aquosa. Foi colocada apenas uma coberta com água. E o resultado obtido pode ser visto na figura 3. Após isso, foi feita, né, a mistura de água com corante vermelho. E aí nós podemos ver, né, como que eu posso dizer? Nós podemos ver o espectro visível capturado e o pico, né, de intensidade, o pico de comprimento associado a uma determinada intensidade. É importante destacar que a câmera, ela precisa ser calibrada. e ela é calibrada através da utilização de lasers. Nesse trabalho, a calibração da câmera foi feita a partir de quatro lasers com comprimentos de ondas distintos, no caso, né, cada um referente à sua cor, né. Então, os lasers utilizados foram o laser vermelho com 650 nanômetros, o verde com 532 nanômetros, o azul com 488 nanômetros, e o roxo com 450 nanômetros. Então, quando a gente observa a mistura, né, do corante vermelho em solução aquosa, a gente pode observar que o pico do comprimento de onda ali, né, o pico de intensidade em dado comprimento de onda, ele está dentro do esperado, de acordo com a calibração que foi feita, né, para trabalhar com esse equipamento. Além disso, nós tivemos, né, a mistura de água e corante azul, e como nós podemos ver, né, também o pico está localizado na região esperada, bem como, né, a questão da água, o corante azul e o corante amarelo, que foi para obter, né, o verde, a mistura incôrpente, né. E partindo disso, nós podemos ver que o pico associado a esse espectro visível também está dentro do esperado em relação à calibração do equipamento, né, que no caso é a calibração da webcam. Bom, partindo disso, de tudo que a gente pôde, né, ver, né, a gente conclui que o espectrofotômetro é, no caso, né, uma ferramenta potencial no ensino, né, de química e física nas instituições. Como eu falei anteriormente, ele permite, né, o desenvolvimento desse trabalho, ele permite que o aluno participe desde o início, né, da construção do espectrofotômetro até a sua aplicação. Então, é possível que o aluno, ele tenha uma riqueza de conhecimento partindo da análise específica da aplicação de cada componente dentro da estrutura geral. E, além disso, né, a gente tem a questão de que permite, né, que assuntos como espectro eletromagnético, de fundas eletromagnéticas, interação da luz com a matéria, estudo da concentração nas soluções, sejam, né, trabalhados em aula. Então, assim, é, a riqueza de... em relação à aplicação desse... desse projeto é potencial. E a gente tem que lembrar também que os resultados obtidos aqui, eles também, é, possuem aplicação, né, industrial. não só uma aplicação com base em sala de aula, mas também os resultados obtidos, eles são favoráveis, né, a uma aplicação em áreas específicas, né, no setor industrial também, né. Então, cabe estudo para se aplicar esse dispositivo, né, em análise de outras amostras, de outras soluções. Então, é, eu agradeço, né, ao IFES pela bolsa, pela oportunidade, né, de ingressar na pesquisa científica e agradeço, né, ao meu orientador, Flávio Garcia, né, por toda... por todo o auxílio, né, prestado, né, no desenvolvimento deste trabalho, né. Aqui é a foto, né, do experimento, do espectrofotômetro desenvolvido. Como nós podemos ver, aqui nós temos a fonte, né, de luz. Aqui nós temos as estruturas do arranjo óptico, como eu falei, uma fenda de entrada, uma estrutura antirreflexo e uma fenda de saída. Aqui nós temos a base, né, para colocar, né, a cubeta para a amostra. Aqui nós temos a webcam, o detector utilizado. E aqui nós vamos ter, né, a questão de inserir, né, o cabo USB, né, no processador, para que a gente possa fazer a aquisição, a comunicação e a aquisição dos dados, dos dados a serem analisados. É importante destacar que, aqui, como vocês podem ver, tem uma estrutura, né, que ela é total pintada, né, de branco, né. É importante destacar que isso aconteceu, né, isso foi aplicado para maximizar, né, a reflexão da luz no interior dessa estrutura. E tem as referências bibliográficas utilizadas, né, no desenvolvimento da apresentação. e eu agradeço a todos pela atenção e estou aqui para dúvidas, né, caso vocês tenham dúvidas. Beleza. Obrigado, Alexa, pela apresentação. Outro trabalho bem interessante também, né. Alan, então, vou te deixar com a palavra para que, em torno de cinco minutos, você faça as suas considerações. Ok. Alexa, parabéns pelo trabalho. Acho bem interessante. Acho que esses que estão relacionados com a parte de processamento de imagem, captura, né. Achei bem legal que você tem uma aplicação, né, um estudo, né, dessa, da... como que a radiação, né, interage com a matéria, né. Acho bem interessante. Eu queria que você resumisse, né, porque olhando agora, eu vi o experimento, agora eu consigo entender melhor como que foi feito. Qual era o processamento que você fazia? Por quê? Por que a importância de ser um sete? Esse ano você está trabalhando com Python, você capturava uma imagem, processar uma imagem era tão complexo assim. Como que era o processamento desse sistema? Porque eu vi lá que você obtém as curvas do RGB e no comprimento específico. Você faz uma média da imagem, depois você pega os canais. Como que é esse processamento? E resumindo. Resumindo. Bom, é feito, né, a captura. E esse tratamento, né, esse processamento de imagem é feito a partir dos estudos de intensidade. Então, a partir disso, nós fazemos os estudos de intensidade, fazemos o mapeamento, né, dessa questão, né, das intensidades relacionadas a, como que eu posso dizer, ao espectro associado. E a partir disso, né, você captura, você faz um estudo com base na intensidade, e aí é plotado um gráfico com base nesse estudo, nessa intensidade. Então, é feito um estudo relacionado à intensidade do canal R, do canal B e do canal G. E a partir disso, é traçado um gráfico apresentando, né, a análise em relação ao comprimento de onda, bem como a intensidade. E aí, a partir disso, a gente consegue analisar os picos, né? E o I7 é porque é muito pesado o processamento? Desculpa, eu não... É porque você falou que precisa de um I7. Eu não consegui ouvir, desculpa. Tá ouvindo? É, justamente por isso. Agora eu tô... Desculpa, porque tá cortando justamente por causa da internet. Mas, assim, é justamente por causa disso, porque requer um processamento muito alto. Então, você precisa de um processador pelo menos um I7. Eu fiz, né, os testes e tudo mais, e quando eu testava em um processador, no caso, em computador, né, rodava o código, né, em computador com o processamento, né, inferior, no caso, realmente, demorava muito mais o processamento. No caso, assim, podia deixar ali, daí ficava mais de cinco minutos pra sair no resultado, entendeu? E qual é o tamanho da imagem que você usa? A imagem... Então, é porque, se eu não me engano, ela... A imagem é de 600... De 40, 480? Acho que é. Acho que é. Tradição. Só que aí eu fiz algumas adequações. Então, também em relação a essa questão dos megapixels, né? Também fiz uma adequação em relação a isso pra tentar otimizar. E também, quando a gente faz, quando a gente roda esse programa, ele captura uma imagem a partir da webcam, só que ele joga pra questão do tratamento em si uma região que é uma região de interesse, no caso, né? E aí, é uma região um pouco menor. Você trabalha com uma imagem com menos... E quais são as limitações que você enxerga no seu projeto? Assim, tipo, por exemplo... É sempre importante a gente ter essa noção, assim, olha, nosso projeto, nosso equipamento funciona até esse limite. Depois disso, não seria interessante. Então, em relação à limitação, né? No caso, eu posso, assim, citar basicamente o detector. Então, assim, hoje a gente obtém esse resultado, que é um resultado muito bom, com um detector que ele é de baixo custo. Se você for analisar, né, no mercado as câmeras que a gente tem disponível, é um detector de baixo custo. Então, ele, de fato, ele permite que isso seja empregado, né? Que esse projeto seja empregado, de fato, com uma câmera não profissional. Entendeu? E hoje, o que limita o resultado obtido, no caso, é o processador. No caso, desculpa. É o detector. Porque esse mesmo projeto, ele foi testado com câmeras de... Com câmeras, como que eu posso dizer? Com câmeras melhores, entendeu? E de custo também mais elevado. E o resultado obtido, no caso, foi diferente, foi um pouco elevado. Mas isso não, como que eu posso dizer, isso não diminui a efetividade do equipamento. Porque ele funciona bem. Ele captura uma região de espectro visível que atende ao que foi proposto. Porém, com uma câmera melhor, você consegue sair, por exemplo, da região de trabalho. Você consegue aumentar a abrangência em relação ao que será capturado. Mas, dentro do proposto, atendeu 100%. E qual seria o trabalho futuro nesse caso? Um melhoramento, assim, que você enxerga? Porque você viu os outros trabalhos. Alguns estão utilizando, no caso, o recurso computacional. Seria uma FPGA, algo para tentar melhorar o processamento e tudo. Vocês enxerguam algo para melhorar, assim? O que seria? No caso do processamento, talvez você está falando de processamento ou está falando da questão do resultado? A abrangência de resultado. Aonde vocês vão aplicar? Qual seria o trabalho futuro, assim, na parte de melhoramento ou e aplicação também? Bom, a questão de melhoramento é com determinada... Mudando, né? Determinadas estruturas dentro do componente. Como eu falei, detector. Talvez uma grade de difração diferente. Porque, assim, foi utilizado um DVD. Ou seja, é baixo custo, é algo que a pessoa pode montar, né? Manualmente. Ela pode pegar um DVD, um DVD até mesmo já utilizado, né? E montar uma grade de difração. Então, aplicando, né? Essas mudanças de grade de difração, talvez, um detector, você consegue, talvez, sair de também, né? Trabalhar com uma determinada região. Trabalhar, quem sabe, não só com o visível, mas com o infravermelho, com o ultravioleta. Então, assim, você tem grandes... Tem muito pra onde crescer. Esse trabalho, ele tem boas ramificações. Então, assim, mudando um componente ou outro, você já consegue trabalhar numa outra região do espectro, por exemplo. Ok. Pra mim é isso. Parabéns. Obrigada. Tá certo, pessoal. Então, agradeço ao Alex novamente. Agradeço ao Alan também. E agora a gente pode retornar. Júlia, a gente pode fazer a sua apresentação agora? Ei. Tá me escutando? Sim, tô te escutando. Então, eu não consegui mexer na minha câmera do computador. Eu posso ligar a câmera do celular e acompanhar o slide pelo computador? Pode, pode ser. Pode ser? Pode ser. Certinho? Deixa eu repartir daqui. O áudio, ele tá bom? Tá certinho? Sim. O áudio tá bom. Eu tô vendo a apresentação. Você entrou na reunião com o celular pra abrir a câmera? Foi sim. Isso, isso. E aí eu vou acompanhar pelo computador. Sim. Eu só não tô vendo a sua câmera ainda. Não? Não. Tem certeza? Não tô vendo não. Alan, você tá vendo a câmera dela? Eu tô vendo. Eu não tô vendo não. Coloca no modo com aquele monte de opções. É. Pronto. Agora eu tô vendo. Eu passei. Eu passei pro lado aqui. Eu tô vendo. Beleza. Então... Deixa eu só consertar o celular aqui que ele tá meio... Essas improvisações. Mas vamos lá. A minha IC, o meu projeto, ele teve como tema o estudo e implementação de um módulo FFT-DFT em VHDL como base de um analisador de espectro com rádios de baixo custo. É... Vou começar falando primeiro o que que é um analisador de espectro. Ele é um instrumento eletrônico utilizado pra se conhecer as componentes harmônicos de sinais elétricos. A placa FPGA usada como referência e estudo foi a Ciclone VSTART. Ela é uma plataforma de desenvolvimento e prototipagem extremamente versátil constituída por uma série de blocos. A ideia por trás da FPGA, ela tá na sua flexibilidade porque ela permite o desenvolvedor realizar a descrição ou a construção no hardware no interior do encapsulamento. A transformada de Fourier, ela deixa a gente analisar as funções não periódicas. Ela é uma ferramenta matemática que realiza a transição entre as variáveis do tempo e de frequência. Na transformada de Fourier, tem a DFT e a FFT. A DFT, que é a discrete Fourier transforme, é um algoritmo matemático que ajuda no processamento dos sinais digitais, calculando o espectro de um sinal de duração finita. Já a FFT, que é fast Fourier transforme, ela é um algoritmo matemático em computadores que permite a aceleração das conversões feitas por DFT. E isso ajuda a reduzir muito as complexidades da computação. A IC, ela tinha como principal, quatro principais objetivos. Quero estudar o kit FPGA, que foi disponibilizado no campus, só que tem um porém. Assim que a gente aceitou a iniciação, logo depois veio a pandemia. Então, em nenhum momento eu consegui ter acesso a esse kit FPGA. Então, a solução que eu consegui arranjar foi pesquisar sobre essa placa, ver as características que ela tinha, ver como que ela funcionava e as possibilidades de aplicação. O outro objetivo era aprender as formas corretas e mais eficientes na descrição do hardware em linguagem VHDL e compreender a forma como se pode realizar operações aritméticas, soma, multiplicação, divisão e subtração. E, por último, eu tinha que estudar e implementar um módulo de FFT-DFT. Para realizar essa pesquisa, como eu não tive acesso à placa, eu, devido à pandemia, eu tive que usar um ambiente de desenvolvimento quartos. A Ciclone VSTART, ela pode obter o nível de energia, custo e desempenho necessários para aplicativos de alto volume. E, além do mais, ela é uma placa com baixo custo. O quartos, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, utilizado para desenvolvimento de sistemas digitais, utilizando FPGA. Eu escolhi o quartos porque ele era uma plataforma grátis, ela era bem completa e ela era fácil para aprender. Então, como eu já estava com pouco tempo, devido à pandemia, eu não tinha todos os recursos, eu precisava de uma plataforma que fosse bem completa, mas também não fosse muito difícil para eu poder aprender. Eu obtive um estudo acerca dos comandos básicos, a parte de adição, subtração, multiplicação e divisão, e pesquisas de códigos em VHDL sobre FFT e DFT. Nessa parte de pesquisas de código, eu pegava os códigos. O meu orientador disp кожou alguns códigos para mim, só para ter testando. Priendo mais conhecimento sobre a plataforma, tanto o quartos quanto o FFT e DFT, e eu ia testando, vendo os resultados, o que eu esperava e o que saía, tentando entender mais os códigos e... Calma aí! Ele ficou meio... Na conclusão, esse trabalho tratou de um estudo, desenvolvimento de ferramentas para aplicações em projetos futuros, que envolvam atividades de processamento digitais de sinais, tendo como foco a compreensão de FFT e DFT em VHDL, possibilitando a aplicação para projetos futuros, como, por exemplo, o desenvolvimento de um analisador de espectro de baixo custo, que não foi possível eu desenvolver, porque eu não tinha ferramentas, não foi possível, diante da pandemia, não tive recursos para isso. Eu queria agradecer muito ao IFES, ao CNPq, porque mesmo com todas essas coisas que aconteceu, eu consegui concluir a IC, não tudo que eu queria, mas foi de grande aprendizado para mim, e foi bom, porque foi meu primeiro IC, eu consegui iniciar no nome da pesquisa científica, e além da oportunidade de crescimento que eu tive. Aqui são algumas fotos, do lado esquerdo ficou a interface do programa que eu utilizei, do Quartos, e aqui do outro lado é a placa de FPGA, que tem disponível no meu campus, aqui tem algumas referências, e é isso. Tá certo, Júlia. Obrigado pela sua apresentação. Eu vou passar, então, direto a palavra ao Alain. Ok. Então, Júlia, realmente, nesse período que a gente está vivendo, realmente é complicado, principalmente pela não possibilidade de ir presencialmente em um laboratório, realizar os estudos, etc. Acho que isso acabou até prejudicando um pouco a sua iniciação, mas você não se abateu, isso é muito importante. Então, parabéns por isso. Eu queria saber de você, vamos dizer assim, se você tinha algum contato com programação antes. Não. E qual foi, vamos dizer assim, o que foi mais interessante que você gostou tanto de aprender nessa área, durante esse desenvolvimento? O que você achou muito interessante aprender? O que acontece? Eu comecei fazendo um curso, eu fazia sistemas de formação no campo e serra, eu caí lá de paraquedas, literalmente, aí eu fiz o primeiro período, como eu morava em Guarapari, eu ia para a serra todo dia, então, eu acabei, tipo assim, eu não consegui me identificar com a programação, eu achava ela muito difícil e eu fiquei, gente, mas não é possível que seja tão difícil assim que eu não consiga aprender. Mas aí, devido a alguns problemas, eu voltei para Guarapari, entrei para a área da engenharia, que era uma área que eu gostava mais, mas aí eu quis me desafiar com essa área da programação, que era uma área que eu já tinha tido algum contato e que eu não tinha me dado muito bem, e aí eu quis olhá-la com outros olhos, para poder aprender mais e tentar me identificar mais com ela. Entendi, não, e você foi tentar ouvir a HDL, que é uma linguagem muito, ela tem um nível de dificuldade muito grande, porque a forma de você pensar desse paralelo, então, alguns componentes lá, na realidade, algumas variáveis, etc., são realmente componentes, né? Então, você tem que analisar isso, então, realmente, vai exigir um pouco de complexidade. No caso, vocês vão continuar a pesquisa? O intuito é terminar esse projeto? É realizá-lo? Sim, a gente quer continuar, principalmente, porque a gente não teve contato com o Gabriel, a gente começou junto, né? Aí a gente só se dividiu, mas a gente não conseguiu ter acesso à placa, porque quando o professor, nosso orientador, ele veio oferecer para a gente, ele falou muito bem, ele explicou muito, ele fez a gente ter vontade de, tipo assim, super aprender, super desenvolver as coisas nessa placa. Então, quando veio a pandemia, a gente não pôs nem ter acesso a nada, então, é uma vontade nossa. Eu não sei se vai continuar com parte do lado da IC, mas a gente quer, por, tipo assim, ele falou tanto, que a gente quer tentar ver como que vai ser e como que ela funciona de verdade ali, né? No físico. Já poderia ser um projeto de conclusão, né? Exato. Não, eu conheço, é o Léo, né? Isso, o Léo e o Pedro. Eu conheço ele, eu fiz mestrado junto com ele na época, no doutorado também. Realmente, eu entendo essa empolgação que ele mostrou na hora, ele realmente era uma pessoa bem empolgada. Muito. E eu faço esses sistemas digitais com ele, então, foi justamente assim, quando a gente estava começando a ver FPGA e tudo, a gente já pegou logo a iniciação, então, foi, tipo assim, uma coisa que a gente ficou super na vontade e a gente acabou não conseguindo completar. A gente completou a IC, mas não da forma que a gente queria, não fazendo tudo que a gente queria. Perfeito. Não, eu vou dizer assim, eu gosto muito da FPGA, eu acho que ela acrescenta um conhecimento muito grande, eu acredito que ela vai ser muito utilizada no futuro. Então, acho que vocês estão no caminho certo de começar o desenvolvimento agora, no início da graduação, porque realmente eu acho que vai ser uma feature, vai ser uma skill que vai ser muito valorizada lá fora. Sim. Beleza. Então, é isso, gente. Beleza, obrigado, Alain. Não é o Leonardo, né, Júlia? É o Messi. É porque o Léo e o Messi, a gente fez... Não, o Léo e o Messi. O Léo e o Pedro, a gente fez junto com eles. Junto. E eu, o Gabriel, o Léo e o Pedro. E, na verdade, quem me ofereceu, ofereceu para a gente, começou tudo pelo Léo, e aí depois o Pedro entrou depois. Sim. Tá certo, pessoal. Então, obrigado, né? A gente está encerrando a sessão. Vou agradecer novamente ao Alain, parceiro de sempre aí. Agradeço também aos alunos, né, aos seus orientadores e aos que estão nos acompanhando. Então, a gente encerra essa sessão de engenharias, né, e deseja uma boa continuidade do evento aí a todos. Tá certo? Vamos tirar uma foto, todo mundo? Vamos tirar uma foto. Todo mundo ligando a câmera, nem se possível, para guardar esse momento aí, primeira apresentação de alguns. É, isso aí. Uma fotoprint nela. É uma fotoprint, né? Alexa está por aí ainda. Alexa aí chegando, levantando. Júlia. Júlia está por aí, não. A Júlia não pode ser. Então, vamos tirar um print. Acho que eu estou. Apareceu aí? Olha, ainda não pode ter por isso. Eu entrei pelo celular. Tenta sair do computador, Júlia. Deixa só no celular, que aí sai a outra. Peraí. Uma outra apareceu. Tenta, 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 tenta